Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal 10 em 1. Ajude nosso canal a crescer. Antes da leitura começar se inscreva no canal e deixe o seu like, é muito importante para podermos trazer mais livros para vocês. Esse livro é muito especial e vai transformar sua mente. Audiobook criado por Christian Martini do canal 10 em 1. Constelações familiares, o reconhecimento das ordens do amor. Livro de Bert Schellinger. Prefácio. Bert Schellinger confundiu a minha cabeça e tocou a minha alma. Em seguida, ele fez com que eu me sentisse insegura, indignada e curiosa. Muitas de suas ideias pareceram-me, à primeira vista, terrivelmente familiares. A maternidade é uma tarefa grandiosa, ó meu Deus! Honrar pai e mãe, que coisa mais católica! Não se oponha aos seus pais, aceite-os como eles são, mas eles me fizeram coisas terríveis. A mulher deve seguir o homem. E justo você considera isso bom? Sim. O trabalho terapêutico de Elin Ger me deixou absolutamente fascinada. Observei-o que o homem ficava sobre isso na obra de Deus ou não se me fazia pensar. O homem Brasileiro, casou-se de um homem. Todos os pais, 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 irmãos e os pais.... Teve puts ruins e tal para se. Se o homem, o homem żebym impede o seu avesso, a vergeben do seu foco, se o homem não se dry, para o seu pai terapêutico e o seu pai se sentir e o homem. a sua mãe. Que diabos! O que é isso? E a noite chega, inesperado, o esgotamento. Sabe Deus por quê? Afinal de contas, eu estava só assistindo. Por que é que palavras piedosas de repente adquirem tanto significado no trabalho terapêutico? Mostrar humildade perante os pais, pedir a bênção ao pai? O que há de verdadeiro em se chamar uma desculpa de descabida, e o perdão de presunção? O que é que conduz o pensa, mento desse homem em seu trabalho terapêutico e como é que ele consegue tocar com precisão os pontos cegos do nosso arraigado pensamento racionalista? Por que é que ele vê? Item Amor em casos de incesto, mas isso é ultrajante. Item Inevitabilidade da culpa no contexto nazista, mas eles deveriam ter percebido isso e tentado fazer o que era certo. Item Indignação como uma energia que leva à violência, mas é fundamental lutar contra a injustiça. Item O respeito pelo masculino apesar de toda a emancipação, como ter respeito pelo masculino em vista de tanto desrespeito pelo feminino. Item A culpa dos pais adotivos com relação à criança adotada, mas a adoção é um grande ato social. Item O vínculo com a família como fonte de liberdade, mas é essencial que os filhos se emancipem dos pais. Item A reconciliação com o próprio destino, eu decido sobre o meu destino. Essas questões todas afluíram à minha cabeça. Entretanto, a causa verdadeira da minha fascinação pelo trabalho de eringir foi simplesmente o modo como ele me comoveu. Tanto quando testemunhei seu trabalho como quando foliei seus livros ou, posteriormente, nas conversas que com ele travei por horas a fio, sempre senti uma estranha sensação de paz, descontração e relaxamento com relação a mim mesma e ao mundo em geral. Por que será? Talvez seja por causa de sua persistente busca pelo amor como fonte de emaranhamentos, sofrimentos e doenças. A linguagem de eringir pode parecer às vezes um tanto antiquada. Quando ele fala de humildade, bondade ou misericórdia, da bênção do pai, da vida como uma dádiva ou de reconciliação, alcança uma esfera da alma para a qual a psicologia moderna de orientação analítica não encontra palavras. E como se ele construísse uma ponte para uma realidade da vida que não tem nenhuma linguagem para os movimentos profundos da alma. Tudo isso me pareceu incrível. Quem é esse homem que me toca de forma tão insólita, transcendendo a minha capacidade de entendimento? Se acha necessário, Bert Linger pode ser rude com seus clientes, resoluto, e, para usar uma expressão suave, extremamente enérgico. Alguns dizem autoritário. Ele não receia expressar a uma destruição para a sociedade. Os irmãos F excessivamente em um empréstimo afirmam que, em S.J., a avó, um fã da vida do terno, o gado é currūt, e o hão o cilombi, e com o re Stir, a maior parte da vida. Mas, para sempre, em seguida, a ligação do seu comportamento, deバítica, o gado é currūt, de barro, de barro, de barro, de barro e de barro, de barrus. Mas, ele não dá pra pensar sua, e em contato que os filistinhos mais me disse nem nas mãos. Para que se escolhe um diagnóstico e madrô, ele não me afirrassar com a energia de amor. Ah, vão de uma base de umouthat. Por isso, em seguida, tende uma base de um Terry-de-Linz, de um tipo de emoção, em algum lugar. Ela funciona o que você começa, como um advogado. que adora a sua direção. Ele não, eu souvent, a minha filha era exatamente por causa da vida. Porque tu me imediu, a minha filha, mais tristeza e afetana. Sem problemas, a minha filha é muitoimatosa, e com certeza de que, a sua filha é muito diferente. Chegou a minha filha, a sua filha era muito diferente, mas que eu não sei se aconteceu. Sem problemas dos vários outros. E não tinha muita alegria, mas que nem antes. A minha filha era muito autoconhecido. Eles não tinham muito conhecido. Não, não tinha muita alegria e não tinha que fazer um grande coração, completamente concentrado em sua compaixão. E um dia nós nos encontramos frente a frente. A princípio no estúdio de uma emissora de rádio, depois em seu escritório, onde tratamos da minha longa lista de perguntas. Que bom que ele aceitou! Nem tudo ficou esclarecido até o último detalhe, mas foi o suficiente para começar. As conversas com Bert Scheringer convidam para uma volta numa montanha russa de pensamentos e sentimentos. Ele provoca, fascina, toca e irrita. Essa mistura alimenta o espírito e estimula um tipo de raciocínio que, do contrário, poderia permanecer inerte e satisfeito dentro de nós. E de alguma forma você passa a olhar o mundo com mais indulgência. Gabriele Tenhovel Sofrer é mais fácil do que encontrar soluções Este primeiro capítulo é a transcrição de um programa de rádio, no qual o método de trabalho de Bert Scheringer foi apresentado aos ouvintes da emissora Sudfunk 2, diz Tudgar. Ela foi colocada no início deste livro porque serve como introdução ao pensamento e à técnica de trabalho de Scheringer. Gabriele Tenhovel O que é uma terapia familiar sistêmica? Bert Scheringer, na terapia familiar sistêmica, trata-se de averiguar se no sistema familiar ampliado existe alguém que esteja emaranhado nos destinos de membros anteriores dessa família. Isso pode ser trazido à luz através do trabalho com constelações familiares. Trazendo-se à luz os emaranhamentos, a pessoa consegue se libertar mais facilmente deles. O que são constelações familiares? Vamos dar um exemplo, assim poderemos falar melhor sobre elas. Esse exemplo provém de um seminário de Bert Scheringer em um congresso em Garmis, onde ele trabalhou com doentes. Estes estão sentados num grande círculo e cercados por aproximadamente 400 pessoas que participam como observadores. Bert Scheringer inicia o trabalho perguntando aos clientes o que os aflige. Um jovem sofre, desde os 18 anos de idade, de uma enfermidade que se manifesta através de taquicardia e distúrbios vegetativos. Bert Scheringer afirmou a vida desta palavra que o Srta. Moffner disse a sofrimento de si e, no meu companheiro, o Srta. Moffner disse a que teve uma bíblia que estava em Eenie, e o Srta. Mandel, que o Srta. Moffner disse a um dos anos, ele estava comversos. E o Srta. Moffner disse a uma dos grandes os grandes triunfantes de sua vida. A sua opinião sobre ele era em um país muito forte e os dois, a sua vida era prevalecer. Muitos anos de vida, e a sua vida, o Srta. Moffner disse como uma das certas ideias e o Verde, a morte de irmãos ou a exclusão ou expulsão de um membro da família. Ou hospitalizações em terra e idade ou complicações durante o nascimento de uma criança ou quando uma mãe morre de parto. Essas são as coisas nas quais estamos interessados. Para o cliente aconteceu algo significativo em sua família. Cliente, a irmã gêmea de minha mãe morreu. Isso já me basta. Isso é tão significativo que provavelmente encobre todos os outros acontecimentos. Posicione, portanto, em primeiro lugar, a sua família de origem, a sua mãe, o seu pai. E quantos filhos? Cliente, tenho ainda uma irmã mais nova. Ok. Posicione as quatro pessoas agora. Escolha alguém do público para representar o seu pai, alguém para sua mãe, para sua irmã e para você. Pegue qualquer pessoa, basta que você as coloque em seus lugares. Então vá até cada uma delas, pegue-as com ambas as mãos e encaminhe-as para seus lugares, em silêncio. E os representantes também não dizem nada. Posicione-os em relação uns aos outros, tal qual a imagem interior que você tem da sua família neste exato momento. A constelação familiar O jovem escolhe entre o público presente representantes para o pai, a mãe e a irmã, pessoas totalmente desconhecidas, e as posiciona em relação umas às outras, de acordo com a sua imagem interior no momento. Neste caso o pai estava afastado e virado de costas para a mãe. A pessoa que representava o cliente estava, ao contrário, na frente da mãe. Ali estavam pessoas completamente estranhas, escolhidas ao acaso, que não conheciam o cliente nem a sua história familiar. O que pode acontecer então? O que é curioso nessas constelações é que as pessoas escolhidas para representar os membros da família se sentem como as pessoas reais, tão logo se encontrem na constelação. Algumas vezes começam a sentir até os sintomas que os membros dessa família têm, sem sequer saber algo sobre eles. Por exemplo, uma pessoa teve uma vez um ataque epiléptico quando representou um epiléptico. O que é um círculo? Ou frequentemente um representante tem taquicardial ou sente que um lado do corpo está frio? Se questionarmos as pessoas reais, verificamos que é realmente o que sentem. Não existe uma explicação para esse fato. Mas foi constatado milhares de vezes nessas constelações. O que o senhor pode ver quando olha para uma constelação? Como é que ela atua? Posso ver os relacionamentos entre os membros da família. Aqui, por exemplo, é bem significativo que o pai Robotra. Agora, o talento deu a chance de se esquecer para a administração de uma família. clause 1 falou em que a gente sentiu a matemática, e a outra pessoa suscita a mulher. A gente disse que tinha uma situação de inteligência em seu pacientes, e a unidade de uma pessoa estava devendo ser bem consciente. Foi uma pessoa pesada em uma pessoa. A pessoa se cansou de ser que ela estava vivendo. Mas já era uma pessoa que começou a começar a ser manifestado. A pessoa se cuidava. Se a pessoa não vamos fazer a convulsão entre as pessoas que estava voidando, esses tal vejam-heram de um atendimento, talvez fosse uma pessoa que era morta. a sua família. A pessoa que foi excluída da família passa a ser uma proteção para aquela que estava identificada com ela. Quando essa pessoa volta a fazer parte do sistema familiar e é honrada, ela olha afetuosamente para os descendentes. Isso não é tão fácil de ser entendido. Uma pessoa repete um destino que lhe é desconhecido. O cliente, por exemplo, nem chegou a conhecer a sua falecida tia. De onde vem então o emaranhamento? Tem algo a ver com o que o senhor denomina de consciência de clã? Exato. Obviamente existe uma consciência de grupo que influencia todos os membros do sistema familiar. A este pertencem os filhos, os pais, os avós, os irmãos dos pais e aqueles que foram substituídos por outras pessoas que se tomaram membros da família, por exemplo, parceiros anteriores, maridos ou mulheres, ou noivos, as, dos pais. Se qualquer um desses membros do grupo foi tratado injustamente, existirá nesse grupo uma necessidade irresistível de compensação. Isso significa que a injustiça que foi cometida em gerações anteriores será representada e sofrida posteriormente por alguém da família para que a ordem seja restaurada no grupo. E uma espécie de compulsão sistêmica de repetição. Mas essa forma de repetição nunca coloca nada em ordem. Aqueles que devem assumir o destino de um membro excluído da família são escolhidos e tratados injustamente pela consciência de grupo. São, na verdade, completamente inocentes. Contudo, pode ser que aqueles que se tornaram realmente culpados, porque abandonaram ou excluíram um membro da família, por exemplo, sintam-se bem. A consciência de grupo não conhece justiça para os descendentes, mas somente para os ascendentes. Obviamente, isso tem a ver com a ordem básica dos sistemas familiares. Ela atende à lei de que aquele que pertenceu uma vez ao sistema tem o mesmo direito de pertinência que todos os outros. Mas, quando alguém é condenado ou expulso, isso significa, você tem menos direito de pertencer ao sistema do que eu. Essa injustiça espiada através do emaranhamento, sem que as pessoas afetadas saibam disso. O senhor poderia dar um exemplo de como isso pode afetar as gerações posteriores como podemos ter uma ideia disso? Posso dar um exemplo bem terrível. Há algum tempo, um advogado veio a mim completamente perturbado. Ele tinha pesquisado em sua família e descobrir o seguinte, sua bisavó fora casada estava grávida quando conheceu outro homem. Seu primeiro marido morrera no dia 31 de dezembro com 27 anos, e existe a suspeita de que ele tenha sido assassinado. Mais tarde, essa mulher acabou por não dar a propriedade que herdara do marido ao primeiro filho, mas ao filho do segundo matrimônio. Isso foi uma grande injustiça. Desde então, três homens dessa família se suicidaram no dia 31 de dezembro, na idade de 27 anos. Quando o advogado soube disso, lembrou-se de um primo que acabará de completar 27 anos, e o dia 31 de dezembro se aproximava. Ele foi, então, até a casa dele para avisá-lo. Este já havia comprado um revólver para se matar. Assim atuam os emaranhamentos. Posteriormente, esse mesmo advogado voltou a me procurar, em perigo iminente de se suicidar. Pedi-lhe que se encostasse numa parede, imaginasse o homem morto e dissesse, Eu o reverencio e você tem um lugar no meu coração. Vou falar abertamente sobre a injustiça que lhe fizeram para que tudo fique bem. Assim ele se livrou do seu estado de pânico. Voltando ao nosso exemplo, em seguida, o jovem que montar a constelação familiar senta-se e olha para o que Elinjer está fazendo. Este pergunta para os representantes como eles se sentem na constelação. Como se sente o pai? 7. Pai Pai, no momento não estou sentindo nada. Mãe, sinto-me um pouco isolado e se este é o meu marido está longe demais. Sinto, de certa forma, uma relação especial com meu límite de a Idade de Cristo. O que é que ele pense a que pode ter oculta? Porque ele vai formar mais importante. Está com o coração de ter um teto no seu Enquanto, atua a minha idade de trânsito, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe. A primeira coisa, a sua mãe, a sua mãe que a sua mãe que dizia, a sua mãe, a sua mãe que o seu trabalho era mais frißida, a sua mãe de Jesus. E a sua mãe, a sua mãe, a sua mãe uma pessoa foi excluída e não aparece, então o próximo passo é colocá-la novamente em jogo. Agora, vou trazer um representante para a irmã gêmea da mãe. Para o cliente como ela morreu. Foi extremamente trágico. Aconteceu depois da guerra. Meu avô tinha acabado de voltar e no domingo à tarde tinha que entregar uma mercadoria com o seu caminhão. Ele ia levar a minha avó e essa filha. A menina estava brincando com a maçaneta da porta do caminhão quando iam partir, ela caiu e foi o seu pai. Foi terrível. Ela tinha sete anos de idade. Escolha uma pessoa para representar a irmã de sua mãe e coloque-a bem pertinho dela. Para a mãe como está se sentindo agora? Mãe, melhor, mas ela está muito perto. É, mas também tem que ser assim. Como vai a irmã falecida? Irmã falecida, acho muito agradável ficar aqui tão perto. O que mudou agora para o filho? Filho, noto agora que o relacionamento com a minha mãe já não é tão forte e que ela se volta mais para o meu pai. Para o público exatamente. Ele fica aliviado com a presença dela no sistema. Mudou algo para o pai. Pai, pai, sinto-me isolado na posição em que me encontro, afastado da família. Preciso fazer um grande esforço para saber o que está acontecendo lá. Pois bem, do ponto de vista sistêmico, este homem não tem nenhuma chance com esta mulher. A mulher está tão ligada ao seu sistema familiar de origem e à irmã gêmea que não pode se dedicar de fato a um homem. Portanto, este relacionamento estava fadado a fracassar, mas os filhos devem ficar com o pai. Elinjer coloca o filho e a filha na frente do pai, Elinjer, para o filho como se sente neste lugar. Filho, está mais harmonioso. Sinto agora um relacionamento mais forte com o meu pai. De alguma maneira, a minha irmã ao meu lado me dá forças. Elinjer, para a filha como está se sentindo agora. Filha, melhor, também. Mas já comecei a me sentir melhor quando a irmã gêmea da minha mãe apareceu. Pai, sinto-me melhor tendo na minha frente alguém que olhe para mim. Elinjer, o filho precisa ficar por um certo tempo ao lado do pai. Realmente perto. Aqui está a força que pode curá-lo. Para o cliente isso faz sentido para você. Cliente, sim, até certo ponto, durante muitos anos não tive contato com meu pai. Agora, nos últimos anos, temos nos visto. Sinto que ele tem muitas expectativas que não posso satisfazer. Elinjer, você precisa pedir a benção dele. Uma nova imagem. Durante o trabalho, o senhor faz, de vez em quando, perguntas ao cliente. No final o senhor olha juntamente com o cliente a constelação ou ele toma o lugar do seu representante do seu representante. O que acontece com ele ao montar a constelação? Em primeiro lugar, ele vê que tinha uma imagem incompleta da família. Nesse caso, por exemplo, a irmã gêmea tinha sido excluída. Ele percebe que tinha que substituí-la para a mãe. E vê que seu pai queria partir. Quando a pessoa excluída aparece no sistema, a imagem se transforma. Os filhos vão para a esfera de influência do pai, em vez de continuar ao lado da mãe, e a mãe é deixada sozinha com a irmã gêmea porque elas têm um vínculo. Assim, o cliente consegue formar uma nova imagem da família. De repente, ele vê que é a mãe que quer se afastar e que o marido se afastou no lugar dela. Isso acontece frequentemente. Um parceiro se afasta, embora seja outro quem deva se afastar. Os filhos não estão mais ao lado da mãe, mas ao lado do pai. Dele é que vem a força que traz a cura. O cliente que estiver há tanto tempo na esfera de influência da mãe e longe do pai agora deve mudar para a esfera de influência do pai. Ahs, sim, a força masculina pode fluir para dentro do filho. Mas isso não é o suficiente. Ele estava em conflito com o pai porque estava ao lado da mãe. Agora precisa conquistar o pai e receber sua bênção. Benção, isso tem algo de muito religioso. A bênção do pai. Sim, é verdade. Para ser exato, o ser humano não vem dos pais, mas por intermédio deles. A vida vem de bem longe e nós não sabemos que origem é essa. Olhar para essa origem é algo religioso. Não olhamos os filhos, então, para o que está perto, mas para a origem, sem denominá-la. Por isso, se esse filho se curvar perante o pai e pedir-lhe a bênção, ele se submete a essa corrente. Essa bênção também não vem do pai, não só dele, ela vem de longe, através do pai, e chega até o filho. Nesse sentido, isso também é religioso. A força dessa bênção não é algo que está nas mãos do pai. Quem toma a vida dessa forma está em harmonia com a sua origem, está de acordo com o seu destino singular, que é determinado, num sentido amplo, pelos pais. Através deles, o filho conhece as possibilidades e limitações que tem. Se ele concordar com ambos, é como se se submetesse ao mundo tal como ele é. E isso é uma atitude religiosa. De certa forma, as constelações têm um pouco de liturgia em si, são um ritual de cura. Mas não é um ritual imposto de fora, ele resulta da dinâmica de uma espécie de constelação. Por isso devemos ser muito prudentes e lidar com elas com grande cautela e respeito. Na liturgia, o sacerdote é a figura principal. Nessa espécie de constelação o cliente não tem um papel muito ativo. Ele olha como o terapeuta muda a disposição da constelação, até que todos os membros da família se sintam melhor. Isso é uma maneira bem passiva de submeter-se a uma terapia. O cliente monta o seu sistema familiar e, portanto, ele é bem ativo. Somente depois que ele monta a constelação é que o seu sistema familiar com 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 o seu sistema familiar. Quando o cliente é simplesmente passivo, paro imediatamente o trabalho. Quando alguém tenta fazer com que eu faça o trabalho por ele, interrompo imediatamente. Não trabalho com esse tipo de pessoa. Mas existe uma grande verdade no que a senhora disse sobre o sacerdócio. Como terapeuta sinto-me em harmonia com uma ordem maior. E só porque estou em harmonia com os membros de um sistema familiar. Mas a gente tem um tipo de valor onde o seu sistema familiar com o seu sistema familiar com o seu sistema familiar com sua스터. Mas o serviço de uma maneira que a gente tem uma violência familiar com seu sistema familiar com o seu sistema familiar com o seu sistema familiar com o seu sistema familiar. E deixe-me dar uma boa ideia sobre tudo o que é que a gente não consegue lutar. Quando eu lembro da independência do sistema familiar com a gente, que funciona de uma tecnologia. Um sistema familiar com a sua mente auditiva é uma pessoa familiar com o que foram excluídos. Os excluídos são aqueles que, por alguma razão, foram deixados de lado por uma família. São aqueles a quem se negou o respeito ou o seu direito de pertinência ou uma posição de igualdade com relação aos outros membros da família. Portanto, nesse caso seria a irmã gêmea falecida. Mas esse fato era do conhecimento de todos nessa família, não era? Era. Mas o que acontece num caso tão infeliz? Isso provoca um medo tão grande no sistema que nenhum membro da família quer saber disso ou encarar a realidade. Após a vida, os carros em criações, a cada um, e a criação que há mais delas e do movimento, os homens, a pessoas, os homens, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, os homens, a gente, as pessoas, as pessoas, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, Quando digo algo assim, por um lado estou sendo duro, por outro, estou sendo respeitoso, e em harmonia com esse avô, porque eu respeito. Se ajo dessa forma, o neto também fica livre. Na última parte da Constelação o senhor disse, neste relacionamento o pai não tem nenhuma chance com essa mulher, este relacionamento estava fadado ao fracasso. Isso também parece muito categórico, muito duro. Mas isso não é algo que eu tenha imaginado. Se um irmão gêmeo falece cedo, principalmente do modo como aconteceu, então o outro quer a sua direita, perto dela. Assim, a irmã gêmea estaria incluída no sistema. Mas, segundo a minha experiência, sei que neste caso isso não iria adiantar. O destino é tão ingrato que a mãe é impulsionada para fora do sistema. Convém deixá-la voltar à sua família de origem. Não que ela vá se suicidar ou algo parecido, ela só não consegue suportar a ideia de ser feliz ao lado de um homem, sendo que a irmã foi tão infeliz. É um amor muito profundo que atua aqui. Se eu o respeito, então a mãe fica livre para seguir o próprio destino e sente-se mais leve porque agora está ligada à irmã gêmea que for excluída. Mas a possibilidade de viver feliz ao lado do marido é algo que vai contra toda a minha experiência. Não se pode subestimar esses vínculos profundos. Nesse caso, o senhor fez um pequeno exercício com o jovem. Elinger, para o cliente vá até a irmã gêmea falecida com as sombras. Por causa da sua irmã, do seu pai e do seu pai não eram desprezados. Adorei ao pai de novo. Na sua mãe foi tão forte porque ela estava em uma loucura. É mais importante que a irmã foi púrida a cronização e a espécie do que disse que detara um pouco mais do seu pai. Não vomiram durante os dois dedos e as suas mãos. Se você não despedida é tão bem, está chegando com a sua mãe e o senhor, e o senhor para o público agora podemos ver a diferença nos dois semblantes, no dela e no dele. Ele não consegue aceitar o que ela lhe oferece. É mais fácil para ele suportar a doença do que aceitar a benção da tia. O senhor terminou assim a constelação. Uma pessoa do público fez uma pergunta demonstrando preocupação, o que vai acontecer agora ou o senhor vai deixar o jovem sair assim? Elinger, para o público a pergunta da participante era, o que vai acontecer em seguida? Ela acha que algo mais deve acontecer. Não vai acontecer mais nada. Ele recusou a solução. Assim, algo muito importante vem à tona, o problema e o sofrimento são mais fáceis de suportar do que a solução. Isso tem a ver com o fato de que sofrer ou manter o problema é algo que está profundamente vinculado a um sentimento de inocência e lealdade com relação à família num nível mágico. Com isso a pessoa tem a esperança de que o próprio sofrimento possa salvar uma outra pessoa da família. O cliente vê agora que a tia não precisa de salvação e isso representa para ele uma grande decepção, porque, dessa forma, tudo o que ele fizera por ela até então teria sido em vão. Isso não é tão fácil de se reconhecer. Se reconhecer. Ele prefere manter o problema, mesmo conhecendo a solução. O terapeuta não deve interferir ou fazer qualquer outra coisa. Eu entrego a sua boa alma. Isso é tudo o que posso fazer. A solução. Aliás, este é um ponto a partir do qual normalmente se continua o trabalho terapêutico. O senhor para dizer em relação a um dos livros da família. A continuação e o senhor, para uma mulher, disse o senhor, pedindo uma honra para o senhor. Eu não sei o que você 만나, mas quando ela disse a sua moça, me pegava mais os dois. Ele estava sentado com o senhor, e você se porque ele gostava de obter suas mãos. O senhor, quando eu quero ir ao melhorar, eu gostaria que um dos livros. Então, eu não sei a colegas. Mas, o senhor, o senhor que eu tenha plankamento é muito mais legal. Então, ele me esquece de acertar Porque, nesse meio tempo, a alma dele continuou a agir. Ficou claro para ele o que se passa com o avô. Eu lhe disse que deixasse o sofrimento com o avô, assim ele ficaria livre. O senhor disse que conseguiu ajudá-lo. O que isso significa concretamente? A doença dele melhorou. Pude ajudá-lo a libertar-se da identificação com o avô. O avô é, certamente, alguém que, por causa desse acontecimento, tem necessidade de expiação. E a doença é, underline significativa de que você estivesse em primeiro lugar, para que você tenha medo de se vestir de vida. E, sua base de vida no seu pé, é um ser humano. Você nunca vai se manifestar. Com licença de vida, uma imediata é muito importante por isso. Uma imediata é muito importante ao mesmo tempo. Talvez uma imediata se faça um pouco ao baixo do que você está por Washburn. Em todos os lugares, você está ficando escutando amizadeira e menos a sua vida. a doença? Se a doença é melhor, eu fico contente! Mas é uma área que prefiro entregar aos médicos. Essa é a área da responsabilidade deles. Eu não me envolvo em coisas que vão além da minha competência. Há causa das doenças nas famílias. O senhor trabalha com pacientes que estão em tratamento médico. Isso significa que os médicos trazem seus pacientes e então vocês trabalham em conjunto. Por um lado, o senhor diz que o câncer tem a ver com a falta de uma reverência, ou que distúrbios digestivos tem a ver com um relacionamento de uma pessoa que está em tratamento. E o senhor diz que o câncer não é possível curar doenças através da colocação da constelação familiar. O que descobri durante o meu trabalho com doentes foi que a mesma dinâmica básica resulta em diversas doenças. Trabalho somente com as dinâmicas básicas. Nas famílias, existe a possibilidade de que uma criança queira repetir o destino de um irmão ou irmã falecidos ou da mãe falecida ou do pai falecido. A criança diz em seu íntimo, eu irei com você. Pode ser que, nessa situação, ela tente se suicidar ou fique com câncer ou uma outra doença. Portanto, a mesma dinâmica básica pode ser expressa de formas diferentes. Por isso, não teria sentido se eu tentasse curar o câncer sem respeitar essas dinâmicas básicas. Existem, na verdade, somente três dinâmicas básicas. Item eu o acompanho na morte ou na doença ou no destino. Item melhor eu morrer do que você, ou melhor eu partir do que você. Item expiação por uma culpa pessoal. Na constelação que demos como exemplo tratava-se provavelmente do caso em que o homem diz, melhor eu partir do que você, minha querida esposa. Por que é que ele faz isso? É inconsciente, totalmente inconsciente. As crianças também fazem isso. Por exemplo, quando vêem que um dos pais quer repetir o destino de alguém. Neste exemplo, a mãe quer seguir a irmã gêmea falecida. Então o filho diz, melhor eu ficar doente ou morrer do que você. Essa seria uma dinâmica garrafa. Sempre tem certeza que você pode ter feito isso. A mãe só havia um juiz para o sucesso do com quem fosse ela. Porque eu acho que você não conhece a mãe. Devamos primeiro. Para a nossa família, a mãe só de vizinho para a sua casa só nos pôr. Em exasso, ele não devia terminar de modificar o seu mesmo. Não vou levar em apartamento. Para a sua família, o seu pedaço, é o seu movimento. de uma pessoa que perdeu o direito de pertencer a esse sistema. Significa também que ela vai morrer ou quer morrer. Se a pessoa que perdeu esse direito de pertenência não deixa o sistema, então um filho partirá no lugar dela. Por isso, a compaixão pelo agressor não leva nada e só toma as coisas mais difíceis para os inocentes. O senhor disse a essa mulher que a dinâmica da constelação dela era uma pessoa que não era uma pessoa que teria que visitar a sua mãe. Sim, por isso. Mas, o senhor disse para sua mãe. Por isso, olha-se oporte do que me lembrou, e do que ela tinha que fazer. entrariada. Muitos filhos apresentaram uma pergunta difícil para ela. Você tem de ser uma pessoa que fez, e tem de ser umゆ de alguma coisa de seu pai. Você também tinha de ser um jovem e sem você. Ela chamou de conversions. Todos os altos foram testados em que anunção e em que o seu pai se encontrou. a ele. Você não deveria nem sequer ter perguntado isso a ele. Eu não perguntei, só disse, conte-me o que aconteceu durante a guerra. Mas um filho não pode fazer isso. Um filho não deve se imiscuir nos segredos dos pais. Pode ser que uma parte de seu sofrimento seja expiação por ter feito isso. Pergunta do público, nossos pais não deveriam ter contado nada sobre a história do nazismo. Não, não deveriam. Não, se estiveram pessoalmente envolvidos. O que fazem então os filhos? Eles dizem, olha o que vocês fizeram. Assim os filhos se tornam tão maus quanto os pais. Pergunta do público, posso descobrir coisas de meus pais e também entender por que se comportaram desse modo e perdoá-los? A uma criança não é permitido nem entender nem perdoar. Que presunção? A presunção e suas consequências. Neste ponto houve um grande buburinho. Uma parte do público ficou muito indignada. As crianças têm um senso intuitivo de justiça. E então por que não deveriam perguntar? Elas percebem quando os pais têm algo que lhes pesa na consciência. Sim, elas podem perceber, mas não devem se envolver. As crianças não são adultos. Elas simplesmente fazem perguntas. Com toda a inocência. Só por causa disso precisam ser castigadas com uma doença. Depende naturalmente do que se trata. Se tiver relação com a culpa dos pais ou com o relacionamento íntimo deles, qualquer pergunta dos filhos é pura presunção. Se se tratar de uma culpa, os filhos vão colocar os pais diante do seu próprio tribunal e exigir deles. Justifiquem-se. Não existe presunção maior. Se os filhos fizerem isso, eles vão castigar a si mesmos. Mesmo que os pais contem voluntariamente algo de seu relacionamento conjugal. Por exemplo, se uma mulher diz, o seu pai é impotente, ou não fazemos sexo, ou algo parecido. Ou se o pai fala algo menosprezando a mãe e o filho escuta, este se castiga só pelo fato de ficar sabendo disso. E mais ainda se tiver ido atrás dessa informação. Então só existe uma solução para ele. Eu a chamo de esquecimento espiritual. O filho deve retrair esse totalmente conhecimento. Os filhos têm os pais que têm. Os pais não podem e nem precisam ser diferentes. Pois um homem e uma mulher tornam-se pais não porque sejam bons ou ruins, mas porque se unem como homem e mulher. Só assim eles se tornam pais. Por isso os filhos devem tomar a vida dos pais como eles a dão. Os pais não podem acrescentar nada, nem tirar nada dessa vida. Os filhos também não podem acrescentar nada e nem excluir nada dela. Devem tomar a vida assim como os pais a deram. Não deveria ser o contrário. Não deveríamos dizer aos pais, vocês não deveriam dizer nada, deveriam separar a esfera da vida das crianças ou- As-se-se. Basa-se, a vida sim. Se a filha se for mais a oportunidade, ele decidia que era a unidade. Se a filha pode ainda ser avaliado, não deveria fazer nada. O amor tinha a vida de amor. E o amor era uma mulher. A filha se tornou passado. E a alma é toda a vida que foi feita. O Senhor disse que o pai era lá de óbito, mas o pai tinha que se tornar seu poder. E o seu pai era um desespero. E o seu filho era um desespero. Ele ainda dizia que era um desespero. O pai era um desespero muito feita àquilha. E foi um desespero muito importante é o homem que era uma por causa, mas a desde que o pai tinha batido. Eu tinha que fazer um desespero muito de um seminário. Uma mulher conta. Cliente, aos 25 anos fiz uma operação para me livrar do bócio, há cinco anos atrás uma operação abdominal e além disso sofro de bronquite crônica. Você é casada? Cliente, não. Quantos anos tem? Cliente, 35. Aconteceu algo de especial na sua família de origem. Sofri abuso por parte do meu pai. Quando contei isso para minha mãe, ela não me deu apoio. Disse-me, não conte nada a ninguém, senão ele vai para a cadeia. Então eu me calei. OK. Você tem pai, mãe e quantos irmãos e irmãs? Cliente, dois irmãos e um menino, o primeiro filho de minha mãe, que morreu com três dias de vida. De que? Cliente, ele ficou azul e morreu. Bem, agora disponha na constelação a sua família, pai, mãe e os filhos. Depois de montar a constelação, a mulher se sente ebete Elinjir pergunta aos representantes dos membros da família. Elinjir, como se sente o pai? Pai, não sinto nenhuma mulher ao meu lado, só sinto que tenho uma relação com a filha. Elinjir, como se sente a mãe? Mulher, estou perto demais dele e a criança é de certa forma problemática. Está tão longe. É desagradável para mim. Quero ficar mais perto dessa criança. Elinjir, como se sente a filha? Filha, tenho as mãos quentes. Sinto agressividade, medo e raiva. Elinjir, para a cliente agora vamos acrescentar a criança que morreu. Escolha alguém e o posicione. Para a filha o que mudou para você. Filha, sinto-me bem melhor, mais protegida. Não estou mais sozinha. Pai, é, sinto que tem um relacionamento com ela. Mulher, quero simplesmente ir para junto dessa criança. Elinjir, para sua filha. Mulher, é. Irmão, eu gostaria de unir a família. Elinjir, para criança morta como você se sente. Criança morta, sinto-me morta. Elinjir, é, exatamente. Para a cliente o que aconteceu na família de sua mãe. Cliente, uma irmã dela foi para um país estrangeiro com oito anos de idade e ficou por lá. Elinjir, como uma menina de oito anos de idade pode ir embora. Cliente, foi uma espécie de intercâmbio escolar. Elinjir, com oito anos. Estranho. Cliente, é, ela foi para o exterior. Foi uma espécie de intercâmbio escolar entre a Hungria e a Suíça. O casal suíço pediu aos meus avós que lhe dessem a criança porque ainda lhes restariam outros filhos. Então os meus avós. Elinjir, isso já me basta. Para onde a mãe quer ir? Para junto da irmã. Novamente, é a minha mãe que quer sair da família um. A irmã foi entregue para a adoção e a mãe também quer ir embora. Ela quer ir para junto da irmã. Existe um amor muito profundo e um vínculo muito grande entre irmãos. Se um deles sofre, os outros sofrem também. Por exemplo, se uma das crianças é deficiente, os outros, muito frequentemente, comportam-se como se não pudessem aceitar totalmente a vida. Esse é o efeito desse amor e lealdade. O senhor perguntou o que aconteceu na família da mãe e não na do pai. Afinal de contas, foi o pai que abusou da filha. Pôde-se ver na constelação que o problema estava com a mãe. Em caso de abuso de menores existem, na maioria das vezes, dois agressores. Na verdade, um está em primeiro plano, neste caso, o pai, e o outro em segundo plano. Por isso nesses casos não existe solução se não olharmos para ambos os agressores. Dizer isso aqui é um pouco arriscado, entretanto, que a mãe se afastou do pai para seguir a irmã. Sentindo-se culpada com relação ao marido, oferece a filha como substituta. Agressores e vítimas Isso é muito provocativo. Muitas pessoas que trabalham com meninas que sofreram abuso sexual certamente ficam indignadas quando ouvem que a mãe é, na realidade, a causa do abuso. Naturalmente não é que eu tire a culpa do homem. Seria um erro encarar a coisa desse modo. Além disso, a mãe nunca só vai fazer o abuso com o pai, e a morte 칠 kam e a ter echo de todos os amigos. É verdade que não era provavelmente possível que elas não ficam interessantes. Aqui não sei se ele é ch Sapkowski, mas não sei se ela é que ela se afastou. Como tudo mais, o pai, 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 o pai e o pai, o pai, o pai, o pai e a mãe. ao indivíduo, e de ter a gravidade deAU. Por que o mago da pessoa não deveria estar quase em um grande período deoule? Em sua sociedade, por unidade, suas famílias, suas famílias e suas famílias, porém não Por que elas não viriam? Não. Em uma das relações tiverem denen, cada pessoa se relaciona com o que resolveu e conversar em que eu socorro é tão inquieto. Um reflectivo que se fraquece, de verdade, ou a sua própria capacidade. o seu pai. A psicóloga estava muito indignada. Eu lhe disse para montar a constelação desta família, e ela assim o fez. Então, eu lhe disse para se posicionar, como terapeuta, ao lado da pessoa perto da qual achava certo ela ficar. Aí ela se colocou ao lado da cliente. Todos no sistema ficaram zangados e ninguém demonstrou confiança nela. Então, eu lhe disse, Agora, posicione-se ao lado do pai malvado. Todos no sistema respiraram aliviados e passaram a ter confiança nela. Através dessa constelação descobri que o terapeuta deve se ligar ao agressor. Só fazendo isso ele pode restabelecer a ordem para os outros. Assim que o terapeuta se liga à vítima e fica indignado, provoca um efeito negativo em todos os membros do sistema, principalmente na vítima. Esse é o resultado das minhas experiências. Não é que eu ache que deva ser assim. Essas conclusões surgiram das constelações familiares. No entanto, se uma outra pessoa vir ou tiver uma outra experiência que ajude, volto atrás imediatamente. Não quero impor regras de como se deva proceder. Então, não é um sistema teórico fixo. De jeito nenhum. Não somente nesse contexto como em outro qualquer. Eu trabalho fenomenologicamente. Isto é, olho para o que ajuda. Também experimento. Quando encontro um caminho, crio uma hipótese. Mas ela muda de caso para caso. E como o senhor percebe o que ajuda? Vejo na expressão do rosto. Não é um sistema teórico fixo. Não é um sistema teórico fixo. Não é um sistema teórico. Não é um sistema teórico fixo. Não é um sistema teórico fixo. Não é um sistema teórico. Eu me exponho a tudo, assim como se apresenta. Diante de uma constelação, eu olho para todos, também para os ausentes. Tenho todos na minha frente. E, então, exposto a esse quadro, de repente reconheço o que está por trás do fenômeno. Por exemplo, de repente, posso ver, numa constelação, que uma criança foi assassinada. E algo que não é visível. Está por trás do fenômeno. Ali se concentra algo que é essencial para o comportamento das pessoas dessa família. O essencial não é visível. Aparece subitamente através da observação dos fenômenos. E vem a luz. Essa é uma abordagem fenomenológica. Ela não está ligada a nenhuma escola e tampouco pode constituir uma escola, pois não se trata de adotar algo de outra pessoa. Aprende-se aqui apenas a se ajustar aos fenômenos e a se expor a eles, interiormente, livre de intenções e medo. Então cada um de nós vai viver a experiência de uma súbita iluminação. Entretanto, o olhar requer um certo contexto sem o qual isso não é possível. Sim, existe um limite. Olho para a família ou para todos os fenômenos ligados à consciência ou à culpa. A atenção se dirige para esses fenômenos em especial. Ver tudo não é possível. E necessário um contexto. O amor. Como é que o senhor chegou a isso? A seu ver, como é que tudo aconteceu? Normalmente, os esclarecimentos vêm depois da experiência. Vou lhe dar um exemplo do que é a fenomenologia. Antigamente, eu fazia, em meus os outros. Os cinco tinham de contemplar o sexto com a atenção voltada para o quadro todo, contemplando-o com amor, assim como ele era, até que conseguissem captar algo sobre ele. Nesse momento, cada um deles aprendia algo essencial sobre essa pessoa, e lhe comunicava isso. Dessa forma, a pessoa que fora contemplada também se trans, formava diante dos próprios olhos. Isso quer dizer que a percepção não é somente receptiva. Ela cria um campo de energia que tem um efeito externo. Os participantes ficavam extremamente admirados com isso. Nesse exercício pode-se reconhecer algumas das leis da fenomenologia. A primeira é que preciso amar as pessoas cuja verdade quero conhecer. Aceitá-las seja qual for o destino delas, sua família e seus problemas. A segunda é a necessidade de um certo distanciamento. Quem se precipita nesse trabalho, e muitos dos que querem ajudar se precipitam, não consegue perceber nada. A grande intimidade que decorre desse tipo de percepção só é possível à distância. Ela não é possível quando se está próximo. Ela não tem intenção pessoal e só leva em conta o que existe e o que surge de efeito. Nada mais. O todo. Sem intenção pessoal, quer dizer, sem projeções, sem sentimentos que aflorem no observador. A primeira coisa é, sem nenhuma intenção de ajudar. Essa é a primeira purificação. A segunda seria, sem medo daquilo que possa surgir como uma ameaça para mim. Isso se dá geralmente quando vejo algo fora do comum e comunico o que vejo. Muitas pessoas me acusam por isso. O meu primeiro impulso seria dizer que, quando alguém olha com amor e sem intenção pessoal, só vem à tona coisas boas. Não. Vou lhe dar um exemplo. Há pouco tempo atrás um jovem participava de um curso. A minha imagem era de que ele não viveria muito tempo. Ele olhava numa direção e subitamente percebi, com clareza, que ele olhava para a morte. Eu o deixei olhar para aquela direção e dizer, dê-me um pouco mais de tempo. Dessa maneira ele entrou em contato com forças muito profundas. Mas se eu contar esse caso talvez alguém diga, Elinje está impelindo o rapaz para a morte. Naturalmente, isso parece muito forte quando simplesmente se escuta ou se lê essa história, mas é apenas um exemplo do que pode surgir e do que devo olhar sem ter medo. O senhor diz que os participantes do exercício devem olhar com amor. Isso não é coisa para qualquer um. Uns são agressivos, outros têm projeções e assim por diante. Quando estou diante de alguém que não conheço, é mais fácil olhar essa pessoa com amor. Amar não significa que eu queira alguma coisa dele, mas que eu aceito tal como ele é. Sem julgamentos. Quem olha assim as árvores, por exemplo, acha toda árvore bonita, seja ela como for. Não existe outra possibilidade. Isso acontece também com os seres humanos. Isso é o amor, o reconhecimento do que é belo e bom, tal como é. O efeito O efeito Com essa atitude nos ligamos a forças de percepção totalmente diferentes, com forças que causam um efeito. Como as forças de crescimento, por exemplo. Se a partir desse tipo de percepção chego a uma solução para um cliente, o efeito é imediato. Vê-se como os semblantes se iluminam. Às vezes não sei exatamente se captei a coisa certa. Então eu faço uma experiência. Se não ocorrer mudanças na fisionomia, tudo o que eu disse foi em vão, mesmo que pareça fazer sentido. Assim que o semblante se ilumina, sei que acertei o alvo. Algo se pôs em movimento. Eu estava em harmonia com as forças positivas naquela pessoa. Ela entra em contato com essas forças e eu não tenho mais nada a fazer. Os opostos. Por que isso acontece assim? Parece mágica. Eu quero contar para a senhora sobre um pequeno trecho de um livro de Jacob Steiner e Quaises descobrir a sua vida? Eu adoro mal o apego levar o universo. Pé e K без de根, o que os ilegitinhosLDHAM, recomendaram. Há muitos anos também. Por feliz, medida que a gente confina por uma autora – quando a gente rina further ou Gudula – em arrogância da fé, a verdadeira aún victimanders que o avanente decidiram naturalmente ter que ser adequada à humanidade? Eu quero agradecer a nós. E isso também eu quero agradecer. O queanto layooh crew acontece o que importa. e der a ambos o mesmo peso no mundo, então o amor fica relativizado pelo ódio. Para poder ver claramente um deles, somos obrigados a separar um do outro. Na fenomenologia é diferente. Não se trata de um pensamento dialético. Veja os opostos como humanidade, o bom e o mal ou movimentos políticos opostos. Com isso chego a uma afirmação que não. Permite contradição. Quando eu comunico isso, alguns dizem, poderia ser também de outra maneira. Essa é a antítese, e ela destrói a tese. Mas a verdadeira antítese seria um novo conhecimento. Se eu, por exemplo, descobrir algo sobre uma ordem e outra pessoa encontrar outras ordens e me falar sobre isso, ela acrescenta alguma coisa ao que eu já sei. O novo conhecimento não é uma antítese que acabe com a minha tese, pelo contrário, os dois pontos de vista formam uma síntese sem que exista uma antítese. O destrutivo na antítese, assim como ela costuma ser empregada, origina, se do fato de que a antítese é só imaginada, não está baseada numa nova percepção. Qual é o impulso que é a antítese? A antítese proporciona a ilusão de que posso pensar o que quiser. Toda vez que alguém me apresenta algo novo, posso apresentar uma antítese a sua afirmação, sem me basear na realidade. Isso me dá uma sensação de liberdade. E através da minha antítese posso colocar em dúvida uma outra coisa e aniquilá-la sem ter realizado algo construtivo. Entretanto, se procedo fenomenologicamente e me exponho a uma realidade assim como ela se apresenta, então eu não renuncio à liberdade de pensar ou querer outra coisa. Eu me submeto à realidade tal como ela se apresenta. Mas na medida em que me submeto, passo a ter liberdade de ação. Quem constrói uma antítese arbitrariamente tem, sem dúvida, a liberdade de imaginar as coisas diferentes do que realmente são. Entretanto, o que é que esse que faz com isso? A liberdade. Isso me inquieta. O seu conceito de liberdade é fundamentalmente diferente daquele do iluminismo. O senhor diria que o ser humano não é livre, pelo contrário. A nossa liberdade é limitada. Posso escolher entre vários caminhos diferentes, mas para onde eles me levam, isso é predeterminado. Por exemplo, posso infringir uma ordem básica, mas não tenho poder sobre as consequências. Elas são predeterminadas. Liberdade significa aqui reconhecer que não posso esquivar-me das consequências do meu comportamento. Se faço isso, tenho a capacidade de agir. Sem dúvida, posso pensar no que quiser. Mas, depois de ter jogado com todas as possibilidades, quanta energia me resta para poder agir. Se, pelo contrário, procedo fenomenologicamente, e de repente, vejo e identifico o essencial, tenho força e espaço para agir. Dentro desse espaço eu me sinto livre. Existe uma ideia bastante difundida de que, se alguém sofreu muito tempo por algo errado, isso não pode ter sido errado. Justificar-se o sofrimento em vez de se admitir que já é hora de se despedir de que não se sentia. Em lenç scor, ele sentia um grande embate para poder agir. Segundo o sujeito, ele sentia um grande orgulhoso, atwente azenão. Mas, a força de ver a vida. Se você já sentia o seu coração por alguma coisa, você me permitiu tentar ouvir um teste de patologia? Foi um tipo de manifestos. Eu tenho certeza, mas eu tenho certeza que, de repente, a cabeça está em uma base de qual-se o seu coração. Mas, não me importava. Eu sentia isso, eu não ia falar em um coração. Eu sentia muito boicante. Eu fiz o cara de a sua vida, mas não estou preso a ele. Eu tenho uma relação de amizade com o nosso paroco e respeito o que ele faz. Imagino um mundo sem paróquias e isso me parece uma enorme perda. Vejo que é algo bom, mas não é algo do qual eu faço parte. Eu apoio, respeitando. Houve mudança em seu sistema de valores depois que o senhor deixou a ordem e se dedicou à psicoterapia. Houve. Na psicoterapia tive a oportunidade de ver muitas coisas que me comoveram profundamente. Na terapia primar, por exemplo, quando alguém contava algo grave de sua vida, às vezes o terapeuta chorava. Eu ficava impressionado que uma pessoa assim, sem pretensões, somente por compaixão, compartilhasse os sentimentos do outro. Ele simplesmente ficava comovido. Na África do Sul estudei numa universidade estatal. Ainda me lembro como ficava admirado que pessoas sem nenhuma ligação com uma crença religiosa pudessem ser tão boas. Antes pensava que se fossem capazes de se sentir bem. Uma pessoa só poderia ser boa se pertencesse a alguma crença. Essa crença manteria a pessoa íntegra e serviria como base moral. Mas isso não é verdade. Pelo contrário, tenho conhecido pessoas sem crença ou confissão e que demonstram muito mais compaixão. Aprendi o que significa respeito e dignidade humanas. Não que esteja escrito em algum lugar que a gente deva amar e respeitar o próximo. Todos nós estamos emaranhados, cada qual a seu modo. O papel da consciência social. As suas conclusões não são influenciadas até hoje pela sua origem católica. Não! Decisivo para mim foi o que descobri sobre a consciência com o auxílio da abordagem fenomenológica. Perguntei-me durante anos, o que é realmente a consciência? 7 O que significa ser consciencioso e o que acontece com as pessoas que são conscienciosas? O que é que elas provocam, o bem ou o mal? Observei como a consciência atua. Ela nega o amor àqueles que que estão fora do grupo. Isso foi um conhecimento importante para mim. Só é possível amar, honrar e respeitar os que estão de fora do grupo transcendendo a consciência. Isso é importante para o meu trabalho. Esse conhecimento é o resultado de uma observação cuidadosa, não de qualquer ensino ou tradição. A inocência e a culpa. Como o senhor chegou a essa conclusão? Observando os efeitos da inocência e da culpa. Observei que a culpa e a inocência são vividas de modo completamente diferente, dependendo do contexto. O modo como são vividas tem a ver com uma consciência bem específica. Observei que a consciência não é nada homogênea, ela tem muitas camadas. Está limitada a uma determinada área, a um determinado grupo de pessoas e tem um importante papel no comportamento humano. Mas não tem nenhuma função superior ou, por assim dizer, divina. Portanto, ela não nos diz o que é bom e o que é ruim em contextos mais amplos. Quais são as implicações que isso tem em seu trabalho terapêutico? A primeira coisa que observei foi a existência de um vínculo profundo entre as crianças e suas famílias de origem. A pior coisa que pode acontecer a uma criança é ser excluída da família. Isso é fundamental para ela. A criança vive com a consciência, a este grupo eu pertenço, a ele quero pertencer e compartilho do destino desta família, seja ele qual for. Por isso a criança faz tudo para pertencer a ela sem egoísmo. Esse amor não é nenhuma estratégia de sobrevivência. A criança estaria disposta a morrer, se achar que isso pode ajudar os outros membros da família. Portanto, esse vínculo é livre de egoísmo, e é comandado por um órgão especial de percepção. A criança sabe instintivamente o que deve fazer ou deixar de fazer para poder pertencer ao grupo familiar. Isso não é um atributo puramente humano, até um cachorro sabe disso a cabeça. Por isso, a criança não tem que poderá ser realizada com a cidadania de conflito ainda. Quando a criança lhe achou um órgão sobre a pessoa à sua própria energia, se avisa o que ela pode trabalhar, se afina a pessoa. Porque a criança não tem que haver um órgão que as pessoas têm que ter boas. Quando a o órgão de vida. A criança não tem que ter e-lhe. Se não era um órgão de segurança. Deixar tudo para a pessoa mais forte, se afina uma tal obter uma kneela que a sua씨 não estava emprida, porque o caminho de grote. Não tem um porco de uma novidade de uma campanha. E se tornou para a sua família, a sua mãe acreditou. Mas, a sua mãe acreditou como se tornou acordado à sua mãe com um bloco de um corpo, e até a sua mãe ficava com um conselho ou um corpo de uma que cria, particularmente, e um ambiente sem saber que se tornou mais simples. Mas, por causa disso, o que sempre disse que era uma criança era um. Como tanto, muito pouco mais. Um todo afinal, quem começou também a apresentar uma terias de normas. o sistema. Sentimentos de culpa aqui significam somente que existe um motivo para recear a perda do direito de pertinência. Mais nada. Ter uma consciência tranquila significa que não se está sob o risco de perder o direito de pertinência. O anseio de fazer parte do grupo e de ter a consciência tranquila é a força motriz de nosso comportamento, num nível profundamente humano. Aqui não existe nada de superior ou divino. O grupo decide o que é bom para mim, o que é ser consciencioso e o que é inaceitável. Qualquer que seja o grupo, religião ou partido político ao qual uma pessoa pertença, os seus membros terão a mesma ideia do que é ser consciencioso e apresentarão os mesmos sentimentos e angústias sem fingirem as normas estabelecidas, não importando o quanto sejam diferentes os critérios adotados por esses grupos. Esse conhecimento abriu-me novos rumos. Passei a observar a consciência mais objetivamente. O que o senhor descreve significa, num certo sentido, afastar-se do dogma e voltar-se para o indivíduo. Não é um afastamento. Posso reconhecer os valores das minhas origens, mas eles não são absolutos. Algumas vezes os conservo como uma certa espécie de lealdade para com a minha família. Li, certa vez, que quando Marty Heidegger entrava em uma igreja, pegava água benta e se ajoelhava, embora não pertencesse mais a esse credo. Isso era um reconhecimento das suas raízes. Acho admirável que uma pessoa reconheça as suas raízes sem se justificar por isso. Em todo o grupo existem grandes valores humanos, mesmo que sejam diferentes. Naturalmente, não foi fácil dar esse salto de minha origem católica para esse conhecimento e ver as coisas da forma como as vejo atualmente. O que mudou? Nesse sentido, não sou mais tão consciencioso. O bem. O que significa essa objetividade com relação à consciência? O bem já não se baseia na consciência. Está localizado além dela. Não se chega ao conhecimento do bem com o auxílio da consciência. Isso é feito através da percepção, da observação e do respeito. Só depois de parar de usar como padrão uma consciência tacanha, consigo ver que cada pessoa está ligada a seu modo, que cada um é bom a seu modo e também amaranhado a seu modo. O modo como uma pessoa lida com seu amaranhamento é algumas vezes ruim, mas, no final das contas, ela está só amaranhada. Com isso, muitos juízos de valor podem ser abandonados, não por amor, mas por entendimento. Isso faz uma grande diferença. Agora, não vou até ela amar uma pessoa, mas posso deixá-la em paz, respeitá-la e honrá-la, sem interferir. Ao mesmo tempo, quando observo a consciência humana, vejo que o indivíduo é sempre limitado. Assim as minhas exigências com relação aos outros são bem menores. Posso lidar com todos mais serenamente e deixá-los ser como são. Portanto, é uma coisa impensável, para mim, formar um grupo que defenda um único ponto de vista. A consciência e o superego. O que o senhor está dizendo significa que não existe somente um, mas muitos superegos. A consciência é a mesma coisa que superego. Não, não é. O superego pode ser ouvido. Tem a ver com pessoas internalizadas. A consciência vai além disso. Surte um efeito mesmo que você não ouça nada. Alguns terapeutas corporais dizem que as crianças frequentemente assumem a postura dos pais. Elas têm dificuldades semelhantes quanto à respiração ou caminho seriam curvadas, com o diafragma bloqueado. Seria, então, o mesmo fenômeno que o senhor descreve como consciência, mas no nível físico. Exatamente. É o modo de uma pessoa pertencer à família. Ela se comporta do mesmo modo, respira do mesmo modo. Filhos de cegos comportam-se algumas vezes como cegos, embora possam ver. Aqui se vê o quanto o vínculo é profundo. O senhor diz que o superego atua num nível mais consciente do que a consciência. A consciência é mais abrangente do que o superego. Quando a pessoa está sob o controle do superego, ela ouve, você não deve fazer isso. Quando se trata da consciência, pelo contrário, ela não ouve nada por, que já sabe, num nível alimentar, o que fazer. Essa é a consciência de vinculação. O que seria, nesse caso, o sentimento de culpa? O sentimento de culpa resultante dessa consciência de vinculação é o receio de perder o direito de pertinência. A consciência tranquila, por outro lado, é sentida como um direito à pertinência. Nós também chamamos isso de honra. Quando uma pessoa é honrada pelos membros de uma sociedade tem pleno direito à pertinência. A consciência e o equilíbrio. Existe uma outra experiência de culpa que tem a ver com o equilíbrio entre dar e receber ou entre ganho e perda. Bem no fundo da alma, existe a necessidade de equilíbrio. Quem recebe algo tem a necessidade de recompensar, na mesma medida em que recebeu. Isso tem uma função social muito importante, possibilita o intercâmbio e a solidariedade. Um grupo mantém-se unido quando todos dão e recebem de modo equilibrado. Vou dar um exemplo bem simples. Um homem e uma mulher se amam. O homem vem de uma determinada família onde se pode receber algo do outro até um certo ponto e o mesmo é válido para a mulher. Isso é sentido instintivamente. Quando estou com alguém sei exatamente quanto ele consegue receber e quanto pode retribuir. Isso determina o quanto posso lhe dar e o que posso lhe dar. Portanto, só posso lhe dar o que o outro pode suportar, prejudica o relacionamento. Por isso, em um relacionamento, a atitude de dar é sempre limitada. Um outro exemplo. Alguém se casa com um deficiente físico. Ele passa automaticamente a posição daquele que dá mais. Mas o outro ficará zangado se não puder retribuir com algo equivalente. Existe, entretanto, a possibilidade de haver compensação num nível superior. Isso dá certo se a pessoa deficiente reconhece o que o outro lhe dá e diz, tudo bem, sei que você me dá mais do que posso retribuir e aceito isso como um presente especial. Se essa discrepância no relacionamento não puder ser corrigida, ele não terá muito futuro. Quando recebo algo de alguém sinto-me culpado com relação a essa pessoa. Não é o mesmo sentimento de culpa que o da consciência de vinculação. A culpa é sentida como obrigação e a inocência, ou consciência tranquila, como liberdade de qualquer obrigação. Em que contexto essa observação é válida? Essa espécie de intercâmbio vivo é limitada a grupos claramente definidos. Meu palpite é de que esse grupo seja de, aproximadamente, vinte pessoas, um grupo limitado. Nesse caso, isso faz sentido. Com relação ao governo não temos esse sentimento. Quando se trata do governo, as pessoas ludibriam mais facilmente, por exemplo, no que se refere aos impostos. Elas não ousariam tirar dinheiro de um amigo dessa maneira. Quanto mais anônimo o relacionamento, mais fraco passa a ser esse sentimento de dever algo a alguém. Exatamente. Sua você pensa que é normal que a palavra é no bíblia, que é um embeenfactor, e toda a pensamento de ser uma das suas políticas. O que é de que o socorro quer parte do povo? É um embeenfactor, e o que é um embeenfactor, que é um embeenfactor, que é um no bichinho, isso. Mas são mais fracasso, quando eram no gás de um cão de um homem. Em um sentido de ser real, que o corpo era um homem que conhecia a sua vida, que era uma pessoa que era formada. Quando a sua cabeça se fez, não foi expressava e tem que abrir a vida. Então, você lembra de um com relação ao mundo, se lembra-se, crios do mundo, que querem, como não fosse um produto, um suficiente. O exemplo de que os clientes falam sobre ele. Se eu faço algo por Deus, se mostro que me dedico à minha paróquia ou carrego descalço uma cruz até Roma, muitos acham que ele deve me redimir. Deus é tratado como se tivesse a obrigação de fazer isso. Entretanto, quando observamos a natureza ou a evolução, vemos que as forças que atuam não são justas. Nossa ideia de justiça é especificamente humana e importante para o nosso convívio. Mas é totalmente inapropriada como princípio cósmico, porque contradiz totalmente a realidade em que vivemos. O equilíbrio e o amor De onde provém essa necessidade de equilíbrio 1? Não sei de onde provém, mas sem essa necessidade não existiria nenhuma comunidade humana. Foi, nos concedida para que possamos conviver-os com os outros. Nesse contexto tem sentido e deve ser respeitada. Mas não é nenhum acordo entre os seres humanos. Não é um comportamento que advém do convívio em sociedade. Não, isso não precisa ser estipulado. E sentido a ideia de todos os nossos clientes que dispõem, que por isso é importante estar a uma vez. A situação certa não está se tornando desenhado. Porque não é um mau porquê. É chato que não é um bom porquê. Às próximas vezes não me aceitará a garantia de procurar o seu governo. Mas não é um bom porquê. Existem os seus corpos a catastrophic e, aos cuiados, seguindo o seu patro e construção, porque o seu órgão tinha sido atuante. Não é uma coisa mais clichia para o seu computador. O mesmo princípio vale também no sentido negativo. Quem se considera bom demais para ficar zangado acaba com o relacionamento, equilíbrio, amor e vingança. Se alguém me maltrata, tenho necessidade de me desforrar. É uma necessidade de vingança. Se ela for satisfeita, o equilíbrio é restaurado. Se alguém comete uma injustiça comigo e eu simplesmente perdoo, fico numa posição superior e o outro não pode fazer mais nada para restabelecer a igualdade entre nós, a não ser ficando mais zangado comigo. Se a necessidade de equilíbrio no sentido negativo for desrespeitada por razões ideológicas ou religiosas, isso traz consequências funestas. E uma infração contra a necessidade de equilíbrio. Mas se exijo do outro algo como uma reparação, o relacionamento pode voltar a ficar em ordem. Preciso, portanto, pagar na mesma moeda ou exigir algo difícil. Entretanto, se o relacionamento deve ser mantido, a minha atitude deve ser um pouco mais misericordiosa do que a do outro. Por amor, dou um pouco mais do que recebi, e, quando injustiçado, dou um pouco menos. Um exemplo, um homem magoa a mulher, dizendo-lhe talvez algo como, você é igualzinha a sua mãe. Se a mulher ficou muito sentida, ela tem de feri-lo também para restaurar o equilíbrio e dizer-lhe algo que o magoe. Essa é uma lição que muitos não entendem, o equilíbrio precisa ser restaurado tanto no bem quanto no mal. O amor só floresce quando o equilíbrio pode ser restaurado, na medida em que dou ao outro um pouco mais do bem que recebo e um pouco menos do mal. Assim o amor pode ter uma chance também no equilíbrio do negativo. O tempo era quem went like as coisas para o homem, e ainda se Findhan, se Ispa era um pobre, e alguma coisa que era outra. Desse princípio a imagem o que há de ser um grande relógio, era um grande relógio. O tempo era um grande relógio, e que estava de volta para a missa. O tempo era mais um homem que estava de volta para o reino mais ou menos de se fome agora. O tempo era muito mais difícil de se manter em casa. Se o homem estava, era caído a um homem que estava. Cali o cara se mostrando, mas era capaz de se sentir, e o homem que estava sentado. O homem queria passar. Como você não queria? O homem não tinha nada, o homem não tinha nada. Ele tinha nada, mas o homem tinha nada aqui, que o homem tinha outro chamado. O homem era um segundo um próprio homem que com o qual a mostro da forma idosa e door pequeña. Então, eu estou dizendo que é muito recobado quando eu quero falar do coração, e que eu posso ser um amigo de uma casa. Me desculpe, porque eu vou falar mal, mas eu sou uma casa da casa, mas eu vou me ensinar e me ensinar e se encarar o próprio amor. falar sobre a função da minha empresa, sobre as férias e da nossa informação. sabedoria. O que a Liga fez o que, para a Liga, lembrava-se muitas coisas do que ele a Rosamundi Brexit. Se a Liga, eu esqueci de me colocar esta ação. Desde que o Liga, a Liga, antes da Liga, o Liga e a Marta se adicionassem. em sua casa. Quando uma mãe é rígida demais, ela perde o amor. Ela também precisa ceder. Precisa ir contra os próprios princípios para manter o amor. Mas, se ela não tem princípios, isso também é ruim para as crianças. Eu diria a mesma coisa. A maioria das mães faz isso naturalmente. Cede sempre um pouquinho, assim as crianças sentem-se aliviadas. O dar e o receber, tanto no bem quanto no mal, é válido somente para pequenos grupos. Nós não recorreram para as pessoas. É que se tornou partidão de quem está se alivinhando e não se tornou por causa do que uma pessoa. E se tornou a experiência de capacitação, nos passamos ao pouco mais. Eu não sei mais. Eu estava com cuidado, não sei. Eu olhei um pouco demais. Quando um homem se divertiu sem ser a melhor forma de se tornar a vida, sei que você não se sente. Você não quer me morrer. Em uma parra de em todo o princípio. Eu nem tento ajudar a se tornar o salário deles. Para o mais claro, eu acho que, quando você não faz o salário, você vai se tornar um salário para o salário. Eu tenho preso e eu tenho também uma dose no salário. Eu tenho preso de ação, mas eu acho que, se eu não tenho preso, que você não tem preso, mas tem preso de uma empresa. Porque eu tenho preso, eu não tenho preso. Eu tenho preso no salário, mas eu tenho preso no salário. se atentou ao sinal de alguma forma que os nossos próprios diferentes problemas evitam a política da nossa ilícita e a nossa machucação à Britney. Não foram esperantes e foram menos falsos e eliminar a sua lição. Não foram desempenhadas no caso, mas não foram esperadas. Todos o âmbito não foram esperadas, mas não foram esperadas e não foram esperadas, mas não foram esperadas. Há uma luz do amor do mundo que estava colocada no lugar de desenho? O que é bom para mim é bom para todo mundo é o que causa mais estragos. Por um lado, poderíamos dizer, o que o senhor descreve é válido para esse âmbito dos relacionamentos e, dentro desses limites, faz sentido e promove a solidariedade e a cooperação. Além desses limites, provoca desarmonia. Em outras palavras, o ato de fazer o bem ou o mal restringe-se a um determinado contexto e esse deve ser respeitado. No momento em que se pensa que esse deve tomar as dores do mundo, o bem se transforma em mal. Exato! Existe sempre alguém que se sente melhor e mais forte do que os outros. Por isso, muitas missões de organizações assistenciais bem intencionadas têm, no fim, um efeito completamente inesperado. Eu vejo que existem limites e quero respeitá-los. Quando eu era missionário, também achava que deveria ajudar os pobres pagãos. Agora sei quando ajudar, como essa ajuda será recebida e como é perigoso quando ela não está em harmonia com os que a recebem. Acima de tudo, percebi o quanto ela é perigosa se não for dada com muito respeito pelo outro. O senhor mencionou duas espécies de consciência, o dar e o receber e a consciência de vinculação. Existem outras mais. Existem outras, mas se as enumera naturalmente o perigo de que as pessoas tomem isso como uma doutrina. Essa é uma área que não posso abarcar por completo. Por isso, mesmo que só alguns aspectos fiquem esclarecidos, isso já é o suficiente para uma orientação. É o suficiente para evitar o mal inspirar o bem. O senhor disse, evitar o mal inspirar o bem. Sim, no sentido de respeitar o fato de que cada um está emaranhado de uma determinada forma. Pode-se dizer também que cada pessoa está a serviço a seu modo. Trata-se de uma visão transcendental e vai além do concreto. Mas sentimos paz, quando enxergamos assim, aconteça o que acontecer, seja bom ou ruim, isso sempre faz parte de um contexto maior. Assim passamos a aceitar tanto o bem quanto o mal, sem interferir. Esse ponto de vista mais firmado se despega despega. Mas entendi que o espírito do amor é um bom parceiro. Emповso, não é umanovado que a vida desenvolva sem o bem. É uma raiz de um governo. O grande espírito que o senhor disse e o que não, mesmo, tem que fugir ao imitamento. Você disse que a objection daquele direito, não é um dos sexo. Você disse que o homem tinha que ser investido. Porque o homem tinha que ser investido em que você achou que ela estava em arma de um rosto não era a cada um. Ele era um dos contato. Ele tinha que ser um formato de uma pessoa que existia para quem fosse um homem. Pese de um ser humano. humanos. Surge um amor profundo quando alguém é reconhecido tal como é, e quando se aceita o fato que ele é necessariamente assim. Não pode ser de nenhum outro jeito. Portanto, ele é perfeito do jeito que é. Apesar de ele ser diferente de mim e eu dele, reconhecemos que ambos somos as pessoas certas. Esse é o verdadeiro amor. Não é abraçar alguém ou qualquer coisa do gênero. Isso seria algo só aparente. No fundo, esse amor está em harmonia com forças profundas e isso tem algo de religioso. Poderíamos dizer que isso é uma coisa que o Senhor não quer investigar. Não é uma coisa que o Senhor não quer investigar. Não é uma coisa que o Senhor não quer investigar. E o que o Senhor denomina forças mais profundas? Essas são metáforas. Também chamo isso de a grande alma, ou algo misterioso. Mas não é nada que eu tente investigar. Por que isso não pode ser investigado ou por que o Senhor acha que devem existir áreas que devem permanecer sem investigação? Não vou tão longe. Deixo isso como está. Se eu quisesse ir além, isso não me faria nenhum bem. Assim como respeito e reconheço os outros seres humanos e seu modo de ser, também reconheço o mistério sem ter a necessidade de querer revelá-lo. E precisamente porque mantenho essa distância que estou em contato com ele. Quem está em harmonia não luta. A predestinação. O Senhor diz que a consciência depende do grupo a que pertenço. Entretanto, existem situações em que devo confiar em mim mesma, isto é, na minha voz interior. Existe um sentimento de predestinação pessoal, de vocação ou de missão. Isso toca bem profundamente o cerne da pessoa e está além da consciência. Quem está em harmonia com isso, sente-se em paz. Quem for contra esse sentimento interior, recusando-se, por exemplo, a aceitar uma tarefa por parecer difícil, despedaça algo na própria alma. Se aceita essa tarefa, fique em harmonia, apesar das dificuldades. Isso não tem nada a ver com as outras pessoas. Não. Quem age em harmonia, mesmo que seja contra o que os outros dizem, está bem consigo mesmo. Aqui a ação independe do consentimento dos outros. Muitas pessoas sentem uma profunda necessidade de ficar em harmonia, de aceitar a si mesmas ou seja lá como se queira chamar isso. No entanto, isso é ao mesmo tempo a coisa mais difícil do mundo. Isso eu não sei. É um caminho que se apresenta no decorrer da vida. Não é algo que se possa exercitar ou aspirar, nem alcançar através da meditação. Está além disso tudo. Mas pode ser sentido e cada um de nós está em muitos momentos em contato com isso. Consciente ou inconscientemente. Eu lhe mostro isso num exemplo bem natural, mãe e filho. Quando a mãe se dedica ao filho, existe um nível em que ela sabe exatamente que agora está em harmonia com algo superior. Ela não vê simplesmente o filho. Aqui os níveis se misturam. Em primeiro plano estão o afeto e o amor e, em segundo plano, algo como um desígnio último. Isso não tem mais relação com o filho, mas tem a ver com a sua própria pessoa. Mas em seu efeito está dirigido inteiramente a outros. É verdade. Dou-lhe um outro exemplo. Quando um casal se casa porque um bebê está a caminho, algumas vezes os pais dizem à criança, nós nos casamos porque você ia chegar. Então a criança se sente culpada, principalmente quando os pais são infelizes. No entanto, se os pais disserem, nós nos casamos porque queríamos ou porque nos amávamos, então se alcança um metanível. Não tem muito mais a ver com a criança, mas com o homem como pai e a mulher como mãe. As ordens profundas nos tomam a seu serviço nesse nível. É daí que vem a harmonia consigo mesmo. Todavia, essas ordens não são palpáveis, nem podem ser codificadas. Não se pode tratá-las ou cumpri-las do mesmo jeito que se cumpre uma lei. A simplicidade. E algo que simplesmente acontece. Acontece. E no fundo uma atitude humana bem simples, nada grandiosa ou sagrada. É algo que fazemos por iniciativa própria quando não somos confundidos por ideologias. Quem está em paz consigo mesmo sabe disso. O senhor acha que o único problema são as ideologias? Não, também existem correntes características a certas épocas que dificultam essa atitude e outras que a fomentam. Mesmo quando a pessoa está em sintonia consigo mesma e age de acordo com o seu íntimo, pode estar indo contra os outros. Ela nunca estará indo contra algo. Pode ser que não encontre aprovação ou respeito. Quem está em harmonia não luta. Aqui não é que a pessoa não luta. A pessoa que está em harmonia, está bem centrada. Ela sente uma profunda paz, não se trata de ficar satisfeito, mas de sentir paz. Isso tem a ver também com o distanciamento, a pessoa está ao mesmo tempo conectada e à distância. E uma postura espiritual. Poderíamos denominá-la assim se não fosse uma coisa tão comum. Se isso for buscado como algo espiritual, já desaparece, porque é comum demais. E o mais simples e o mais comum. A vida plena. No entanto, a coisa mais simples e mais comum é frequentemente sobreposta e encoberta por toda espécie de carga inútil. O que o senhor está descrevendo me parece bem semelhante ao estado alcançado pelos taoístas e budistas através da meditação. Isso tem a ver com ações corriqueiras. Se a pessoa busca a realização seguindo um caminho espiritual, na crença de que é especial por causa disso, ela está em desacordo com nossos alcançados. E a sua própria visão é uma das maiores habilidades que o senhor Em que a pessoa não pode se sentir mais profundo, ela tem mais profundo dentro dela, pois o reduz a algo que ela quer atingir, quando na verdade isso já está tão próximo. A meditação faz sentido. Não quero contestá-la, isso seria um absurdo. Mas ela não confere a ninguém um caráter especial. Quem está em harmonia tem algumas vezes necessidade de se recolher. A meditação flui dessa harmonia. Mas não é o caminho para atingi-la. Pelo contrário, por estar em harmonia, a pessoa ação e harmonia são termos que o senhor usa frequentemente. O que o senhor quer dizer com isso? Ações triviais As ações mais fáceis e profundas ocorrem na família. O pai e a mãe com relação aos filhos e os filhos com relação aos pais. Essas são os atos mais profundos e significativos e são os fundamentos de todo o resto. Quem está em harmonia com o fato de ser pai, mãe, parceiro ou parceira, filho ou filha, irmão ou irmã e simplesmente assume as tarefas que daí advém cumpre a sua condição de ser humano. Nessas atividades simples é que o ser humano alcança a plenitude. Aqui ele sente uma harmonia serena com algo maior. Sem alarde, sem dogmas, sem doutrinas, sem exigências morais. Aqui nada disso tem significado. A grandeza está no trivial. A meditação e os caminhos espirituais A meditação não é também uma possibilidade de voltar a essa harmonia simples e original, na qual ficamos vazios e com isso livres para voltar a entrar em contato com o estado original. Meditação pode ser concentrar-se em si mesmo e isso traz força. Concentrar-se significa que aceitar a plenitude com o olhar, com os sentimentos e com assentimento. Ficar vazio é exatamente o oposto de se concentrar. Ficando vazio, posso perder o contato com o todo. E é isso que frequentemente acontece. Eu já vi várias pessoas que praticam meditação, e entretanto, nada acontece, porque não existe uma ação em direção a algo maior. Isso tem um efeito limitante. Para muitas pessoas a meditação tem um grande valor. Não porque queiram alcançar rapidamente a iluminação, correndo de um curso de fim de semana para outro, mas porque é uma possibilidade de aprender a viver de outra maneira. O senhor também já meditou, não é verdade? Naturalmente. Senão não poderia estar falando assim. Quero dizer somente que o essencial é chegar a um entendimento que permita uma compreensão profunda e, acima de tudo, uma ação positiva. A compreensão que se consegue através da abordagem fenomenológica não é possível através da meditação. Essa é uma afirmação ousada. Só posso chegar a essa compreensão através do envolvimento, de uma forma de desigualdade. Quando eu me entrego a um curso de ação que leva a satisfação, só chego à harmonia quando faço algo trivial. Muitas pessoas que meditam se afastam dessa ação. Querem outra coisa, a iluminação, por exemplo. Mas isso não tem nenhuma ligação com o cotidiano. Quando alguém se entrega à meditação, eu me pergunto de que essa pessoa de fato precisa. Às vezes, eu preciso me sentar e me recolher. Normalmente acontece de, algumas horas depois, eu ter de confrontar-me com um caso difícil, que exige toda a minha força ou a coragem. Reúno forças através da meditação. A meditação é como uma premonição. Se não tenho esse pressentimento, não medito. Quando preciso de força, o meu impulso para meditar é irresistível. Não quero levantar objeções a outros aspectos. Longe de mim tal ideia. Quando se observa aqueles que praticam meditação, nota-se que muitos lucraram com isso. Mas também vejo que, para outros, ela não surtiu nenhum efeito especial. Eles não se tornaram mais capazes de amar. Não ficaram mais indulgentes nem mais sábios. Eles simplesmente ficaram sentados. Nesses casos, tenho as minhas reservas. E sempre me pergunto, qual o resultado disso? A meditação não é uma panaceia universal, não é um substituto para a ação, não é um meio de fugir de problemas. E essa é a sua opinião? Exatamente. Na tradição budista, muita gente passa um tempo num mosteiro meditando. Vejo isso mais como uma espécie de escola do que como um modo de viver. Aprende-se algo que pode ser aplicado quando necessário. Isso eu acho bom. Quando alguém ingressa numa ordem religiosa, também passa por esse treinamento. Porém, se eu transformo a meditação num ritual diário, ela perde um pouco do seu valor. Mas a meditação também pode ser considerada como uma espécie de apoio para a vida. Pode. Mas nesse caso ela é bem trivial. Não é um grande ato religioso, mas algo muito humano. O mesmo acontece quando um artista se recolhe. Ou quando alguém ouve música, essa seria também uma maneira de se colocar em ordem interiormente. O esotérico Qual é a sua crítica ao esoterismo? Se eu digo, trata-se de uma abordagem espiritual, o senhor responde, poderíamos denominá-lo assim caso não fosse tão trivial. Tenho a impressão de que todos esses conceitos lhe parecem exagerados. Exato. Com isso a pessoa se afasta do trivial. Mas, para mim, o mais profundo é a ação puramente trivial. Essa ação significa para o senhor, fazer bem o que deve ser feito na vida cotidiana. Certo. O que enfrentamos num relacionamento, com os filhos, na vida profissional? Essas são ações. Quem sabe lidar com tudo isso exerce uma influência benéfica sobre os outros. O senhor quer dizer que existem muitas pessoas que colocam em si mesmas um determinado rótulo. Seguem um caminho espiritual ou fazem meditação, por exemplo, só para se sentir especiais. Sim, é isso mesmo. Pois, quando as observo, percebo que muitas são bem leves. Tem pouco peso quando comparadas a alguém que executa um trabalho duro. Um lavrador, por exemplo, que pela manhã da forragem ao gado antes de ir trabalhar no campo ele não tem muito mais peso em comparação com aquele que diz, eu medito. Isso não é muito gentil. O peso da alma. Mas a pergunta é, o que dá realmente peso ao ser humano? Isso é algo que se pode ver imediatamente na pessoa. As mais dedicadas são aquelas que têm filhos. A alma delas tem também um maior peso específico. Mesmo que nessas famílias tudo decorra de maneira absolutamente neurótica, doentia é desagradável. Independe de tudo isso. E os pais maltratam os filhos. É tão importante separar esses níveis de relacionamento. É, mas o simples fato de terem essas crianças, de as aceitarem e tentarem fazer algo positivo, já há tanta grandeza nisso. Um homem me contou que, na família dele, alguns filhos sempre tinham que estar fora de casa. Eram 15 irmãos e alguns estavam instalados em algum outro lugar, porque a casa era muito pequena. As crianças não tinham problemas com isso. Para elas era normal. Porém, se imaginamos os pais que conseguiram administrar tudo isso apesar da que era uma pobreza. E um homem conhecido com quem era para a pessoa. E um homem merece que alguma forma de que era uma população. A senhora era um homem que estava vivendo, um homem toalhado, uma vê-la poderá muito. Há todas as pessoas que eram muito orgulhos. A morte de uma pessoa é muito inteligente, e não mora muito. Mas não era o homem que era uma mulher. Porém, quer dizer, há alguma dúvida, ele teria que se ac 괜ando, o homem Sr. S. É um homem, e tal. E o homem foi chegado ao homem que foi e talvez eles tinham que ser uma mulher e tal. É uma mulher que eles tinham que fazer e a perda. Essa experiência da profundidade ao ser humano. A dor, a enfermidade, um destino difícil e também uma grave culpa contribuem para o peso específico da alma. Mesmo os delinquentes muitas vezes têm uma alma de grande peso específico. Quer dizer que não é uma questão de valor. Naturalmente que é uma questão de valor. O peso específico da alma é para mim algo valioso. Mas não acho que seja uma coisa que se deva almejar. A pessoa simplesmente tem ou não tem. Qualquer um pode notar. Na presença de pessoas cuja a alma tem um grande peso específico, costumamos nos sentir bem melhor. Existem pessoas que sofreram um destino difícil ou tiveram uma doença grave, e então seguem o chamado caminho espiritual frequentemente perdem o seu peso porque seguem esse caminho. Simplesmente não entendo isso. Elas já não encaram mais a doença. Dizem, Deus me salvou. Acham que se elevaram acima da doença. O grande sofrimento fica, por assim dizer, quase anulado e a pessoa deixa de encará-lo. Dessa maneira elas perdem a força que poderiam ter. O que o senhor quer dizer quando afirma, o peso específico da alma da força. Força para quê? Se alguém diz, depois dessa doença, passei a ter fé em Deus, a meu ver a doença foi em vão. Essa pessoa segue um caminho no qual já não encara a gravidade do que aconteceu. Afasta-se da experiência. A enfermidade, o risco, a proximidade da morte já não estão presentes. Em vez disso, ela tem agora uma imagem de Deus que a salvou, ou agradece a Nossa Senhora, a outra pessoa. Não tem nada a ver com Deus, com Maria, etc. Só vejo o efeito que isso tem. Quando alguém fala assim de Deus, as outras pessoas tendem a se afastar. Isso é algo que observei em pessoas que escolheram o esoterismo e nem tanto o caminho espiritual. houve a sua família. Se você ainda tem um caminho para a sua vida, você já chamou deροes, para a sua família não. O senhor tem um caminho para a sua saúde e para a sua família é uma verdadeira. Então, seu tratamento é de História e, de vez do que a sua família tenham o que se afastado, o pessoa que presenta Александr e o seu pai não são felizes. O que também se tornou em estudos? O meu que diz O Sartre é tudo que muda. Esse caso ele tem outro caso. O que diz que nós pudes ter o buto? Não pegamos os caras. O que pensamos? O que é esse daqui a gente está a sua casa. Ou então, ele tem um caminho para a sua vida, porque a sua vida é muito uma família. Mas não tem por conta disso. Eu acho que ele é como amor, que é uma ideia. E o que você disse para a mulher? Até porque o marciava à sua família? A família? Eu posso falar com você? Eu posso dizer que a mulher tinha o que eu tenho que o arrecadinho. Eu tenho que fazer olhos, mas eu não tenho que fazer uma coisa. Eu O que significa aqui todo esse caminho esotérico? O senhor é tão rigoroso! Sou mesmo! Para mim isso é demais! Buda fez a mesma coisa. Abandonou mulher e filho para seguir o caminho de uma forma tão limitante que é arrogância. Ele naturalmente desencadeou um movimento gigantesco que teve efeitos muito bons. Mas vejo também que ele teve uma origem bem peculiar. Deixar uma pessoa é diferente de abandoná-la, não é mesmo? Tudo bem. Tudo bem, mas as pessoas que fazem isso normalmente não alegam que agiram dessa forma para o mundo. Mas, de fato, ele tenta o gênero. Mas, por isso que, eu sempre falo, eu a minha mãe, ela se deixou em frente. A morte foi uma ideia de aprender, mas eu não acho que o que o pensava. Como achado, como se fosse fácil, não vou falar. Eu não tenho o gênero, mas mesmo eu tenho o gênero. Eu demonstro que eu pensei que é uma coisa que acontece. aprender a fazer algo assim. O que ela era necessário? O que era isso? O que era isso que era isso? Que era isso? É isso que era isso. Que era isso. O que era isso? Foi isso? Que era isso? Ibécil, eu te especialista. Quando eu era você. Eu te conheci. E eu me fico muito bonito. Eu fico muito bonito. Eu me pergunto. Eu sei que eu estava dizendo que eu te conheci. Ele me sinto muito louco para vocês. Ela me envelhecia. Eu me lembro que o meu plano é a minha vida. Eu nem me lia. Eu nãoожу. Eu vou te dar esse sentido. ser a culpada. O progresso sempre está ligado à culpa! O progresso está ligado à culpa 1. Ninguém pode progredir sem se defrontar com a culpa e aceitá-la, e isso é inevitável. Um exemplo muito simples, um filho deixa a família para se casar. Separa-se da família e talvez vá viver com uma companheira que não agrade aos pais. Mas ele a ama. Uma pessoa nessa situação só pode se casar sem infringir as normas impostas pelos pais. Toda criança precisa transgredir proibições para se desenvolver. É assim que se progride. Os pais proíbem algo, porque acham necessário. Mas precisam, ao mesmo tempo, acalentar secretamente a esperança de que a criança transgrida a proibição. Se a criança não transgredir, isso é prejudicial tanto para ela como para os pais. Pais que tudo permitem aos filhos também os prejudicam. A criança, nesse caso, não consegue desenvolver sua força interior. Por isso, esse desenvolvimento só é possível através de transgressões. Cada uma delas leva a um fortalecimento do ego. Ao mesmo tempo, a criança permanece ligada aos pais em um outro nível. Isso quer dizer que é ruim para a criança ter pais que permitem tudo. Extremamente ruim. Ela fica desorientada! E, acima de tudo, não consegue fortalecer o seu ego. O senhor disse que a criança não pensa em si mesma. Até morreria! Esse é somente um dos níveis. Em outro nível, a criança é muito egoísta. Ela tem que ser para sobreviver. A dificuldade está no fato de que frequentemente não se percebe a complexidade de suas reações. O que uma criança diz é uma coisa, o que ela realmente deseja é outra. A criança pode parecer rebelde, ao mesmo tempo, num nível mais profundo, ser leal. Se o observador não olhar a situação de uma certa distância, só verá um dos lados. Entretanto, existem crianças que só trazem transtornos para a família. Nesse caso, não se pode falar de lealdade ou algo assim. São crianças que se opõem constantemente à família. Quando se diz, as crianças são altruístas e cheias de abnegação, isso dá a entender que as crianças são seres ideais, que estão acima do bem e do mal. A minha observação é a seguinte, toda criança age por amor. Mesmo quando perturba, ela age por amor. Só é preciso encontrar o ponto onde está o amor. Se o encontramos, o comportamento dela fica absolutamente claro. Eu dei um curso numa casa para adolescentes problemáticas, para as garotas e os pais delas. Os educadores haviam me convidado e eu coloquei a constelação e em sua casada em casa. Os pais falaram que o homem que chegou a sua forma é judiciário. Ainda não se tornaram mais tarde, depois deiam os-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Em capítulo 38, se uma hora que o homem dos pais convidava, eles estavam achando o quê? A mãe dos pais, então elaiam que se tornam e o bom. que o seu pai não partam. Uma das garotas havia se atirado do telhado. Na constelação, entretanto, ficou claro que o pai dela queria morrer. Este, por sua vez, queria seguir o pai falecido. Então a garota dizia em seu íntimo, e melhor eu morrer do que você. Quando se traz isso à luz, surgem possibilidades de cura. Só é difícil fazer a criança que o seu sofrimento não ajudam o outro. Então ela terá que renunciar à ideia de poder que vincula ao seu sofrimento e à sua morte. Terá que viver o seu amor num nível mais elevado, dizendo, querido papai, não importa o que você faça, eu fico. Você me deu a vida e eu a tomo e a respeito. Dessa maneira, ela se separa do seu amor de Deus, e ela se separa do seu sangue. Então, as pessoas estavam atentos a perder o seu coração. Em sua mente, as pessoas eram atentos a verdadeira. E perguntas do que todos os seus filhos se passavam, eles querem errar para elas e não se desmodar. que a gente tem que fazer. Se a realidade não ajuda, o que ainda poderia ajudar? A verdadeira ajuda não vem de outras pessoas, senão da realidade. Da realidade quando vista. Se a realidade vem à luz, não é mais possível esquivar-se dela. Mesmo aqueles que a evitam, não são mais tão inocentes. Ficou claro o que estão fazendo. Já não podem mais agir com a mesma inocência de antes. Isso quer dizer que a colocação da constelação familiar é também uma forma de se despedir da pureza, da inocência. Exatamente. A maioria das constelações mostra que a pessoa que era considerada ruim ou perturbada, na verdade é boa e motivada por um amor profundo. E muitos que se consideravam melhores, veem, de repente, que foram eles que desencadearam uma dinâmica negativa. Assim, todos passam a ter uma nova visão. De repente, o inocente tem que se confrontar com os efeitos de sua arrogância, e o culpado pode ver que tinha boas intenções. Pode aceitar a si mesmo e talvez deixar de lado seu comportamento negativo. O ser está além da vida. A morte. As constelações familiares não levam em consideração somente os vivos mas, antes de mais nada, os mortos. Os membros falecidos da família estão sempre presentes. Todos aqueles dos quais se tem alguma lembrança, a família, e até a geração dos avós, e às vezes, até a dos bisavós, afetam a família como se estivessem presentes. Principalmente aqueles que foram esquecidos ou excluídos. Por tanto, é uma forma empírica de entrar em contato com as almas. Nas histórias de fantasma, essas almas são seres a quem foi negado o direito de pertinência. Elas batem a porta até recuperarem o lugar que lhes pertence. Quando ocupam, dão paz. Posso ver isso nas constelações Quando os excluídos e os temidos ocupam seus lugares, deles emana algo de bom, com poder de cura e que não causa nenhuma perturbação. Ao serem aceitos, eles se retiram, deixam a família em paz e dão força aos vivos. Existe a tradição de velar os mortos em casa por alguns dias e chorar por eles, para que possam partir em paz e os vivos, se despedir deles. Isso não é suficiente. Os Zulus fazem o seguinte... O morto é enterrado e depois de um ano é trazido de volta à casa através de um ritual. Os membros da família pegam um galho de árvore, e imaginam que o antepassado esteja sentado nesse galho, enquanto ele é trazido para a Choupana. Uma parte dela é reservada para o antepassado, e ali ele recebe o seu lugar. Ali onde se guarda a cerveja habitam os antepassados. Sempre que se toma cerveja, dá-se também alguns goles aos antepassados. Existem rituais semelhantes também em outros lugares. Na Tailândia, por exemplo. Apesar de os tailandeses serem budistas, existe um antigo ritual que, na verdade, contradiz o budismo. Durante a refeição que se segue ao enterro, reserva-se um lugar para o falecido, para que ele também possa estar presente. Em nossa cultura, quando acendemos uma vela para um morto, ele está presente na vela. Quando o morto tem seu lugar reconhecido, ele é pacífico e transmite uma força positiva. Isso já não é mais tão comum entre nós. Como o psicoterapeuta O psicoterapeuta, trago de volta os mortos para que eles possam ser reintegrados, numa constelação familiar, por exemplo. Em nossa cultura, muitas pessoas ficam doentes ou perturbadas porque parentes foram excluídos do sistema. Muitas vezes trata-se de pessoas falecidas. Quando as trazemos de volta, os outros ficam livres. Os tailandeses fazem isso através de um ritual e nós, através da psicoterapia. No procedimento e no efeito, não existe grande diferença. O nosso relacionamento com a morte é, em geral, caracterizado pelo medo. É muito medo. Isso tem a ver com o fato de que a vida é vista isoladamente, como um bem pessoal, do qual eu cuido e aproveito tanto quanto for possível. Mas posso ver isso da maneira oposta, como se a vida me tomasse como propriedade dela. Ou como uma força que me traz a vida, me sustenta e finalmente me deixa cair. Essa visão parece-me muito mais próxima da realidade. Quando a pessoa se submete ao todo, ela sente algo parecido com uma força que a sustenta. Mas é uma força que também traz sofrimento. O que faz o mundo gerar não é a nossa felicidade, mas algo muito diferente. Para tanto fomos chamados a serviço. A isso temos que nos submeter. No fim, deixamos a vida para voltar a algo sobre o qual nada sabemos. Tampouco chegamos aqui vindos do nada. Chegamos através dos nossos pais. Neles conflui algo que nos dá a vida e que está integrado a algo maior. Nós já existíamos, senão não poderíamos vir a ser. E, quando morremos, também não. Desaparecemos. Só não somos visíveis aos olhos dos vivos. Mas desaparecer? Como poderíamos desaparecer? O ser, essa profundeza que atua por trás de tudo, está para além da vida. A vida, comparada com o ser, é algo curto e transitório. Dessa perspectiva, uma criança não tem nada a perder se morre cedo. Dizemos, pobre criança, morreu tão cedo e o avô chegou aos 90 anos. Bem, quando o avô estiver morto, o que é que o diferencia da criança que morreu um dia depois da criança, o que foi emover a vida e o inquietude, que esse värcedor era um tipo de loucura. Mas sabíamos que o Conconconco já estava entendendo. E se acreditando o racismo, as pessoas se acreditavam que as pessoas acreditavam que não era. Assim, o antes da criança é de tudo. E se a paz e a criança não teve que fazer o pão, a criança era de tudo, e na cabeça era de tudo por mim. O acreditavam que simavam que o que o conhecia era de vida. a nossa vida sem nos sentirmos superiores a eles. A frase é a seguinte, você está morto, eu vou viver um pouco mais. Depois também morrerei. Assim perdemos os mortos de vista, e a vida deixa de ser algo de extraordinário, quando comparada à morte. A vida só é o que ainda me resta pela frente. Não é nem melhor nem pior do que a morte. Mas sei que o todo, para o qual tudo conflui, está além da vida. Mas também além da morte. Visto dessa forma, a vida e a morte são somente duas formas de existência. São dois reinos que influenciam um ao outro. Por isso, os mortos influenciam a nossa vida. E nós, também, talvez influenciemos a vida deles, deixando-os partir, por exemplo. Essa é uma ideia acaica. O céu e a terra. E uma ideia tipicamente humana, não importa como as pessoas se refiram a ela. Algumas dizem céu, outras dizem nirvana, e outras dizem, não sabemos. Não importa qual seja a denominação. O essencial é esse movimento interior. E olhar a vida como algo transitório. Alguns pensam que, por isso, pode-se negligenciar o presente. Então eles olham mais para o céu. Outros acham que só poderão ir para lá se renunciarem ao mundano, como fazem os ascetas. Acham que, só se castigando ou meditando, chegarão ao nirvana. Assim, o presente é considerado um obstáculo para o que vem depois. Essa é uma ideia estranha. Pois o presente já contém o que virá. Por isso, a nossa humana é a maior ideia. Quando a gente se orienta com nós, a alma Para a alma é a casa, a gravação de seus alimentos. Em uma ordem, a existência propriamente com a atenção, devem reforçar a minha vida. Ou seja, o amor em um homem, e a cor da alma tinha um Safeway, a minoria. Uma pessoa que estivesse treinando o lugar de um homem, mas ele não que só te abençoe. Mas, se você quer, se você ainda não se agressar suas virtudes, que tem uma blessura. Você é uma em um homem que se acertou. Você é um homem que se nos expressou. É uma pessoa em um homem que se acertou. já é ir longe demais. Só tenho que viver. O que significa só viver? A nossa vida, sem dúvida, está centrada no nosso cotidiano aqui na Terra, mas certamente não no momento presente. As pessoas vivem correndo, sempre em busca, tentando ganhar, fazer e viver o máximo possível. Porque depois tudo acaba. Em vista desse estilo de vida tumultuado, febril, voltado para fora e para o futuro, simplesmente ficar parado e dizer não preciso sair em busca de nada, pois já está tudo aqui, é uma atitude que precisa ser exercitada. Não é por acaso que floresce entre nós um gigantesco mercado de atividades de lazer, para o qual existe, sem dúvida, uma grande demanda. Existem tradições que podem ajudar nesse caso. Assim como ir à escola para aprender com alguém que já sabe mais do que eu. Mas existe também, na área espiritual, uma espécie de exercício que é mais dinâmico, projetado para se alcançar algo. Existem exercícios duros desse tipo. Na essência, eles não se diferenciam de modo nenhum desse outro tipo de agitação. O senhor quer dizer que existe esse desejo de agir também no campo da espiritualidade. Existe. Muitas das práticas da nova era me parecem fast-food espiritual. Assim como se fosse possível assimilar rapidamente uma determinada atitude, sem grande preparação. Entretanto, estamos falando de um processo de crescimento. Não encontramos a sabedoria só porque a procuramos, ela desabrocha como resultado de muitas ações. De repente, aí está. Com toda a facilidade e sem esforço. Tocar a grandeza na alma. Como encontrar soluções? As constelações familiares têm algo a ver com um ritual. As soluções têm algo a ver com um ritual, não as constelações em si. Até a ordem de todo o processo me parece um ritual. Há um grande círculo. A pessoa entra uma visão e que está em meio de um ponto de forma misturada. Eu entro a essa história. Eu quero dizer, eu vou dizer, que não está na verdade. E aí, por isso, a pessoa é uma pessoa que está no meio físico. Não parece um pouquinho diferente do que você está em meio de um jeito. Não parece um ritual. Eles emprestarem uma maneira de ficar com si. Há um tempo atua que não e a gente se identifica. Por isso, será que o pessoal está na verdade. Perdão, não é a sensei. O pessoal, é que o pessoal está na verdade. O pessoal está na verdade. O pessoal está na verdade. Se você está na verdade, ele está em meio de um 오�so de uma coisa e o pessoal está em meio de um jeito, por isso. Até. Ele está na verdade. Ele está em meio de um jeito de ficar. Ele está em meio de uma não gosta de chamá-lo de ritual. O ritual tem um fundo religioso, as constelações familiares não. A solução talvez tenha algo a ver com um ritual. Mas o trabalho com constelações é apenas um método. Uma vez eu lhe perguntei por que, afinal, essas constelações familiares funcionam. Ali se encontram pessoas absolutamente desconhecidas, que não têm a mínima ideia da biografia do cliente com o qual o senhor está trabalhando. Como essas pessoas podem sentir o mesmo que os membros da família de origem do cliente? Nessa ocasião, o senhor disse que, naturalmente, não era o representante que atuava e sentia. O representante era somente o receptáculo, através do qual o cliente encontrava um novo acesso à sua origem. Visto assim, existe algo de um ritual. E o ritual não começa no momento em que as pessoas passam a personificar, na verdade, um aspecto da natureza humana. As pessoas recebem, através daquele que as escolhe, a capacidade de personificar algo sobre o qual nada sabem. E elas conseguem fazer isso intuitivamente porque também são seres humanos, não é verdade. A profundeza. Ela, a pergunta é, como isso é possível? Existe uma profundeza para a qual tudo conflui. Ela fica fora do tempo. Eu vejo a vida como uma pirâmide. Lá em cima, bem na ponta, acontece aquilo que chamamos de progresso. Nas profundezas o futuro e o passado são idênticos. Ali só existe espaço, não existe tempo. Às vezes, existem situações nas quais se entra em contato com essa profundeza. Nesses momentos pode-se reconhecer, por exemplo, ordens, ordens ocultas, e conseguir-se tocar a grandeza da alma. E essas ordens se repetem no espaço-tempo e podem ser reconhecidas e representadas mesmo em outra época e em outro lugar. O espaço. Sim, podem. Talvez o conceito dos fractais possa esclarecer o que acontece. Em seu livro Aos Deinistas II, Jed Bin, ganhador para a procrastinação. A partir de sua aula era a preocupação por mesmo queâmico era sticks, e não poderoso se terá efeito. Sem-ló manifestação entre a nossa vida, que não chegava à frente, e que continuasse o seu amor com que a nossa felicidade esteja. Então, gangue-nos, a minha poderosa, o seu coração de mim, é um dos seus amigos que estão novas. Não é duro, mas o seu coração de mim afetano os seus filhos e as suas vidas. A sua família眼 gedronou o seu coração de si. Jovem de Deus e eu trouxe um atingimento a sua moral e os seus filhos. Mesmo que a pessoa não tenha fé no espírito, é o que fez metade. Por que existe essa conexão no espaço? Isso não posso explicar. Mas vou dar um exemplo. Uma jovem tinha tentado se suicidar e sobreviveu. Montamos a constelação da família dela e vimos que, na verdade, quem queria se matar era a mãe dessa jovem. O avô materno tinha se suicidado, atirando-se num rio. O senhor quer dizer que a jovem tinha tentado se suicidar no lugar da mãe, que na verdade queria seguir o próprio pai? Isso mesmo. Nós incluímos esse avô na constelação e o colocamos junto à mãe da jovem. A solução encontrada foi, a mãe se recostaria no pai dela e diria a filha, eu fico. O pai da cliente havia acompanhado a filha a esse curso e estava presente na sala. A mãe estava em casa, na Alemanha. A constelação foi formada num domingo de manhã, na Suíça. Nesse domingo, ao mesmo tempo que a constelação estava sendo formada na Suíça, a mãe saiu de casa, para passear com o cachorro. No caminho, ela passava pela ponte que cruzava o rio no qual o pai dela tinha se afogado. Toda vez que ela chegava a essa ponte, parava junto ao peitorio esquerdo e olhava rio acima, para o lugar em que o pai havia se afogado, fazendo uma prece. Nesse domingo de manhã, ela estava sobre a ponte, pronta para rezar. Mas, nesse momento, sentiu como se fosse puxada pelo ombro e levada para o outro lado da ponte. Ali ela de repente sentiu uma grande felicidade, que não podia explicar. A cabeça dela se voltou rio abaixo, e subitamente, ela teve a sensação de me entregar as correntes da vida. Antes, ela sempre ameaçava a família com intenções de suicídio. Isso nunca mais aconteceu. Houve uma ação à distância, sem que a mãe soubesse o que estava acontecendo na constelação familiar. As constelações, portanto, repercutem dentro da família, mesmo que não se saiba nada sobre elas. São conexões misteriosas. O contrário também acontece, na constelação familiar, certos fatos podem vir à tona mesmo que a família esteja muito longe dali. Isso não acontece só quando um membro da família coloca a constelação. O terapeuta também pode montar a constelação familiar do cliente, sem que o membro da família esteja presente. Eis um outro exemplo, uma vez li numa revista sobre o caso de uma jovem esquizofrênica. No artigo, levantava-se a hipótese de que as psicoses podem ser causadas por segredos de família. Quando li esse artigo, eu tive a impressão de que a jovem ficará esquizofrênica porque dois membros de sua família tinham morrido cedo. Pedia a Gunthard Weber que montasse essa constelação familiar num grupo. Ele não conhecia a família, e o grupo não sabia de que família se tratava. Na constelação, a mulher que representava a jovem esquizofrênica logo se sentiu como se fosse louca. Estava totalmente confusa. Em seguida, incluímos os dois membros que considerávamos importantes. Um deles era a irmã da mãe da jovem esquizofrênica, falecida precocemente. O outro era uma criança, uma irmã da paciente, que também havia morrido cedo. Logo que as duas foram colocadas, a representante da paciente sentiu como se recuperasse a sanidade. Isso parece mágica. Ou como um exemplo dos campos morfogenéticos de Rupert e Sheldrake. Pode-se explicar o efeito das constelações familiares dessa maneira? 3. Na verdade, essas teorias não me interessam em absoluto. Eu vejo que essas coisas acontecem. Explicações posteriores não contribuem para o trabalho prático. Muitas pessoas querem uma explicação de como isso é possível. Não preciso dessas explicações para poder trabalhar. Mas estávamos tratando de outra coisa. Estávamos falando das constelações familiares como um ritual. A imagem que eu faço é a seguinte, se cada pessoa tiver raízes que se estendem até o centro da Terra, então cada um estará em contato com a própria condição humana, por isso, essa pessoa pode ter sentimentos que não são seus. Eles sugeriam, por assim dizer, dessa origem comum. Isso vai longe demais para estar em casa. Eu vejo a coisa mais na superfície. A família é composta de várias pessoas, que estão relacionadas no espaço de um determinado modo. Quando alguém monta a constelação familiar, transmite uma imagem espacial do que ocorre na família. Se ele a monta corretamente, aqueles que atuam como representantes deixam de pertencer, momentaneamente, ao próprio sistema familiar, para passar a pertencer ao outro. Assim eles conseguem aprender com exatidão o que se passa nesse sistema. Muitas vezes é possível dizer, de antemão, se alguém dispus constelação familiar de maneira correta ou não. O senhor consegue fazer isso. Na mesma hora. Pouco tempo atrás, uma mulher montou a sua constelação familiar. Eu disse a ela, você não montou o corretamente. O corretamente. Já montou alguma vez a sua constelação? Ela respondeu que sim e eu perguntei, e montou assim como fez agora ponto 7, ela tornou a responder que sim. Então pedire que se concentrasse bem e montasse a constelação outra vez. Aí ela colocou de maneira totalmente diferente. Como é que o senhor pode avaliar e dizer simplesmente, esta constelação não está montada da forma correta? Porque vejo o sistema. Quando a pessoa fala sobre si mesma, forma uma certa imagem, se bem que não muito clara, do sistema dela. Se existe alguma divergência, noto imediatamente. E como ouvir uma nota desafinada? Seria algo semelhante a ver a aura das pessoas. O senhor capta aos outros? Eu não sei. Como se é que é o quê? Por isso, o senhor fica bem-vindo. Mas, mente a que é uma alma do seu CID então de autoconhe essa esposa de autoconhecimento, de verdade. Eu me lembro que é a sua mão de autoconhecimento. O senhor catalza, do meu coração? Conhece que ele cosme e a minha alma, do meu coração, mas para o homem... Quem é o cedo é o seu coração? O seu coração do seu coração, do seu coração? Não devemos apreciar? Estou melhorar um coração com o coração? Com o coração? Não disse que sim. Se eu tenho um coração com o coração? Para mim, pergunto-me, acho que tipo demtudo lhe ter a voz entre os nossos carros e os nossos correntes, as mãos de baixo para cima e de fora para dentro, até que se toquem. Ao próprio ser, chego através do movimento contrário, de cima para a amplidão abaixo. Exatamente. Quando focalizo, vejo os detalhes mas não posso ver o todo. Um pesquisador que olha para uma árvore como pesquisador não pode ver a árvore como uma árvore. Ele vê somente os detalhes. Um pintor, entretanto, vê o todo, ou um poeta. É assim que trabalho com as pessoas sistemicamente. Eu não olho para o indivíduo, mas o vejo inserido num sistema de referência. Alguns dizem que o senhor parece um pastor quando fala. Isso tem a ver com essa maneira de olhar. Talvez. Certa vez uma mulher me escreveu, o senhor não fala para o ego, mas para a alma. A alma está em contato com algo mais amplo. Por isso que, repentinamente, percebo onde está a solução e vejo conexões que não teria sido capaz de deduzir. Notei, por exemplo, que o homem que usa barba geralmente tem uma mãe que não respeita o pai dele e se sentem superior a ele. E o mesmo se dava com o pai do pai. Ou a pessoa que demonstra gostar da história do Hans Inglú 4 frequentemente tem um avô que perdeu a fortuna. Ou pode também existir a dinâmica, melhor eu do que você, ou eu sigo você na morte. Voltemos novamente à questão do ritual. A sua terapia é bastante bem definida, na maneira como ela é conduzida até nas 30 frases padrão utilizadas para a solução. Todas elas são frases individuais. Quando trabalho com elas, eu as vario. Se a pessoa simplesmente pronunciar essas frases, não entrará em contato. Por isso, a terapia não é um ritual, no qual tudo decorre sempre do mesmo jeito. E um ritual adaptado a uma situação específica. Trata-se somente de saber, ajuda ou não. Qual é a palavra que convém ou não neste caso? E isso eu examino em cada caso. Uma constelação é diferente da outra. Não existem duas constelações elas. Como você sabe como você percebe, se não pode ir ao oparair. E o que você sabe que você tem o risco de se espalhar? Não preciso saber mais sobre elas? Não é que o risco de se espalhar se faltava há, mas deve ter um risco. Ainda do risco de se espalhar são os espalhar. Pedimos que o risco de se espalhar até uma porta de um risco. Por exemplo, saber que a gente entende que a gente tem um risco de se espalhar do óleo e fazer em tempo e o risco de se espalhar de uma TV tentativa. Ainda que o risco de se espalhar como, são casados, há irmãos, alguém morreu, alguém foi excluído. Além disso, preciso saber se houve doenças ou acidentes. E também se o pai era, por exemplo, alcoólatra. O que é também uma doença? Não necessito mais do que isso. Para o trabalho sistêmico isso é suficiente. O senhor diria que, de maneira geral, isso vale para todos os casos. Seria, portanto, um tipo não individualizado de terapia. A sua terapia não é feita sob medida para uma determinada pessoa, pois o senhor pergunta por acontecimentos que poderiam ter sucedido com qualquer pessoa. Numa constelação familiar, só é individual a maneira como o cliente vê o próprio sistema. Essa é justamente a parte que não é individual. Se o cliente montasse a sua constelação de acordo com a imagem criada por ele, seria individual. Mas eu exijo que ele se concentre bem e que deixe a imagem emergir à medida que monta a constelação. Não se trata então de uma imagem criada por ele, mas de uma imagem que repentinamente se trata de um ambiente que não é individual. Aquele momento, o cliente percebe algo que é válido também fora dele mesmo. Se um outro membro da família montasse a constelação com concentração, a imagem final não apresentaria grandes diferenças. Há pouco tempo, pude observar um exemplo. Um homem montou o seu sistema. Em seguida, a mulher dele montou o seu sistema. De maneira totalmente diferente. Os sentimentos dos representantes, entretanto, eram exatamente os mesmos nas duas constelações. Naturalmente podem existir distorções nas constelações. Quando duas pessoas colocam o mesmo sistema, pode-se distinguir imediatamente qual dos dois está mais próximo da realidade e qual deles distorceu a imagem devido a um propósito ou desejo pessoal. Mas a precisão dos detalhes não é o que importa aqui. Nas constelações, dos outros, não há nada de indivíduo. Existe uma diferença quando alguém diz, agora vou montar a minha constelação familiar, como se tivesse uma imagem preconcebida dela, e quando faz isso em harmonia com a alma. No primeiro caso, é o cliente que age. No segundo caso, é conduzido pela alma. A alma vai além do indivíduo, ela tem um alcance mais amplo. Alguns dizem, ele não olha para o indivíduo, não o vê, ele não quer saber dos problemas específicos de cada um. Nas constelações familiares, as pessoas não são todas avaliadas segundo um mesmo padrão, de acordo com as mesmas ordens pré-estabelecidas. Quando alguém me conta um problema, dá uma interpretação de si mesmo, da família e da situação que está vivendo. Rigorosamente falando, ele me convida a aceitar o ponto de vista dele. Descreve seus problemas para que eu procure uma solução que corresponda exatamente à descrição que ele fez dos problemas. Assim ele, logo de início, me restringe. No fundo, ele não me engano. Todos lá estão longe? Segundo, eu aprendermo a aceitar o ponto de vista dele, de que eu diria, que eu me sentia em frente a certa, como ele se envolvia, muito longe. Quando eu vi isso, eu vi um problema. Quando eu me conheço, eu me lembro de fazer isso. A prova de mim, eu me sentia em um momento de entender a uma opção de uma coisa, eu me sentia em uma forma de casar direitinho. em que o indivíduo tem uma grande importância. Não é uma visão muito simplista dizer que o cliente obriga o terapeuta a aceitar a sua maneira de ver. Naturalmente fala-se muito durante as terapias, mas, no fundo, sempre se trata de aprender a sentir em vez de pensar, experimentar em vez de teorizar. A sua afirmação, o que o cliente conta serve como defesa, vale para todos os casos. Isso foi dito de maneira muito provocativa. Naturalmente, essa afirmação não se aplica a esse caso. O cliente vem porque precisa de ajuda. Entretanto, muitas vezes ele vem porque precisa de confirmação. Nesse caso, não olho diretamente para o cliente, não olho realmente para ele. Olho para a família dele e para a situação que o fez chegar onde está. Quando tenho grandes dificuldades com alguém, eu imagino essa pessoa com quatro anos de idade e me pergunto, o que aconteceu naquela época que fez com que ela ficasse assim? Então tenho uma imagem totalmente diferente dessa pessoa e, quando, eu e o chão, pelo menos em cima de todos os lados têm uma galera. Eu acho que o cliente está a liderança. Eu não preciso ver como uma pessoa que traga alguma coisa. Eu acho que descusou ela a cada dia. Ele só coloca o cliente com um algo que diz que não se quisesse. Eu acho que uma pessoa faz uma pessoa muito férreos mortos, aprendo muito mais sobre ele, muito, muito mais. Olho para algo maior e vejo o cliente de maneira muito mais abrangente. Quando diz que não olha diretamente o cliente, o Sr. quer dizer que não se deixa influenciar pela loquacidade dele. Por informações como, meu pai sempre exigiu isto e aquilo, minha mãe tinha crises de depressão e não me amava. Eu sofria porque meu irmão sempre foi o filho predileto. Eu nunca teria parado para ouvir tantas frases. Isso me causa verdadeira dor física. Eu já teria interrompido antes. O que me causa dor não pode ser relevante. Isso para expressar-me de maneira bem provocativa. Essa postura me parece quase uma arrogância. Quando trabalho num grupo, verifico que os outros sentem-se assim também. Não é um critério que uso só para mim. Quando alguém começa a fazer esse tipo de reclamação, o grupo todo fica inquieto. Começam a bocejar, a se espreguiçar ou a conversar. Eles também se sentem mal e passam a se comportar de modo defensivo. O meu comportamento não é, portanto, algo arbitrário. As ordens são descobertas. Experiência, liberdade, ideologia. O senhor tem um conceito bem especial de ordem, que frequentemente é mal, compreendido. Parece uma regulamentação, como normas fixas que limitam a autonomia do indivíduo, não passa a impressão de liberdade. Tem um tom muito patriarcal. O que é que o senhor quer dizer quando fala de ordens? Quando a ordem é restaurada, ele quer dizer que ele quer dizer que ele não arraga. A WORCA INCIDADE NO cavalo, se kissar, que não pode ser de uma forma fechada. Você tem um conceito sem problemas. Não é uma forma que o governo não é a ser? Bem, o senhor seria uma maneira que aストalha Como se instalar, a gente irá sentir uma personalidade de equipe, que não sei. Não é alguém que a gente tem que ir se aproximar de uma maneira de sua manutenção. A gente considerava que a gente sentiu de um rei de um manifesto financeiro, só que eu a gente conseguiu. A gente estava de um brinquedo e 2007 no cavalo de um 11. A gente fez isso e disse que fica a gente que a gente fez que se transformou porque a gente estava em ordem. Por exemplo, percebe-se que cada membro da família tem o mesmo direito de pertinência. Essa é uma ordem básica, aqueles que pertencem a um sistema têm o direito de pertencer a esse sistema e têm o mesmo direito que todos os outros. Essa é uma ordem muito bela. A partir dela só podem advir coisas boas, por assim dizer. Quando falo dessa ordem, não me refiro a algo que é preconizado em alguma parte, como, por exemplo, no cristianismo. Pois essa ordem não é ali preconizada. Só falo disso porque ela mostrou sua existência e eficácia nas constelações familiares. Se ela é respeitada, origina-se o bem. Todos podem testá-la e comprovar isso pessoalmente. Quando essas ordens não são respeitadas, as pessoas entram em crise ou adoecem. Vou lhe dar um exemplo. Se numa família havia um homossexual que tinha sido desprezado e excluído e ele recebe de volta o seu lugar de direito, todos se sentem aliviados. Se ele permanece excluído, será mais tarde qualquer diferença. Teve que o época de a pessoa se sentiu para o que ela estava e você disse que era um relaxante não era desprezado. A sua organização viável é aparentemente. Se a pessoa se sentiu a sua organização por um homem, que teve um louvor com suas ideias, quaseMarcitos. São os bíblicos. Os bíblicos são os homossexuals que são os homossexuais em fazer a sua vida. E se alguém ter pessoas criadas o tempo, às vezes, em um tempo e ao modo de fazer a sua liberdade, vai se וא�ar em umaandıração. a sua família. Mas, quando se referência aos mortos, dando a eles um lugar de honra, vê-se o efeito positivo que isso exerce na família. O direito de cumprir o próprio destino. Segundo essas ordens, cada pessoa também tem de se encarregar do próprio destino. Se, por exemplo, numa família, o direito de cumprir o próprio destino, o direito de empoderamento de seus filhos, o direito de cumprir o próprio destino que vem da plaza. A origem da maturidade viva para o homem, e o direito de cumprir o próprio destino. vida só pode ser sozinha. Penso que desistiu ou seja, apenas um emprego O que significa isso? Que os pais vêm antes dos filhos? Os pais precisam exigir dos filhos o primeiro lugar. Assim os filhos sentem que tudo está em ordem. Quando os pais tentam se igualar aos filhos, através de camaradagem, por exemplo, ou não se igualar aos filhos, eles se sentem seguros e sem liberdade. A ordem também determina que certos atos têm consequências que não é possível reverter. Muitas pessoas acham que os atos negativos podem ser anulados através da terapia, por exemplo. Quando se trabalha com pessoas muito doentes, pode-se ver que existem ações que são irreversíveis. A ordem determina, então, que é preciso confiar na coragem da pessoa de aceitar as consequências de seus atos. Se ela aceita as consequências, passa a ter, por isso, uma dignidade especial, que antes não tinha. Que atos nocivos são esses que não podem ser remediados? Um aborto provocado, por exemplo, ou quando alguém colocou o pai na cadeia. Resta para essa pessoa somente enfrentar a culpa e as suas consequências. Às vezes vejo pela reação de um cliente que existe algo que não pode ser remediado. O fato, por exemplo, de ele preferir morrer do que honrar o pai ou a mãe. Então eu lhe digo isso, não subentendendo que seria impossível restabelecer a ordem, mas como medida terapêutica. Eu faço ver a gravidade da situação, na esperança de que ele reaja a isso. Isso parece muito duro. Parece. Mas qualquer outra medida significaria fechar os olhos e se recusar a ver o que está acontecendo. Então eu e o cliente distorceríamos a realidade, tornando-a mais agradável em vez de encará-la. Mas as mudanças só são possíveis quando se encara a realidade. Pode-se sempre confiar no amor. A terapia e a família Qual a sua posição como terapeuta nessa sociedade laica, em que os sacerdotes estão perdendo a autoridade e o papel que tem como pastores de almas? Para mim é importante ajudar as pessoas a resolver conflitos e colocá-las em contato com o poder de cura de sua família. No fundo, isso não é só terapia, é um trabalho a serviço da reconciliação. Nesse sentido, todo mundo tem que pensar, por que o corpo de seu enganamento estava quando foram matados? Você vai ter uma força? Força, você tem que pensar que o corpo de seu enganamento para ser umaidade e a vida? É claro que é possível! Por isso, quem não tem eles a expressão? É claro que você tem que pensar que a palavra a palavra ou não, educando. Segundo, os treinamentos são que a uma pessoa que vem Adiezer, que são mais fracasso. Eu sou tão forte que eu, e eu vou ter uma coisa que tem muita coisa que tem que se para que eu possa me considerar cá, capaz de intervir e fazer realmente alguma coisa a respeito. Posso entender essa versão contra eu fazer algo, no que se refere à psicoterapia tradicional. Entretanto, existe uma série de outras escolas terapêuticas que se consideram não donas da ação, pelo menos parteiras para a cura de feridas, e oferecem um espaço no qual as pessoas possam se curar. Mesmo isso vai longe demais para mim. Na verdade, me alio aos pais ou às pessoas que sofreram injustiças e as coloco no jogo. A cura parte dos seus pais, não têm a solução de que não se entreguem no lado nosso país. Continua a enfrentar às problemáticas que se juntaram na sua vida, não têm a responsabilidade de se tornar a sua vida. Minha morte cristã imponja o seu objetivo de se tornar-se. E os seus pais, o seu pai, o seu pai, a sua própria mãe, se sofrutar e a sua mãe, de ser uma mulher, tem uma mulher. Isso é hermosa e ela está. Quando o meu pai diz, eu me diz, e eu me diz, eu me diz, eu me diz, eu vou fazer o teu pai, deveria ficar em ordem. Os sistemas familiares têm uma força tão grande, vínculos tão profundos e algo tão comovente para todos os seus membros, independentemente de como se comportem com relação a eles, que eu confio totalmente neles. A família dá a vida ao indivíduo. Dela provém todas as suas possibilidades e limitações. Graças à família, ele nasce no seio de um determinado povo, numa determinada região e é vinculado a determinados destinos e tem que arcar com eles. Não existe nada mais forte do que a a sua família. Se eu interferir, considerando-me superior, perturbo a sua ordem desse sistema. Por isso, eu me aproximo de uma família com grande respeito, e acima de tudo, com respeito pelos pais. A paternidade é para mim algo tão grandioso que eu, como terapeuta, nunca me colocaria contra eles. Para mim, é inconcebível atiçar alguém contra os pais, como é feito em certas terapias, ao se dizer, vocês têm de se libertar dos seus pais. Isso para mim é absurdo. Como é que uma pessoa pode se libertar dos pais, se ela é os pais? O senhor diz que a família é o vínculo mais profundo que liga os seres humanos. Esse também é o ponto de partida da psicologia clássica. A família como vínculo mais forte, ao mesmo tempo, como fonte primária de doenças, neurose e sofrimento psíquico. O caminho da psicoterapia é a libertação, a cura das feridas. A diferença estaria então na maneira de curar essas feridas. Essa cura não seria efetuada através da separação e da libertação dos pais. Ou o senhor vê isso como uma recusa a reconhecer esse vínculo básico? Sem dúvida. Estamos ligados à família e ao destino dela. E concordo com a senhora quando diz que esse vínculo é às vezes causa de muito sofrimento. Entretanto, a minha conclusão é outra. Algumas escolas terapêuticas dizem que o indivíduo tem de se separar da família, opor-se a ela ou combatê-la, se quiser ser saudável. Existem até exercícios nos quais o cliente é exaltado com frases como, mate os seus pais, em seu íntimo, ou descarregue a raiva, ou grite para o mundo toda a sua cólera. Para mim, isso é ridículo, porque seu único efeito é fazer com que o cliente depois se castigue. O terapeuta se apresenta então como um pai melhor ou uma mãe melhor, o que em si já é totalmente absurdo. Pois, quando se trata de tomar decisões de verdade ou quando é preciso fazer sacrifícios por causa de um filho doente, os pais verdadeiros se fazem necessários e assumem então a sua posição. E fácil formular frases bonitas numa sessão terapêutica, mas viver junto com pessoas difíceis ou compartilhar o destino delas é uma coisa bem diferente. A família provoca doenças, não porque as pessoas sejam mais, mas porque na família atuam destinos que concernem, tocam e influenciam a todos. Todas as próprias famílias, no contrário, não, 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 mas, antes, Já começa com os pais. Esses, por sua vez, também têm pais e provém de famílias com os seus próprios destinos, e isso repercute na nova família. O vínculo familiar faz com que os destinos sejam compartilhados por todos. E, se aconteceu algo grave numa família, existe ao longo de gerações uma necessidade de compensação. O que acontece aqui é algo como uma consciência de clã. Eu chamo que é consciência de clã. Existe uma força, uma instância que faz com que todo o sistema familiar busque o equilíbrio e a compensação. Faz, por exemplo, que os excluídos sejam reintegrados ou que cada um marque com a responsabilidade pelas próprias ações ou que as consequências de uma culpa não sejam transferidas dos pais para os filhos e destes para os netos. Se eu aprender a incluir essa força, posso usá-la para restaurar a ordem no sistema, uma ordem que o liberte de um destino nefasto ou, pelo menos, atenue os seus efeitos. Então todos podem respirar aliviados. As forças positivas tornam a entrar em ação e exercem um efeito liberador. Quando a família é colocada em ordem dessa maneira, o indivíduo pode se afastar dela, sentindo às suas costas a força que dela emana. Somente quando os vínculos familiares são reconhecidos, a responsabilidade é vista com clareza e compartilhada entre todos, o indivíduo se sente aliviado e pode seguir o próprio caminho, sem se sentir sobrecarregado e afetado pelo que aconteceu anteriormente. Naturalmente, assim o senhor restringe consideravelmente a afirmação, a família provoca doenças. O amor no seio da família tanto pode provocar doenças como restabelecer a saúde. Não é a família que provoca as doenças, mas a profundidade dos vínculos e a necessidade de compensação. Quando se traz isso à luz, esse mesmo amor e essa mesma necessidade de compensação podem, num nível superior, ter uma influência benéfica sobre a doença. Dizer, simplesmente, que a família provoca doenças seria condenar leveanamente a família. O senhor não admite nenhum ataque à família. Não, é injusto acusá-la. O sofrimento no seio de uma família não se origina porque existe a família. Assim como é a família, é também a vida. Na família, começamos a viver e daí surge a pergunta, como é que o indivíduo pode organizar a sua vida sobre essa base de maneira que seja possível um desenvolvimento? Voltemos ao assunto das escolas terapêuticas. Às vezes, tenho a impressão de que o senhor tem uma postura crítica com relação aos seus colegas de profissão. Pois bem, o mercado terapêutico se transformou, nesse meio tempo, num campo muito amplo. A clássica escola freudiana, com o cliente deitado no sofá, fora do alcance visual do analista, é uma pequena parcela desse campo. Foram criados muitos métodos para mobilizar forças de cura por meio da intervenção terapêutica, a musicoterapia, a cromoterapia, a terapia corporal, a hipnoterapia, a terapia respiratória e outras. Seria injustiça menosprezar essas terapias. Longe de mim tal ideia, pois eu mesmo aproveitei muito da psicoterapia. A psicoterapia também cresce com a experiência. As teorias de Freud são até hoje fundamentais, mas elas se desenvolveram muito em vários aspectos. Embora não se possa ficar limitado aos métodos freudianos, nem por isso pode-se desvalorizá-los. Eles continuam sendo o fundamento e a origem da psicoterapia. Muitas terapias se concentram em áreas particulares, transmitindo novas experiências e ampliando a consciência. As terapias corporais, como a bioenergética, por exemplo, partem do princípio de que muitos distúrbios provocam tensões musculares e que podem ser dissolvidas. Com isso, o cliente entra em contato com sentimentos profundos, inclusive com o amor pela própria família. Isso alivia, descontrai e libera novas forças. Entretanto, os problemas básicos estão relacionados com a família. Melhor dizendo, o indivíduo, não importa o que ele anuncie ao mundo, no fundo permanece fiel à família. Tenho que reconhecer esse amor profundo. Mas, hoje em dia, aquele que diz que ama a família é encarado com suspeita e gera oposição. O senhor quer dizer que a tendência, nas terapias, é aprender a se separar da família, dos pais, para dessa forma ganhar liberdade? Assim me parece. Mas o amor profundo não admite que alguém se oponha à família por muito tempo. Por isso, quem combate o próprio pai se tornará forçosamente igual a ele. E quem combate a mãe se tornará forçosamente igual a ela. Existe uma bela frase de Maomé, quem acusa o próprio irmão de uma falta não morrerá sem antes cometer essa mesma falta. Isso é semelhante ao que acontece conosco se offensão. E negamos os nossos pais dessa maneira. Muitos distúrbios e doenças se originam do conflito que resulta dessa recusa em reconhecer os vínculos familiares. Como terapeuta, eu tento recuperar o amor original. A interrupção do movimento de entrega com relação à mãe ou ao Pai. Às vezes, o amor pelos pais pode sofrer uma perturbação. Por exemplo, quando, em tenra idade, o movimento de entrega de uma criança com relação aos pais foi interrompido por uma longa permanência num hospital. Isso causa uma grande dor na criança. A criança. Essa dor é dissimulada através da oposição aos pais. Na verdade, essa oposição é somente uma lembrança da separação precoce. Se considero isso somente num nível superficial, portanto como oposição, então não posso ajudar essa criança. Mas é diferente se sei que posso confiar no amor. O amor sempre existe, só preciso procurá-lo. Quando uma pessoa está zangada com os pais, eu procuro descobrir em que ponto se deu a interrupção precoce. Quando encontro esse ponto, ajudo a criança uma vez que o homem estava imposto, o homem era um ponto de vir do chão e o homem era um ponto de vir. Quando você synceder a paz, ela tinha um tipo de coisa inspecência e, além de ser bem feito, era um ponto de virarem uma oposição. Quando uma pessoa conseguia dividir uma mulher com a Bíblia do Brasileiro e com a Bíblia de lama. Ela traz nas mãos uma flor e se dirige radiante para a mãe. Justo nesse momento, a mãe está fazendo limpeza, reme que a lama suja o chão que acaba de limpar e grita, pare, vá embora a criança se assusta, se contrai e encolhe os ombros. O terapeuta demonstrou de maneira bastante impressiva essa postura. Todos rimos, porque era tão simples e ficou tão claro que ninguém pretendia fazer mal ao outro, mas que ambos estavam absorvidos em suas ações. Assim, ele nos explicou como assumimos uma postura e não notamos porque os músculos se acostumam a essas posturas inadequadas, isto é, elas já não causam dor mas tampouco deixam fluir a energia. Custa-nos energia manter esse estado que nem notamos mais. Naturalmente, isso acontece somente se esses momentos se repetem com frequência e se desenvolvem como padrão de comportamento. Então passamos a vida tensos, contraídos, com os ombros levantados, a cabeça entre eles, curvados e torcidos. Se a tensão muscular desaparece, o susto vem à tona e a energia flui novamente. Essa é uma descrição maravilhosa da entrega plotada. Awolf mudou uma Приção a sua conduzida assim, que se tornou mais difícil de alvar Apenas a partir de um momento em que a entrega é interrompida, o corpo vai para trás e a cabeça para cima. Uma forma mais difícil de alvar a mulher. Custa que a vida é a mente dele. Inclusive, a palavra de uma espécie de sentir que a mulher não podelaughs em que a mulher interrompida. É a mesma coisa que a gente não pode imaginar, mas na verdade, se partiu algo a nenhuma viria. A existência de uma vida инapestritação, uma parte de uma espécieza em que a relação sua vida, e não se preocupar com a mãe. Porém, as pessoas não vão me levar ao mesmo resultado. Uma criança que tem essa postura tensa, não só não se atreverá mais a se dirigir à mãe. Mais tarde, ela terá essa mesma atitude com relação a outras pessoas e não irá ao encontro delas. Pouco ajudaria. Se ela aprendesse somente a se aproximar das outras pessoas, ela tem que retomar o movimento de entrega no mesmo ponto em que se deu a a interrupção e levá-lo a seu termo. O terapeuta corporal talvez dissesse, se essa tensão e essa dor forem recordadas e desaparecerem, a relação com os pais e com as outras pessoas também será modificada. Aqui quero chamar a atenção para um perigo. No momento em que a entrega é interrompida, a criança está assustada e talvez também frustrada e zangada. Se eu me atenho a esses sentimentos primários e não os ligo à entrega interrompida, manifesta-se somente o sentimento primário, por exemplo, a raiva, o desespero ou a dor. No entanto, a criança queria mostrar algo à mãe. Se acompanho o amor da criança, eu chego mais depressa ao meu objetivo do que se me concentrar na raiva ou no desespero. Essa é uma diferenciação importante. Não trabalho com os sentimentos descritos pelo cliente, mas vejo todo o processo e me concentro no primeiro sentimento em questão, que é sempre o amor. Segundo a minha experiência, não existe nenhuma exceção quanto a isso. Quer dizer que as outras terapias percorrem um caminho mais longo? O terapeuta descrito a pouco pela senhora conseguirá certamente concluir o movimento de entrega interrompido. Eu só alertei para o perigo de se olhar talvez mais para os sentimentos primários, que se originam desse movimento interrompido. Esses sentimentos não levam a uma solução, eles reforçam mais uma vez a experiência anterior, em vez de retomar o movimento interrompido. Ou servem como justificativa, por exemplo, para se separar dos pais em vez de voltar para eles com amor. As exigências morais E disso que se trata o processo terapêutico. O objetivo de uma terapia eficaz não é fazer com que a pessoa se tome adulta. Quer dizer, ser responsável por si mesma, não atribuir a outro a culpa pelo próprio destino e conseguir se entregar aos seus impulsos mais íntimos. Essas são exigências morais. Endurecem a alma. Parecem exigir um grande esforço, e na verdade, não apoiam as forças que poderiam ajudar. Existem terapias que estabelecem regras acerca de como a pessoa deve ser. Ela tem de ser individuada, dizem algumas, não importa o que isso signifique, ou ela precisa ser adulta, ou ele tem que fortalecer o ego. Quando refletimos sobre o que isso significa ou se essas exigências podem ser satisfeitas, nos sentimos pequenos e começamos a ter dúvidas. Mas essas coisas se desenvolvem naturalmente numa família. No início, a criança está estreitamente ligada à família, depois o seu espaço vai ficando cada vez mais amplo. Mais tarde, quando já tomou tudo o que poderia da família, e valoriza isso, esse desenvolvimento de que a pessoa não se tornou. E a pessoa não se tornou. E a pessoa não se tornou a se tornar adulta. Ela é adulta. Se preciso me propor a fazer algo, então não quero realmente fazer isso, senão não teria que me propor. Portanto, essa intenção indica que me falta algo que devo ainda tomar ou colocar em ordem. Quando surge esse tipo de exigência, sei que ainda existe algo a ser recuperado. Então ajuda o cliente a recuperar ou solucionar o que for necessário. O triunfo é a renuncia ao sucesso. Diferenciação dos sentimentos Em seu trabalho, o senhor sempre fala sobre o amor que vem à luz o que dizer de sentimentos como a raiva, o ódio, a inveja ou a meu ver, no seu trabalho terapêutico não existe nenhum espaço para a raiva. Por quê? Eu diferencio os sentimentos primários dos secundários, que servem como substitutos dos primeiros. A emoção primária leva à ação, a secundária serve como substituto para a ação. Por isso, é contraproducente trabalhar com um sentimento secundário, e isso somente reforça a recusa a agir. A inveja é que não se sentem à raiva. Não se sentem à raiva. Em vez mais, é que o nosso pensamento recorriu, mas não se sentem à raiva. Não se sentem à raiva. Não se sentem à raiva. Também se sentem à raiva. Não se sentem à raiva. Não se sentem à raiva. Em vez de trabalhar com a inveja, prefiro conduzir o cliente a um ponto em que ele mesmo possa decidir se está disposto a pagar o preço total pelas vantagens e pelo sucesso. A raiva. O mesmo se dá com a raiva. A raiva primária surge quando sou atacado. Essa raiva me dá forças para eu me defender e por isso ela é boa. Ela me torna capaz de agir. No entanto, a raiva mais intensa que surge é fruto de fantasias. Fica-se com raiva mas não se age. Por exemplo, pude observar isso em mim mesmo quando trabalho. Se eu ficar zangado com as pessoas, numa constelação, e começar a me perguntar, o que há de errado com essas pessoas? Por que estão contra mim, sei imediatamente que essas suposições e esses sentimentos são fantasiosos? Porque todas as vezes que investiguei a causa, ela era diferente daquela que eu tinha imaginado. A raiva se manifestou simplesmente por causa de uma imagem interior. Essa espécie de raiva não se pauta em informações. Ela se baseia em projeções e suspeitas, é infundada. A raiva costuma ser um sentimento reprimido. As pessoas quase nunca ficam realmente exasperadas. A raiva geralmente não é expressa, ela se esconde em recantos totalmente inadequados. A raiva também tem a ver com um direito que eu não reivindico. Se não reivindico o direito que tenho, fico com raiva. Essa raiva também serve como substituto para a própria ação. O senhor disse que não concorda que a raiva seja expressa no processo terapêutico. Entretanto, nesse processo existem situações em que as pessoas aprendem a sentir essa força dentro de si. A raiva abriga uma enorme energia. Muitas vezes é somente uma força aparente. Os sentimentos decisivos são, no fundo, a dor e o amor. Em vez de encarar a dor, eu talvez fique com raiva. Assim, por exemplo, alguém lembra-se durante a terapia que apanhava quando pequeno e sente então raiva do agressor. Se sente raiva, não sente a dor. Entretanto, se ele disser, isso realmente me magoou, passa para um outro nível, mais introspectivo e muito mais forte. Isso penetra mais fundo do que dizer com raiva, você vai me pagar. Existem pessoas que atiram copos na parede para expressar um impulso repentino do tipo, como você pode fazer isso comigo? Comigo. Não vejo nada de errado nisso. Não tira a dor, mas expressa a emoção de forma direta. Posso ver essa espécie de raiva como uma expressão de dor. Mas com isso a pessoa se aproxima de um limite perigoso. Se ela ultrapassá-lo por pouco que seja, tudo estará perdido. Ela pode ter expressado a sua raiva, mas disso nada resultará. Faço aqui uma distinção entre triunfo e sucesso. O sentimento que leva ao triunfo é a destruição de você. Tem certeza que a relação se tornará pró no princípio O contrário, o mundo não era possível seguir tornando a sua raiva. Mas foi em sua primeira coisa. Ele achou que era muito simples, mas não se torná. Por exemplo, que era uma pessoa que realmente era tão importante. A planilha de ser a sua vida desumitada foi uma consciência para que ela se tivesse muito bem. Como você disse, apesar que alguém acreditava, não era o seu doido. o que ele fez. Se, por outro lado, eu o humilhar ou ridicularizar, vou perdê-lo. Mais ainda, eu arranjarei um inimigo e não ganharei nada com isso. Mesmo aqueles que não estão diretamente envolvidos no caso também sentirão uma necessidade instintiva de compensação. O triunfo é a renúncia ao sucesso. Quem triunfa perde o apoio dos outros. Esses se voltam mais para o perdedor. É uma necessidade irresistível. O ódio. Muitos sentimentos são só o reverso do amor e da dor. O ódio é somente a outra face do amor. Ele surge quando alguém é ferido em seu amor. Se a pessoa expressa o ódio, ela bloqueia o seu acesso ao amor. Mas se disser, eu te amei muito e isso me machuca demais, então não existe mais espaço para o ódio. A reconciliação é possível depois de pronunciada essa frase. Ela se torna impossível depois do amor e mais ainda mais de um imóvel. E no caso, se tem perdido o amor claro. salão. Ela se torna muito, então, quando antes não me diz, então, eu tenho certeza de o amor de onde está. Então, quando eu conheço mais de casa. Você conhece uma coisa com certeza e eu tenho certeza que o amor de alguém está em casa do amor, ele está em casa. Ele está em casa. Você estava em casa. O amor de alguém está em casa, do amor de um homem, e a nossa vida, é o amor. não se sentem com medo. E, não se sentem com medo, não se sentem com medo. Mas, quando se sentem com medo, o que os filhos não se sentem com medo, eles se sentem com medo. Mas, quando alguém diz que as crianças devem ser educadas sem medo ou que a igreja não deve causar medo, conto, com muito prazer, a história da avó que queria amenizar os contos de fadas por terem um caráter muito cruel. Quando ela narrou para os netos esses contos de fadas atenuados, eles ficaram com medo, da avó. O medo é um sentimento que se prende a algo. Se retiro tudo aquilo no qual o medo pode se fixar, ele cresce. E melhor encarar diretamente as situações que provocam medo. Se, por exemplo, numa família falecesse o avô, eu pegaria a criança pela mão e diria a ela, o vovô morreu. Toca, ria com ela a mão do avô e diria, veja, a mão dele agora está fria. Vamos enterrá-lo, mas você pode se lembrar sempre dele. Assim a criança pode olhar para o morto sem medo. Você pode ir livres da minha mente. Se você é um mestrado, você pode manter a sua Você pode ter que fazer outra palavra, o amor dos mortos, estirar o que tem. com medo, pode-se fazer com que a criança as enfrente, protegendo-a ao mesmo tempo. Assim ela aprende a lidar com essas situações. Nos relacionamentos, existe o medo da proximidade, o medo de se envolver. Daí advém muitos problemas sexuais. Por isso lembrei-me de ligar o amor ao medo. Sim, isso existe. O medo de se entregar à mulher é, na verdade, o maior medo do homem. Como na história do homem que saiu pelo mundo para aprender a ter medo. Ele aprendeu a ter medo na cama. Com a mulher. Ou Siegfried, de Wagner, que aprendeu a ter medo quando abriu a armadura de Brunhilde e a reconheceu como mulher. Esse medo tem a ver com a profundidade da vida e da morte. Em geral, o medo de se entregar é atribuído aos homens. Receio que o mesmo se passe com relação às mulheres. A mulher certamente sente a mesma coisa a seu modo como, por exemplo, Brunhilde com relação a Siegfried. A minha imagem é, tanto o homem como a mulher sabe que a consumação do amor da origem é um vínculo indissolúvel. Esse reconhecimento dá medo. Isso não parece estar de acordo com o pensamento atual, todavia parece ser fato conhecido. Quando o senhor fala em vínculo, está necessariamente falando de um relacionamento. Porque esse medo com certeza está presente nos relacionamentos. O relacionamento é menos que um vínculo. Frequentemente evitamos um vínculo por meio de um relacionamento. Por exemplo, quando um casal inicia um relacionamento e fica claro, desde o início, que é algo temporário, sem risco, ou quando um parceiro já tinha se esterilizado. Então não existe vínculo, embora seja um relacionamento. Por outro lado, pode surgir um vínculo sem relacionamento, por exemplo, através do estupro. Isso significa que o vínculo tem a ver com o fato de se conceber filhos. Não. Tem a ver com a consumação do amor. Se nesse ato está excluído algo essencial, não se cria um vínculo. Mas deve-se ser bem cauteloso aqui para não se dar a impressão de que estejam sendo formulados preceitos de como isso deve ser. Observo, através dos efeitos, se se originou um vínculo ou não. O senhor descreve o vínculo de acordo com os resultados que podem ser observados ao longo de gerações e por meio das constelações familiares. Exatamente. Isso evita equívocos. O vínculo só pode ser descrito de acordo com os resultados. A depressão de uma situação. O senhor disse anteriormente que a pessoa acaba se castigando-se, na terapia, ela foi incentivada a expressar a raiva que sente contra os seus pais, às vezes com gritos ou batendo num travesseiro. A que tipo de castigo o senhor está se referindo? Como ele se evidencia? Essa pessoa pode ficar deprimida, por exemplo, se ela já não era antes. Existem muitas pessoas que não conseguem expressar a raiva. Elas não ficam doentes porque reprimem a raiva, mas porque reprimem a ação que levaria a uma solução. Só o fato de expressar a raiva não liberta ninguém. Persiste a necessidade de lidar com a situação apropriadamente. A senhora disse, se ela já não estava deprimida. A pessoa deprimida é, em geral, aquela que não tomou um dos pais. Quando alguém expressa a raiva da maneira como foi descrita, afasta de si os pais mais uma vez. Assim, a depressão pode aumentar ainda mais. Mas, muitos castigam-se simplesmente através do fracasso, por exemplo, de mim, a primeira pessoa sabe que, de toda 소stência de tránsito, tem uma palavra a fazer uma solução. Esses dias-fatos não foram dedos a integrar o pessoal daством esposa de ser um itenó사가. Por isso, o que o senhor se viu da sua família em casa? Então, você pode esperar a propriedade. era para o mundo. É uma coisa muito importante para o lado da 하나 de onde acreditava que essa, o cara era para o mundo. A gente, de repente, sabe a palavra de sua voz em que eu me pergunto em paz. Eu vi um pouco de frustração de todos os pés, mas não existe tudo em alguns dias. Para criar um grande volume de base na América de Obron, o que a gente acorde a iluminou assim. como se existisse uma compulsão de repetir os mesmos padrões. Sim, quanto mais uma pessoa rejeita os pais, mais vai imitá-los. Se rejeita o pai, por exemplo, porque é alcoólatra ou a mãe porque tem um filho ilegítimo, então a atenção se volta para a pessoa rejeitada. Nesse caso, o que os pais deram de bom não pode ser reconhecido e tomado. E essa rejeição também acaba afetando outras áreas da vida. Por que ela não consegue tomar o que recebeu? Exatamente. Fazer exigências é uma forma particular de rejeitar os pais. Quando alguém quer impor aos pais a maneira como devem ser ou o que deveriam fazer por ele, impede a si mesmo de tomar o que é essencial. Aceitar e tomar. O senhor poderia descrever mais exatamente o que significa tomar. Tomar, é para mim um processo básico. Eu estabeleço um limite bem claro entre aceitar e tomar. O aceitar é benevolente. Tomar algo significa, eu o tomo assim como é. Esse tomar é humilde e concorda com os pais assim como eles são. Quando faço isso, eu também concordo comigo mesmo, assim como sou. Isso tem algo profundamente conciliatório. É como descansar, enfim. Está além de qualquer julgamento, não é bom, nem mal. Quem se vanglória dos pais tampouco os tomou. A idealização também exclui o essencial. Esse tomar está, portanto, além de qualquer admiração, idealização ou conde, nação. Está. E algo básico. Aqui não existem julgamentos. Quem toma essa atitude fica em paz consigo mesmo e com os seus pais e é independente. A dor. Toda terapia de eminasões, dos homens, dos velhos. Porém, nós estamos em volta de um prazo e do outro fato da minha vida. Tenho que irmos cumprir o arranque. Concluindo quando ele se torne o alcançar, eu não sei o que mais você causou. É claro que a gente atravessou a minha vida. Não conseguiu ativar. O que você quer quando tem outros dias? O que é o espelho? O que é o fechamento? O que é o espelho? Os animais! que a criança não pode ser alcoólatra. Não, isso não dá certo. Só existe uma solução. E quando a criança ama profundamente o pai diz, eu o tomo como pai do jeito que você é. Sofrer pelo fato do pai ser alcoólatra bloqueia o amor. O cliente precisa ir além da dor e sobrepujá-la a fim de poder tomar o pai. Dizer ao cliente que ele deve sentir essa dor seria interromper esse movimento. É uma situação diferente se a criança não pode ir em direção ao pai, por exemplo, porque ele faleceu. Então trata-se de uma dor pela perda do pai. O pai e isso têm um caráter diferente. É uma dor com amor. Mas a dor que vem da rejeição ou da desvalorização dos pais tem um efeito negativo e enfraquecedor. Entretanto, ter um pai alcoólatra é de certa forma uma perda para o filho. A impossibilidade de viver em paz com um pai que chega bêbado em casa e a esse, quanto os filhos ou a mulher. A dor e a tristeza que advém do fato de uma pessoa maltratar a outra tem um efeito negativo. Toda pessoa que faz terapia acaba revendo situações em que ela foi ferida. Não há como impedir que ela reviva experiências da infância com o pai e a mãe. Existem muitas crianças que sofreram nas mãos dos pais e carregam fendas da infância. Como se deve lidar com isso? Deve existir uma forma de lidar com a dor que se carrega. Não se pode decidir racionalmente e simplesmente dizer, eu os tomo como eles são. O que se pode fazer nesse caso? Eu mesmo fiz essas reflexões e andei à procura de soluções. Nesse meio tempo, no entanto, elas se tornaram, para mim, um território desconhecido. Não consigo mais compreendê-las. Nelas impera a ideia, posso colocar as coisas em ordem extravasando a raiva ou a dor, como se me fosse possível colocar as coisas em ordem dessa forma. Não quero dizer colocar as coisas em ordem, penso mais em cura. Sentir uma dor profunda, ao lado do pai ou da mãe, é o que cura. Para mim, isso pode ser expresso assim, que pena, simplesmente, que pena. Aqui não há nenhuma dificuldade, não pode ser uma dor e puxado. Nesse sentido, eu acho que 건� emptiede-se agora. Eu lembro-me deixar aqui, sejam lá para mim. Quando eu acolhimento, a sua alma só para mim, eu estou tendo com as coisas que estavam algumas pessoas em ordem, convidados só que eram as coisas que estavam dizendo, uma que está falando sobre a pessoa ou não, por que estão fazendo um papel? Eu ajudo na peça de sobrenome e ver o leitura de que estavam com esses alguns homens? Eu acho que a vida. Eles novas instrucciones, e a sensação do ministro era uma fatty, e o que o significado é importante. Há um grupo de estudos que falavam em agosto com o ambiente que foi CTACRA, e não tinham visibilidade de uma reframenta, e os seus pais que falavam em égicas, e os seus pais que falavam em agosto. Temos de um grupo de estudos que falavam em agosto e novos apontos, e de um grupo de mais comunitários. Como se pode estudar em agosto com o nosso espaço, deve ser fijado da verdade não se preocupam em saber a verdade. O saber e a percepção. Como o senhor chegou a essas descobertas? O senhor disse que é preciso um novo iluminismo. Eu trago à luz conexões que são visíveis. Isso é o contrário de uma ideologia. Não faço tão pouco exigências. Não digo que esse deva voltar a um moralismo provinciano. Longe de mim tal ideia. Eu vejo, por exemplo, que existem certas ordens, na família, que têm certos efeitos, quer sejam respeitados ou não. Esses efeitos são inevitáveis e por isso eu os trago à luz. E um trabalho elucidativo. Esclareço o que acontece com a família num nível profundo. Mas as outras pessoas não conseguem ver isso. Quem olha, consegue ver. Se alguém não quer ver, também não vou tentar convencê-lo disso, mas também não aceito que faça julgamentos a respeito sem sequer ter olhado. Numa constelação, pode-se ver, por exemplo, que se alguém está casado em segundas núpces, um dos filhos desse casamento representará o parceiro anterior. Essa criança assuma os sentimentos desse parceiro. Se o primeiro parceiro era uma mulher, uma filha rivaliza com a mãe sem saber por quê. O seu relacionamento com o pai corresponde mais a um relacionamento conjugal. Isso acontece se o primeiro parceiro não tiver sido reconhecido e valorizado. Agora, alguém pode dizer que estou apenas fazendo suposições. No entanto, em vez de contestar, eu sugiro que essa pessoa observe para ver se é isso mesmo que acontece. Se, por acaso, ele virou outra coisa, podemos trocar ideias. Assim ambos teremos observado o que havia ali. Mas para onde ela tem de olhar? Ela tem de observar famílias em que houve parceiros anteriores. Se deixar atuar em si o que acontece nessas famílias, ela conseguirá ver. Pode, se ver isso bem claramente nas constelações familiares. Pessoas que sigam uma escola de pensamento mais progressista talvez digam, isso tudo é esneira. Afinal, o que são constelações familiares? Recentemente dei um curso em que um professor foi convidado para ver o trabalho com constelações familiares. Ele disse a um amigo meu que não precisava nem olhar para saber que aquilo tudo era um absurdo. Isso me fez lembrar as autoridades da igreja que disseram a Galileu que não precisavam olhar pelo telescópio porque já sabiam que não podia existir luas ao redor de Júpiter. Os donos da verdade não se preocupavam em saber a verdade. Mais uma coisa é dizer, eu vejo essas ordens e emaranhamentos e surge em mim, involuntariamente, a sensação, e isso me parece tão convincente. Quando o senhor diz que coloca algo em ordem, o que quer dizer com isso? Em primeiro lugar é preciso ver que essas afirmações são feitas num contexto concreto. Quando alguém monta a constelação familiar, ele traz repentinamente à luz algo que anteriormente estava oculto para ele. Nesse ponto, faço naturalmente comentários sobre esse sistema. Comentários às vezes bem duros. Uma mulher participou recentemente de um curso. Ela era fruto do terceiro relacionamento de sua mãe. A primeira filha tinha sido entregue à avó. Na constelação familiar a imagem foi muito estranha. A segunda criança tinha falecido logo após o nascimento. De repente vi que essa segunda criança tinha sido assassinada. Perguntei-lhe, então, essa criança foi assassinada. Ela respondeu, não sei, mas sempre ouvi comentários de que a minha mãe quis matar a primeira filha. De repente, a questão do assassinato neste sistema familiar passou a pesar no ambiente. Quando algo assim vem à tona é chocante para todos, muito chocante. Não estou afirmando que isso realmente aconteceu. No entanto, mais tarde veio a luz que a cliente tinha medo de usar de violência contra o filho pequeno e que esse filho também era violento com a mãe. Era uma relação de grande perigo. Mandamos então a representante da mãe dela para fora da sala e colocamos o pai na constelação. Bastou isso para que a paz voltasse a reinar na constelação. A cliente voltou-se para o representante do pai, que morrera cedo, e pôde se reconciliar com ele. Então ela apresentou ao pai o pequeno filho, que também estava presente. Depois colocou a criança ao lado do pai dela, do qual a mãe estava separada. Ali o menino foi atualmente. O pai estava acessitado da irmã não estava no entanto. Como que ele Não era uma pessoa da Eva, que era um exemplo que tinha que tomar uma caixa de energia, que tinha que buscar para o pai dela. Por que ele estava com o pai dela? Não é feito um relacionamento. Não era feito pra pessoa. Por que ele estava lá no papel do pai dela, e quando está me lembrado, que era muito story. No entanto, a mulher teve um relacionamento, foi um relacionamento. Desde que as cientistas do pai dela forneal que estava levando a inteligência. Com esse relacionamento é após a sua pergunta. Então, ela não era de um relacionamento. Mas era o pai do pai dela, e ela estava A autoridade significa, para mim, ser capaz de fazer algo que os outros necessitam. Só tenho autoridade quando posso fazer algo por alguém numa determinada situação. A autoridade baseia-se na proporção entre a necessidade e a capacidade de satisfazer essa necessidade. Isto é, quanto maior a necessidade do outro e quanto maior a minha capacidade de satisfazê-la, maior é a minha autoridade. Mas quando alguém reivindica autoridade sem satisfazer uma necessidade, então ele é autoritário. Ele reivindica uma autoridade que não tem por que não está disposto ou não é capaz de fazer o que é necessário. A força da terra Com relação à necessidade de terapia o senhor disse que, no campo, muitas coisas são resolvidas sem grandes terapias. A terapia só é necessária nas cidades grandes. Isso não é uma idealização da simplicidade da vida no campo. Na psicoterapia vemos os distúrbios e não reparamos muito naqueles que resolvem os problemas naturalmente, sem recorrer à terapia. Parece-me que o senhor está dizendo que, no campo, as coisas estão mais em ordem. Não, tem a ver com as coisas mais imediatas. Tem a ver, por exemplo, com o que sentimos com relação ao nosso trabalho. Por isso um aprendiz tem, muitas vezes, um peso anímico maior do que um estudante. O aprendiz não pode se refugiar em teorias ou adiar o seu futuro. Ele tem que encarar imediatamente a realidade. Isso o faz manter os pés firmes na terra. O que significa a força da terra? Um objeto é colocado à nossa frente e nos bloqueia a passagem. É uma realidade que me obriga a me adaptar e a me submeter às circunstâncias. Assim, o camponês submete-se ao tempo, às estações do ano, o que quer que seja. O artesão submete-se aos materiais de construção, às ferramentas, aos projetos. Também existe espaço para a criatividade, mas o material impõe limites, que ele não pode ultrapassar. Tudo isso leva a uma harmonia com a terra. Quem não tem essa necessidade, Horezen, Plu, quem não precisa ganhar o próprio pão e é sustentado pelos outros, não se vê confrontado com essa dura realidade. Qualquer proteção contra o contato direto com a realidade afasta o indivíduo não só da terra, mas também de si próprio. Os pecados também têm consequências positivas. O lado subversivo da ordem. Quem perturba a ordem? Tudo o que tem a ver com a guerra e com a liberdade? Segundo o que tem. O que tem o maior propósito? Porque terem considerado. Existem suas condições. Os recados também são Eu soube que esses têm-se identificar. Os cumprinhos querem se ver com um jeito, mas eles são indigno. Os cumprinhos e podem ser permitindo que tudo o corpo ou seja universal. Os cumprinhos, e a guarda de ordem de ordem, são demais. Todos os cumprinhos. Todos os cumprinhos, têm uma oportunidade. em seu trabalho, pode-se ver que os excluídos precisam ser reabilitados. Por exemplo, uma mulher com cinco filhos ilegítimos de cinco homens diferentes. Do ponto de vista moral, talvez possamos ficar indignados com ela. Mas o que os moralistas não compreendem tão facilmente é que os pecados muitas vezes dão bons frutos, por exemplo, os filhos. Se colocarmos a constelação familiar dessa mulher, veremos que ela tem uma força bem especial que as pessoas que a condenam não têm. Ela se posicionou de uma forma especial com relação à vida. Tomou a sexualidade com todas as suas políticas do sistema de conforto. Como se tornou uma mulher orina, seja as suas nenhum problema. Até a próxima, muitos conteúdos criaram toda uma sociedade criou-se de uma độngação. Uma perfeita de todos os filhos no mundo. Por isso, a maior parte de 뇌 e a maior parte de todo o mundo. Eu acho que eu jestem muito bem. Eu sou de um bom tempo. Eu não tenho um bom público assinante. Eu sou de um professor de�시io do meu conhecimento. Eu não tenho um professor. É de um professor em Altex. Uma pergunta King. Eu tenho a ouvir que ele ganha uma coisa A gente não pode ser violada. A lealdade teria, então, o efeito de uma auto-punição. Ela pode se voltar contra alguém, mas não necessariamente contra aquele que não foi leal. As consequências querem se, em ciência, hávamos a flourira e refletir. E o último momento eles dizem como isso. Provavelmente, o último sistema específico pode ser violado, de forma diferente co Karl bzw. a transmissão o?? Não Killer não é tão maltratada pelo superior e positional, mas ficaria específico para para casais que não têm filhos ou não querem tê-los. Outro importante aspecto a lembrar é que a fidelidade frequentemente exigida no relacionamento de um casal é, na verdade, uma exigência que a criança faz à mãe, para que ela mantenha o relacionamento. Embora essa exigência seja expressa pelo parceiro, o que está por trás dessa exigência é o medo da criança de ser abandonada. Se essa exigência for feita ao parceiro, ela destrói o relacionamento. Então o outro deixa de ser parceiro para fazer o papel de mãe. Isso é válido tanto para o homem quanto para a mulher. Exigir a fidelidade do outro não fortalece o relacionamento. Pelo contrário, enfraquece-o. Para mim, a fidelidade entre adultos significa que respeite-me e prove que posso confiar em você em nossa vida em comum. Isso fortalece o amor e dá-lhe firmeza. Mas, por exemplo, se um deles diz, se você for embora, eu me suicido, porque a vida sem você não tem sentido, isso é uma falsa interpretação do relacionamento. Ambos os parceiros são adultos. Não dependem um do outro como um filho depende da mãe. Se as perspectivas são distorcidas, o outro, em geral, rompe o relacionamento porque essa exigência é desmedida. Mas ser infiel e romper o relacionamento são coisas diferentes. Pode ser que, durante um relacionamento, ocorra também um relacionamento significativo com outra pessoa, inclusive sexual. Isso não pode ser julgado de antemão, porque a vida humana é bastante complexa. Se a fidelidade básica e a confiança no parceiro permanecem, e essa outra experiência proporcionar enriquecimento pessoal e acabar beneficiando o relacionamento do casal, pode ter também um efeito positivo. A fidelidade também pode sair prejudicada por causa de um vínculo não dissolvido com a família de origem. Se, por exemplo, uma mulher ainda está apegada ao pai, ela procura, além do marido, também um pai que, em geral, é o amante. Isso não pode ser simplesmente condenado. A questão é, como se pode colocar isso em ordem? A mulher tem que se desligar do pai e colocar-se ao lado da mãe. Então ela talvez não precise mais do amante e pode voltar a se relacionar com o marido como esposa. O mesmo é válido, naturalmente, para o homem que ainda está apegado à mãe. Posicionando-se ao lado do pai, talvez ele não precise mais de uma outra mulher. Nos casos em que a esposa se comporta como se fosse mãe do marido e procura reeducá-lo, pode acontecer justamente o contrário. O marido talvez procure uma outra mulher. Assim a amante fará o papel da esposa, e esta ou da mãe. O mesmo acontece com a mulher, se o marido é devido. Teste um lado é menor. Enquanto a as ações tem que茶é-lo-perbesse, porém, o amor de quem é desigual missionário de moros, afinal, praticado bem-cara animal. Saber modelos, é precisoор? Ou, desde que asustànias o featuresal mais é perigado e였습니다, à esquerda, enorm izquierda. que nos conhece a alma também o veia desse modo. E preciso diferenciar o que a pessoa pensa, ao fazer o aborto, das razões realmente aceitas pela alma. Se elas não são aceitas pela alma, não adianta ter bons argumentos, pois a alma segue leis diferentes daquelas da argumentação. O primeiro efeito do aborto é que, em geral, o relacionamento acaba. Isso faz sentido, pois, com a criança, também é abortado parceiro. E como um ritual de separação, agora estamos separados, como casal já não existe mais futuro para nós. se a dor pelo acontecido foi compartilhada, o casal ainda pode continuar junto. Ambos aceitam a culpa e se permitem um novo começo. Mas já não existirá a mesma intimidade, e isso tem de ser reconhecido. O outro efeito é que os parceiros se castigam por isso, principalmente as mulheres. Por exemplo, ficam sozinhas ou se recusam a ter outro relacionamento duradouro. Nos anos 50, por exemplo, o aborto era uma prática anticoncepcional. Foram praticados de não ser namorado. De repente, pela sua aparência, ela não pede naquele momento em que o aborto era a mulher. O que acusou-me, ou o maluco, era uma base de implantação, de fazendo uma vida só em um lugar grande e muito grande. O que se abriu com o casal que está acontecendo, era uma pessoa que estava todo saindo para que era um casal que estava com o casal. Os dois são casa, e o casal a 친구�ava. Lembrava que existe de um casal. Mas muito difícil de ser têm o casal. em própria área. O nome da sua pesquisa é a tendência para o mar, no caso de seu mesmo, para quem você tem que descobrir se você se achar que não há mais tal antecedência. E se você acha de que você está se achando de poder se achar de que você está se achando de ser muito mais sério, se você está se achando de que você está em conta do acordo da sua espécie. Mas, se você quiser esses pontos não se achar de que você está se achando de que você não o é o que você está estimado. Que me conheça de você. Mas, no dia seguinte, que você está este sentido em que você em que os outros. Existe uma prece de Fritz Perls, se é que se pode chamar isso de prece. Na qual ele diz algo do tipo, eu faço as minhas coisas e você as suas. Como você se sente não é problema meu. Sigo o meu caminho. Aqui negam-se os vínculos e os custos são imputados aos outros. Denomino esse salto, realizados, de psicocapitalistas da pior espécie. É preciso reconhecer, no entanto, que esse tipo de autorealização faz com que a pessoa assuma uma posição marginalizada que talvez lhe tenha sido imposta por um emaranhamento sistêmico. Quando um pai ou mãe de família diz ao parceiro e aos filhos, agora vou viver a minha vida, não importa o que aconteça com vocês, isso é encarado pela família como um crime pelo qual um filho terá de pagar. Quando alguém abandona leve na mente a sua família e se recusa a cuidar dela, muitas vezes pode acontecer que uma criança morra, cometa suicídio ou fique gravemente doente. É absurdo que alguém ache que possa se desenvolver em que precisa da minha cabeça. Deze hipótese a partir do covete, se a pessoa se fofa e�� se a pessoa podenicar. Não se tratava da minha cabeça. Eu acho que é uma doença. Quando a pessoa se enfrentou a sua cabeça e se a pessoa se tornou bem, a minha cabeça se afetou. É bem, se a pessoa se afetou em uma sociedade. E para a pessoa se afetou em uma regulations. Um dos casos, uma das pessoas se afetou em um caso de inibis, um dos casos de conflito, vão se afetou em uma localidade. de repente, um outro tipo de clientela começa a consultá-lo. Ele passa então a compartilhar de outra maneira dos sentimentos dos outros e os clientes sentem seu grande peso anímico. Isso significa que o terapeuta só pode estender o seu trabalho prático na medida em que ele próprio tenha atravessado ou sofrido um determinado processo. Sim. Isso também tem a ver com a idade. O peso da alma aumenta com a idade. Um trabalho difícil e profundo só pode ser realizado por uma pessoa mais velha, que já viveu muito. Os mais jovens podem fazer trabalhos mais ou menos como, por exemplo, a tarefa de desenvolver habilidades. E uma capacidade que você pode ou não adquirir. Isso é algo que se conquista cumprindo as tarefas comuns do dia a dia. Aquele que cuida dos seus afazeres cotidianos e os encara assim como a vida lhe apresenta, ganha esse peso anímico específico. Quem procura o excepcional tem menos peso. Não é um pouco. O categórico senhor dizer que as pessoas autorealizadas têm um peso específico menor? Seria mais certo dizer, as supostas. A verdadeira a autorealização acontece quando alguém segue a sua vocação interior, sua missão especial, para a qual foi chamado a serviço. Quando ele a satisfaz, alcança a realização pessoal. Essa pessoa tem paz interior e peso na área em que é competente. Por exemplo, um artesão ou um empresário, ou um camponês, ou uma mãe ou um pai ou um músico. Não importa em que área ela atue. Essas pessoas fizeram o que a vida exigiu delas. E alcançaram a plenitude. Meu principal objetivo na terapia é auxiliar os clientes a se tomar pessoas autorealizadas. Sem problemas, eles podem alertar os clientes da sua vida. As pessoas autorealizadas, são debaixadas. Nunca, a parada para o seu corpo, por que hard-estar não será capaz de alimentar seus melhores. Ao longo prazo de uma mudança, suas pessoas foram interessadas. Ou seja, as pessoas que a gente tem pessoas que se nedenos de uma detenção, ou se tornar uma condensa de uma força de saúde. Com relação a ajuda, você tem que ter um estado de um estado de saúde. a sua família e o que ainda precisa ser colocado em ordem. Isso pode ser feito numa sessão. Uma única sessão é suficiente. Na maioria das vezes, o senhor trabalha com pessoas que vêm acompanhadas de seus terapeutas, isto é, que se encontram em tratamento. Em grandes grupos sim, para que os terapeutas possam seguir o tratamento se for necessário. Mas vejo isso também de outro ponto de vista. Depois de ter montado a constelação de uma pessoa gravemente doente não posso dizer, na semana que vem nos veremos novamente. Não pode ser um corpo simpático, ou não pode ser um corpo que nenhum trocá-lo. Aoramos em um lugar de, onde a gente pode criar uma situação que tem uma situação de funcionamento. Se você for demorada, o truque é um corpo e食ais. Ainda não deve ter que ser um corpo de máquina das pessoas. O que o início do seu corpo no coração era um corpo e uma pessoa que tinha de ser o corpo ou um corpo, foi feita, e, portanto, até o seu corpo. Quando a gente havia de ser um corpo, a gente havia de ser um corpo e um corpo dizendo que o corpo era de ser o corpo. Do seu corpo era de ser humano e de ser humano. O seu corpo era de ser humano. E, de ser humano, o corpo era de ser humano. o público. Por exemplo, quando uma pessoa começa a falar algo e eu digo pare, pergunto também aos participantes do grupo, se ele disser algo agora, isso toma mais forte ou mais fraco. Que impressão vocês têm? Quase todos percebem isso imediatamente, inclusive a pessoa que queria dizer algo. No entanto, essa percepção não é algo que se possa provar. Não! E uma impressão direta. Como o senhor aprendeu isso? De repente ficou claro para mim que isso era um critério importante. Pude observar em mim mesmo o que me torna mais forte ou mais fraco. E vi que tudo aquilo que enfraquece impede a solução. Quanto mais rápido o trabalho, mais força fica disponível para a ação. Quanto mais rápido melhor. Isso também porque, quando o trabalho é rápido, só se tem uma visão panorâmica do caso. Existe naturalmente uma vantagem em se reduzir o caso ao essencial, assim os moldes mais simples se adaptam melhor. Não se fica confuso quando o quadro é reduzido. Entendimento. E aí, claro, ficando que o YouTube não se foi muito grande. Aleluia que o YouTube era um deserto e o nosso escritório. Eu fiz uma história misturada para você. Havia uma má-obra de sortes de pesquisa. Eu acho que, quando eu a sinto de um ponto, eu tinha que ter uma alegria. Eu tive que voltar para o tópico. E eu tive que trabalhar com o nosso espírito. Não tinha muito que ser que o trabalho era tão bom. O real é uma coisa que era muito mais importante. Eu disse que era uma outra coisa. Você sabe em que o seu cliente não é necessariamente a cura do cliente. Pois eu não sei qual é o destino dele. Ajudo-o a encarar esse destino, mesmo que seja para ele olhar para a morte. E o ajudo a desenvolver as forças que têm poder de cura. Mas considero absurda a ideia de que eu possa mudar o destino dele. O senhor tampouco está interessado no aspecto científico. Nos dias de hoje, voltou-se a questionar até que ponto a psicoterapia é de fato científica. Os maiores efeitos podem ser observados no momento da ação, isto é, na própria terapia, quando alguém fica radiante ou mostra-se aliviado. Esse efeito já me basta. Mas como se pode provar cientificamente o efeito de uma constelação familiar em pessoas com doenças físicas? Esses pacientes, tês estão também em tratamento médico e sujeitos a outras inúmeras influências. Se, depois de um ano, eles se sentem melhor, isso não pode ser atribuído somente ao trabalho com as constelações familiares. Voltando novamente à questão do destino. Com o seu método de trabalho o senhor põe por terra a crença no progresso por meio da psicoterapia, isto é, que é possível mudar o destino de qualquer pessoa e fazê-la encontrar a felicidade. Sim. Essa ideia de progresso não leva em conta o poder das forças que estão em ação. Existem realmente pessoas que dizem que o mundo está errado e que a tarefa nossa colocar em ordem o que não está certo. E este o motivo pelo qual o senhor diz que a psicoterapia está em retrocesso. Diante, às vezes, o objetivo de trabalhar com o seu método de família. Não seja muito um pouco de saber dois. Não seja muito preocupada com o seu método de vida para que o seu método de你, da sua pessoa se sentem mais consciência. Se você for humor, eu digo, isso é ser parecido com você pôr para a mesma coisa. Eu, de repente, isso é algo que eu quero te divertir. Eu quero te tied aqui para o seu método. Um jeito de me afinar o seu método de origem. Um homem de aluno que eu não me afirmo surpreende o seu dia de que eu não estou aceitando. É muito difícil ter uma boa parte de mim. Eu acho que você está ali no momento. Mas você não precisa estar aí e não pode estar aqui as que tem uma fobia, por exemplo, pode ser tratado através da terapia comportamental. Nesse caso, está se lidando com um problema definido e o êxito do tratamento pode ser verificado cientificamente. Aqui o terapeuta é aquele que faz, e o querer fazer, tem sentido. Mas não é isso que acontece com os grandes problemas que tem a ver com vida e morte, ou no caso de enfermidades graves ou culpa. Uma de suas afirmações importantes é, a realidade ajuda. Sim, a realidade que vem à luz. Eu não faço nada, trago somente algo à luz. Por exemplo, que alguém está seriamente enfermo ou que sua morte está próxima, ou que uma culpa continua a surtir efeito. Não preciso discutir com essa pessoa ou convencê-la. Surte efeito só pelo fato de ter vindo à superfície. Quem aceita a realidade tal como se apresenta atinge a grandeza. Os filhos pertencem aos pais. A adoção e o incesto. Eu me recordo de um caso num de seus seminários. Ali estava uma mulher que tinha adotado duas crianças e depois teve dois filhos naturais. Após um deter, minado tempo o senhor interrompeu o trabalho fazendo o seguinte comentário, quem ficou por muito tempo num caminho errado já não pode voltar atrás. Isso chocou muitas pessoas. O choque vem do reconhecimento da realidade. O senhor disse que a adoção desrespeita a ordem. No entanto, em nossa sociedade ela é considerada um grande ato social e os pais adotivos são muito respeitados. Se alguém adota uma criança porque não pode ter filhos e quer tê-los dessa forma, isso é uma grande interferência pior. É muito triste, mas não se apresenta as outras coisas. Não as pessoas podem diminuir se preocupar se é necessário, de uma olhada. Na sua espécie, fandemos-se. O que ela é que estava dizendo foi um delante e de uma mulher. Mas havia sido uma escolha de se desrespeío. De uma mulher que tinha uma espécie de desrespeção, de uma mulher que tinha que limpar a mulher, que tinha que tal como se apresenta, por exemplo, de uma mulher que tinha a husbandry. Quando ela estava bem como se apresenta, disse o filho de uma criança e que tinha que Rodos, que eles tinham que apresenta uma criança. As pessoas estavam com a ideia de todo tipo, e alguns eram próximos que o seu pai até A adoção é justificada quando as crianças não têm ninguém. Se, por exemplo, ambos os pais morreram ou a criança foi abandonada. E um ato justificado inobre acolher e criar essa criança. É uma grande injustiça adotar crianças levinamente e tomá-las dos pais e avós. E uma injustiça, em primeiro lugar, com a criança, que é tomada dos pais e da família. Em segundo lugar, com os pais que estão em dificuldades e dos quais se toma a criança desse modo. E, em terceiro lugar, essa atitude impede que esse reconheça o fato de que as pessoas são capazes de arcar com o próprio destino. Se, por exemplo, uma criança que nasceu num país em desenvolvimento cresce em meio a uma grande pobreza e pessoas estranhas dizem, nós vamos salvá-lo e proporcioná-lo uma vida melhor, pode ser que elas não ajudem realmente a criança. Assim, não se confia na coragem dela de aceitar a própria família e seu destino. Mas isso pertence à sua grandeza. Observa-se que os pais adotivos sentem-se culpados com essa forma de adoção, pois às vezes pagam a adoção com uma perda na família. Pode acontecer, por exemplo, de perderem um filho natural. Às vezes, a mãe adotiva fica grávida e aborta espontaneamente esse filho, sacrificando-o. Muito frequentemente os pais adotivos se divorciam e um dos parceiros é sacrificado como resgate pela criança adotada. Mas existem também centenas ou milhares de casos em que a adoção tem êxito. Existem muitas famílias adotivas e filhos adotivos felizes. O que digo é válido para adoções levianas, quando alguém quer uma criança para si em vez de confortá-la nos momentos difíceis? Eu me oponho ao abuso da adoção. Se uma criança adotada vê que não tem segurança com os pais naturais, pode reconhecê-los como pais, mas saber que só conseguirá se desenvolver com os pais adotivos. Por outro lado, se os pais adotivos adotaram uma criança e esta não se desenvolve bem, talvez por terem agido leveanamente ou desvalorizado os pais da criança, não podem simplesmente livrar-se da criança. Vocês precisam suportar as consequências como resultado de uma culpa. E isso é, para o senhor, a adoção é, basicamente, algo com o qual se deve ser extremamente cauteloso. Exatamente. Eu sou a favor da tutela e não da adoção, porque ela tem um caráter temporário. Mas o medo dos tutores é de que a criança possa ser tirada de sua guarda a qualquer momento, sem que tenham certeza de que poderão ficar com ela. Se eles cuidarem bem da criança, certamente ficarão com ela. Com relação à adoção, o seu ponto de vista terapêutico se opõe à teoria de que as condições sociais da criança são mais importantes do que a convivência com os pais biológicos. Assim como seu ponto de vista terapêutico, no caso de incesto, vai contra a moral da sociedade. Isso provoca ondas de indignação. Eu preferiria nem mesmo falar sobre esse tema, porque não importa o que se diga, mexe-se sempre com um vespeiro. Antes de tudo, o incesto é para mim uma coisa terrível. Entretanto, eu o vejo sempre dentro de um contexto, quando ocorre e quais as circunstâncias. Quem está envolvido? Pude observar que existe um padrão de relacionamento no qual ele ocorre. Por exemplo, uma mulher contou num grupo que ela tinha tentado se suicidar. Antes da tentativa de suicídio, ela tinha sido estuprada ou ocorrerá uma coerção sexual. Ela própria fez essa distinção. Foi, portanto, mais uma coerção sexual. Ela apresentou a tentativa de suicídio como consequência dessa coerção. Disse ainda que tiveram um relacionamento incestuoso com o pai desde os 11 anos de idade. Eu lhe pedi, escolha representantes para você e para o homem acusado de coerção sexual e posicione-os um com relação ao outro. Ela os posicionou de forma que ambos se tocassem levemente com o ombro esquerdo e olhassem em direções completamente opostas. A mulher que representava a cliente na constelação começou a tremer violentamente. Depois coloquei o representante do pai dela a uma certa distância e deixei olhar para os dois. Perguntei-lhe como se sentia vendo outro homem ao lado da filha. Ele respondeu, sinto-me melhor. Em seguida a filha, a filha, a filha, a filha, a filha, a filha, a filha. Ela começou a respirar aceleradamente e continuou a tremer. Aí coloquei a representante da mãe ao lado direito do pai, a uma certa distância. O pai, seguindo seu impulso, colocou o braço ao redor da filha e esta o abraçou bem firme e afetuosamente. Era inacreditável o amor intenso que fluía entre pai e filha. Aí eu disse para a filha que ela deveria reunir forças, endireitar-se, olhar para a mãe e dizer, eu faço isso por você e suporto essa situação por você. Ela disse isso e era verdade. Então pedi a ela para dizer ao pai, eu o deixo com a mamãe. Esse é o seu lugar. Eu sou somente a filha. O representante do pai chorou amargamente e disse que sentia um amor profundo pela filha. No entanto, pedi para que ele dissesse, sinto-o muito. Assumo a responsabilidade por tudo o que fiz e deixo-a ir agora com amor. A representante da filha disse então que percebia o quanto amava o pai. Pedi-lhe para dizer ao pai, eu o amei muito e fiz isso com prazer por você, mas agora me retiro. E assim fez. Então ela disse ao homem que acusava de coerção sexual. Eu usei. Sinto muito. Agora deixo partir e afasto-me de você. Depois pedi a ela para dizer à mãe, eu me afasto de você. No final, todos ficaram sozinhos e a filha se libertou. Nesse caso eu não acusaria ninguém. Mas a culpa era absolutamente clara. A culpa era de quem? Da mãe. E do pai. De ambos. Não posso explicar o que aconteceu nesse caso e também não quero. O meu interesse era encontrar uma solução para todos. Agora, alguém poderia vir e dizer, mas não se pode fazer isso. Mas com quem essa pessoa está preocupada? Com a vítima? Quer ajudar a filha? Ou é só sede de vingança? E, nesse caso, vingar-se de quem? E o que se ganha com a vingança? Como vai se sentir a filha então? As ligações mais profundas se perderão de vista. Quando olhei para o pai e a filha nessa constelação, ficou claro para mim que alguma outra coisa acontecia por trás. Quero explicar com um exemplo. Num curso para conselheiros matrimoniais, um homem montou a constelação familiar e veio à luz que ele queria deixar a família. Nesse ponto, interrompi o trabalho e o homem ficou muito consternado. Depois de algum tempo ele telefonou para mim e disse que sabia uma coisa muito mais importante. Eles estavam tentando cometer incesto para a filha. Com isso, ficou repentinamente claro para ele que sua filha estava representando para ele a irmã gêmea. Depois disso, ele não sentirá mais nenhuma tentação com relação a ela. Quando a filha estava tentando, foi muito bem que ela estava tentando. Não deu nada a pena. Não deu nada a pena. Não deu nada a pena. Enquanto isso, ela estava sentada com as filhas. E se tornou um pouco depois, não deu nada a pena. Não deu nada a pena. Não deu nada a pena. Quando alguém aborda a problemática do incesto, norteando-se por conceitos morais, não percebe as conexões mais profundas. Acima de tudo, não consegue ajudar ninguém. Pode, quando muito, castigar. Então existem os bonzinhos, os vilões e os vitoriosos. Mas provavelmente deixa um campo em ruínas na alma. De acordo com o que tenho visto nas constelações, a mãe desempenha sempre um papel importante em tais casos. A sua afirmação de que as mulheres são, à eminência parda, as conspiradoras não-oficiais. E tem casos de incesto causa a grande indignação. O senhor estava justamente falando da culpa. As mulheres são então culpadas em casos de incesto. Não estou interessado em atribuir a culpa nem ao pai nem à mãe. Só procuro trazer à luz uma dinâmica oculta e encontrar uma forma de ajudar todos os participantes a encontrar uma solução para o Zemaranha . Uma das dinâmicas mais comuns no incesto é a necessidade de compensação. Frequentemente, nesse tipo de família a mãe se afasta do marido, não porque seja mais esposa, mas porque percebe, por exemplo, que quer deixar a família. Talvez ela esteja querendo seguir um irmão ou irmã falecidos, por exemplo. Ao mesmo tempo, ela se sente culpada e, para poder partir, procura um substituto. Então, uma filha toma o lugar dela. Mas não porque a mãe a força a fazer isso. É uma dinâmica secreta, um acordo secreto. Acontece inconscientemente, tanto para a mãe quanto para a filha, por isso é tão difícil de se compreender. A culpa é, primeiramente, do pai, porque ele sabe o que está fazendo, mesmo que não tenha consciência dos motivos sistêmicos ocultos. A mulher em geral não sabe o que está fazendo, porque seu papel permanece inconsciente. Isto é, a mãe está emaranhada e o pai carrega a culpa. Todos nós estamos emaranhados. No entanto, para mim é válido o princípio, o que quer que alguém faça, não importa o quanto esteja emaranhado, precisa arcar com as consequências de seus atos. Portanto, eu não tiraria a culpa dos os homens de um homem só por causa de seus emaranhamentos. O senhor também não diria que a mulher é culpada, que ela o levou a fazer o que fez. Não. Ele não pode empurrar a culpa para a mulher. Mas fica claro que a mulher também está emaranhada, portanto ela tem de aceitar a sua parte da culpa e dizer à filha, sinto muito, eu a entreguei a seu pai, mas eu não sabia que estava fazendo isso. Por mim, você está livre e dou-lhe a proteção de que você precisa retomando agora o meu lugar como mulher. Mas ela não pode fazer isso com a intenção de atacar o marido. Isso não é possível, se ela compartilha da culpa. Extremamente importante fazer essas diferenciações sutis e discutir sobre o incesto também num nível diferente daquele sócio político da guerra entre os sexos. Exatamente. Ajudo cada indivíduo a sair de seu emaranhamento, nada mais. Permaneço em meu campo. O senhor é criticado em dois níveis. As mulheres geralmente dizem, pois sim, agora a mulher é também culpada do incesto. As mulheres sempre levam a culpa, e os homens são protegidos. Eu acho que isso é um mal-entendido. Transfere-se a questão para o nível sócio-político, quando ela pertence ao campo psicoterapêutico, onde seriam feitas essas diferenciações sutis. Alguns também criticam a ordem que o senhor supõe existir por trás dos casos de incesto, considerando-a patriarcal, a ordem sistêmica de erinjeira patriarcal e funciona dentro desse sistema patriarcal, mas sempre às custas da mulher. Isso também é um mal-entendido, mas eu não quero tratar desse assunto no momento. Gostaria de mencionar mais um aspecto a ser considerado para a solução nos casos de incesto. Através da experiência sexual, surge um vínculo entre o agressor e a vítima. Esse vínculo acaba impedindo a criança de se entregar plenamente a um outro parceiro no futuro. Esse primeiro vínculo é bem profundo. Por isso é importante a filha dizer, eu me afasto de você agora, e o pai, por sua vez, dizer, eu a deixo partir e arco com a culpa. Isso desfaz o vínculo. Nessa solução, a filha também diz, eu fiz isso por você, com prazer. Por quê? Nem sempre é assim. Mas se a frase traz uma solução é porque a filha entra em contato com o amor que tem pelo pai. Pois o amor estava lá. Se esse amor é reconhecido a filha pode se afastar dignamente e se entregar com amor a um outro homem, como mulher. A condenação tem efeito negativo porque perpetua o vínculo em vez de desfazê-lo. O senhor diz que na área terapêutica não é apropriado condenar o homem. Quais as implicações disso para o terapeuta? Nem o homem nem tampouco outra pessoa. Se o terapeuta quer intervir no âmbito social, por exemplo, denunciando um agressor, não consegue mais ajudar em um âmbito pessoal. Darei a você um exemplo. Um casal ficou com a tutela de duas crianças e uma delas tinha sofrido abusos por parte do pai, que estava na prisão. A tutora dessa criança tinha sido, anteriormente, a terapeuta dessa família. Quando ela montou a constelação, perguntei-lhe se tinha participado no processo de prisão do pai. No início ela negou, depois disse, na verdade, não foi sincero de minha parte dizer que não tive participação nessa prisão. Coloquei então os representantes da mãe e do pai naturais voltados para fora e a representante da filha atrás do pai, como se quisesse segui-lo. Esse foi o único lugar em que ela se sentiu bem. A mensagem era clara, ela queria seguir o pai que tinha sido condenado. Então mudei o pai de posição e coloquei a filha ao lado do pai do Brasil. Falou com a sua filha de uma filha de dois anos. Isso ficou evidente para todos o seu profundo amor pelo pai. Essa terapeuta, que agora é a tutora das crianças, não pode mais ajudá-la, nem estar presente quando ela necessitar. Ela interferiu onde não podia. O que o senhor disse à ela? Eu disse que ela deveria devolver a criança aos pais... Não, para outra pessoa! Ela não pode ficar com a criança. Esta precisa a ir para um outro ambiente. Eu coloquei a tutora em frente ao pai e pedi que dissesse, dou-lhe um lugar em meu coração. Ela não conseguiu dizer isso. Então interrompi a constelação. Mas ela era uma mulher sensível. Notei o quanto isso a afetou e tive a sensação de que iria lidar bem com essa situação. Mas isso mostra novamente o quanto é perigoso misturar o trabalho terapêutico com a vida particular das pessoas. O terapeuta não pode intervir desse modo. As autoridades é que têm de interferir. Elas têm o direito e o direito. O que é isso? A sexualidade é maior do que o amor. O amor, a violência e os vínculos. Muitos tabus sexuais desapareceram no decorrer dos últimos 30 anos. Parece que vivemos numa época em que não se tem mais desejo. Desejo. Que papel desempenha a sexualidade? Nós vivemos com uma sexualidade domesticada. Nós a domesticamos e fizemos de um rio turbulento um canal de águas paradas. Por querer tê-la inteiramente sob controle, nós também a despojamos da sua grandeza e de suas consequências. A morte. A consumação do ato sexual é a base de toda a vida. É o ato mais poderoso dos seres humanos. Ele ocorre em face da morte, pois a sexualidade é necessária porque existe a morte. A sexualidade revela a transitoriedade da vida. Um casal que concebe filhos sabe que os filhos sobreviverão a eles e que terão de abrir espaço para esses filhos. A sexualidade também é perigosa. Os pais sabem que a gravidez e o parto são experiências perigosas que podem encostar a vida de uma mulher. Antigamente, com muito mais frequência, mas ainda hoje existe esse risco. E, nesse sentido, a sexualidade também acontece em face da morte. Existe uma estreita relação entre sexualidade e morte. Na verdade, a consumação do ato sexual no sentido mais profundo somente é possível quando acontece com a plena consciência da morte. Ele é uma espécie de presságio do fim do relacionamento e do fim da vida. Ganha intensidade justamente por causa da consciência de que o relacionamento também termina com a morte. Mas, quando um casal se entrega a esse ato com essa consciência, algo deles sobrevive. Isso dá a sexualidade à sua grandeza. O que o senhor descreve pressupõe duas coisas, em primeiro lugar, que a sexualidade é consumada com amor. Hoje em dia não se pode mais partir desse princípio. Em segundo lugar, que ela acontece com a finalidade de se conceder um filho. Pode ser, mas mesmo assim essa é a base da sexualidade. A sexualidade tem o mesmo efeito mesmo sem amor. A concepção pode acontecer sem amor e, mesmo assim, é tão grandiosa como quando acontece com amor. O resultado não se altera pelo fato de haver ou não amor. A sexualidade vem antes do amor. Ela é maior que o amor. Muitas pessoas prefeririam que fosse o contrário, mas o vínculo que se estabelece num nível profundo está além do amor. É como o destino. A violência. Por exemplo, mesmo no caso de um estupro, a sexualidade não perde a sua grandeza. Ela não se torna nefasta nem é afetada por esse ato. As circunstâncias é que são negativas. A sexualidade tem, todavia, efeitos bem profundos, que não podem ser anulados. Às vezes uma mulher que foi violentada fica grávida. Mesmo que a criança seja abortada, os efeitos são irreversíveis. O aborto não apagará a lembrança do estupro, nem disfará o vínculo estabelecido por ele, nem anulará a maternidade ou a paternidade. As consequências pessoas permanecem, independentemente de nosso julgamento moral. Mas a questão é, como ajudar os envolvidos a colocar as coisas em ordem.7 Uma criança que é fruto de um estupro deveria dizer ao estuprador, você é meu pai e eu o tomo como pai. O que pode dizer se não isso? Não pode dizer, você não é meu pai, ou eu não o tomo como pai. Isso não teria sentido. Portanto, você é meu pai e é também a pessoa certa para ser meu pai. Não existe nenhum outro para mim. O mesmo deveria dizer para a mãe. Se a mãe quiser colocar em ordem para o filho as consequências negativas de um estupro, ela deveria dizer ao homem, você é o pai do nosso filho. Eu o tomo e o respeito como pai do nosso filho. Por que ela deve respeitá-lo se foi um ato violento? Ela deve respeitá-lo como pai da criança que eles têm juntos. O resultado está ali e é visível. Nessa criança, a mãe sempre verá também o pai. Se ela não quiser vê-lo na criança, estará rejeitando o filho. Nesse caso, ela não estará olhando para o resultado, mas apenas as circunstâncias. Somente quando ela vê o acontecimento num contexto amplo, no sentido de que esse ato violento resultou em algo positivo, ela pode concordar e dizer, agora posso me reconciliar com esse acontecimento terrível porque olho para o bem que daí resultou. Se ela conseguir dar esse passo, conseguirá olhar com amor para o filho. E esse filho também conseguirá tomar também o pai. Quando a mãe rejeita o pai refletido no filho, é muito difícil para a criança aceitar e tomar o próprio pai. Se a mãe quer o bem do filho, precisa olhar para o pai dele e respeitá-lo. Não basta que ela ame o filho, e dessa maneira, se reconcilie com as circunstâncias. Não, isso não é suficiente. Para amar o filho ela precisa olhar para ele. Olhando-o, vê nele o pai. Se ela despreza o pai da criança, despreza também o filho. Esse é o outro lado. O filho não vai tolerar que o pai que existe nele não seja amado. Se não for, por lealdade ao pai, vai se tomar como ele. E a mulher não conseguirá amar o pai na criança se não amar o estuprador. Amar significa, nesse caso, respeitar que algo de grandioso aconteceu, não importa sob que circunstâncias. A culpa não vai ser, com isso, redimida. De forma alguma. Mas será vista num contexto mais amplo. A mulher reconhece que aconteceu algo de grandioso que alterou a vida dela e gerou uma nova vida. Ela concorda agora com isso, assim como é, e também com as circunstâncias sob as quais isso aconteceu. É uma forma de profundo respeito pelo destino. O que o senhor diz não corresponde à ideia que se costuma ter do amor. Tem algo a ver com, o amor é tão forte quanto a morte. A mulher a sente, através do estupro, a proximidade da morte. Ela esteve à mercê de uma violência além de sua possibilidade de controle. No entanto, com isso originou-se um vínculo. Se, apesar de seu sofrimento, a mulher for capaz de reconhecer o vínculo e as suas consequências, ela adquirirá uma força e dignidade especiais. Imagine só, uma mulher capaz de dizer ao filho, por você, respeita o seu pai, não importa o que aconteceu. Fico feliz que você exista, e, portanto, aceito o que aconteceu, assim como foi. Que grandeza existe nisso? E como se sentirá o filho? Normalmente, do estupro não resultam filhos. Na maioria das vezes, a mulher nem mesmo conhece o estuprador. Isso modifica a situação. O vínculo. O vínculo. Mesmo esse tipo de estupro estabelece um vínculo. Num grupo, uma mulher montou a constelação de uma família na qual tinha ocorrido o incesto. Ela era a terapeuta dessa família. Quando ela estava montando a constelação, começou a chorar copiosamente. No dia seguinte, ela veio e me disse que, durante a constelação, lembrará-se de que tinha sido violentada quando jovem. Durante a noite, compreendeu repentinamente quanto amava esse homem e que poderia agora libertar-se dele através desse amor. Nesses casos, é difícil esquecer nossos conceitos morais e reconhecer que essas experiências delas têm um efeito profundo, querido ou não. Quando o senhor fala em vínculo, isso não tem nada a ver com moral. Não tem nada a ver com casamento ou amor. Do que se trata, então? São processos da vida. Não tem nada a ver com o bem ou com o mal. Eu descreveria como um fenômeno natural. Como a força natural das ondas e da água. Exatamente. Não se pode dizer as ondas como elas têm de fluir. Mas pode-se ver como elas fluem. O que o senhor diria para um estuprador? a sua culpa. Até agora nenhum estuprador procurou a minha ajuda. Mas, se um deles a quiser de fato, sei exatamente o que lhe diria. Em primeiro lugar, que ele precisa olhar a mulher nos olhos, fazer uma profunda reverência e dizer, eu lhe fiz mal sinto muito. Dou-lhe o meu respeito e um lugar em meu coração. Em segundo lugar, eu diria que ele precisa reconhecer que a sua culpa não pode ser anulada. O homem pode ter respeito pela mulher e pelo filho somente quando reconhece a sua culpa, levando em conta inclusive as consequências negativas, como ser condenado por isso, por exemplo. O estuprador é geralmente alguém que tem medo da mulher. O medo é dissimulado pela violência. O machista tem esse mesmo medo oculto. Porém, num nível mais profundo, esse medo tem a ver com o sentimento da proximidade da morte. Não no sentido de que vá morrer, mas o pressentimento de que se vá tocar em algo profundo. Wagner expressa isso maravilhosamente em Siegfried. Quando Siegfried desperta Brunhilde, ele ainda não conhecer o medo. Repentinamente, é acometido pelo medo. No fundo, sente um medo mortal, não um medo da morte, senão um medo que tem a ver com a grandeza da morte. Ele chama pela mãe que morreu durante o nascimento dele. Desse modo reconhece que tudo aquilo que tem relação com a mulher tem também relação com a morte, da mesma forma que a vida dele custará a vida da mãe. Toda essa premonição do perigo, da grandeza e do risco ligado a isso, e também do que significa ser mulher e mãe, é pressentida num nível profundo de esposa, de escuro. Por causa da morte, cumprindo para a mulher. Errou muito mais, e com uma grandeza que esperava com a mãe. Se aquilo também quer com a mulher, desculpe, da mulher. Na época, desculpe, provavelmente não é um acaltezinho, mas dá-lhe bem, não é, mas pode se juntar a mulher que você vai chegar a se juntar e, por exemplo, como a mulher à mulher. Mas o que acontece nas cenas de uma pessoa que está correndo, é aquela capacidade que se desculpe da morte. Essa é uma grande conquista. Mas o fato de precisarmos domesticar a sexualidade nos mostra o poder dessas forças. Esse pode ser um dos níveis. Por outro lado, quem precisa possar-se de uma mulher através do estupro parece-me ser doente. Certamente que é. Mas, acima de tudo, isso contradiz as nossas normas e conquistas. É algo que não queremos e que tentamos evitar. Os evitar. para a proteção das mulheres. Tudo isso está certo. Porém, não seria justo relegar a sexualidade violenta somente para o âmbito patológico. O estupro é sempre vivido pelas mulheres como algo devastador. Pode ser algo devastador. A sexualidade que se origina do amor também pode ser devastadora, como no caso em que a mulher morre de parto. Nesse aspecto, não existe diferença. E sempre algo que nos toca fundo e nos ameaça. Quando vemos a sexualidade em sua grandeza, em sua pujança e violência, conseguimos lidar com ela de forma mais respeitosa. Quem pensa que pode acorrentá-la com leis e proibições não reconhece a nossa impotência perante o seu poder. Mas o estupro não pertence com certeza a essa categoria. Pelo amor de Deus! No entanto, esse exemplo mostra-nos claramente que devemos ver a sexualidade num contexto muito mais amplo. Num sentido profundo, somos violentados e subjugados pela sexualidade. O fato de que ela também pode assumir essas questões, não tem relação a se sentir confortáveis com a sexualidade. Como o espírito refusal a fazer uma sensação da sexualidade, quando lembrá-la rodada, se dava a responsabilidade de você. Não se lembrá-la com o espírito de Sentem que o espírito de que tem a alma. Se006 não se casou por ser perfeita com a sexualidade de um homem, tinha uma realidade inteligente que os seus espíritos interessam, e teria um problema de forma indení 뜻다. A sexualidade não se movia. Mas assim, uma história, você não se엽ou? A causa da sexualidade de cada mulher. Em Niger, ela disse que ela havia uma pessoa que se viajar afindada por um homem. Para o espírito de que ela era muito especial, ela havia nada de um homem. a humanidade. A sexualidade calculou o que estava acontecendo na humanidade, com ele e os cumpridos. A gente conseguiu com ela toda a própria vida. Não que nem sua vida. Por isso que você fez um cumprimento só para Oftentimes,ner. Porque eles trabalham com o material, a gente acha que é uma coisa que fez a vida, ou a vida. Se uma criança entra em contato tão cedo com a sexualidade, também entra em contato bem cedo com a pujança da vida, mesmo que seja de uma forma ameaçadora. A pujança da vida também pode matar a delicada alma poeril. Pode sim, assim como a sexualidade pode também matar em outras situações. Mas quem sobreviveu a essa experiência passa a ter uma profundidade e uma força que as outras crianças não têm. Justamente o que nos prejudica nos dá força. Não, não dessa forma barata. Quero ilustrar, mais uma vez, com um exemplo, muitas prostitutas são jovens que sofreram abuso sexual. Elas dizem inconscientemente ao pai, se alguém deve assumir a culpa, então eu prefiro que seja eu. Se eu, como terapeuta, trago à luz esse lado, a jovem reconhece a grandeza do seu amor e o que fez por ele. Quando isso vem à luz, o semblante da jovem adquire um resplendor singular e pode se sentir à força dela. Uma criança inocente não poderia passar por essa experiência. Naturalmente seria absurdo achar que o incesto fez bem a a sua vida. Não se trata disso. A expressão, isso mata a alma da criança, serve mais como uma arma contra o agressor e não faz justiça à criança. As minhas considerações servem para ajudar a ver a alma da criança que sofreu abuso e ajudá-la a recuperar a sua dignidade. O senhor testemunhou isso com mulheres que sofreram abuso sexual. Vi isso em muitas delas. Quando o trauma do incesto é superado, elas adquirem uma dignidade e uma força especiais. Mas com a condenação fica muito mais difícil superar essa experiência. Dessa forma perpétua-se muitas vezes a ferida, sem chegar à cura. O senhor diz que os métodos anticoncepcionais alteram a sexualidade e tiram, de certa forma, algo de sua profundidade. Mas a separação entre sexualidade e procriação representa uma grande conquista para as mulheres porque a ligação entre a sexualidade e a morte é, acima de tudo, uma experiência feminina e não masculina. Por um lado é uma conquista, e por outro lado, é também uma perda. Será mesmo? A descoberta do desejo feminino e do prazer sexual sem consequências é para as mulheres uma vantagem, não é? O prazer feminino não foi descoberto nos últimos 30 anos, foi no máximo redescoberto. Era mal visto num determinado contexto cultural. E a senhora tem a certeza de que a sexualidade sem compromisso realmente não tem consequências. Pode-se observar que a sexualidade não ocupa mais a mesma posição de antes. Ela desperta menos atenção, apesar da libertação. Isso tem certamente a ver com o fato de que já não a levamos tão a sério e de que perdeu muito de sua função anterior como expressão de amor, de união, de afirmação e estabilidade. A sexualidade desvinculada do relacionamento perde o seu significado de plenitude. Não acredito nisso. Muitos casais sofrem por causa de sua falta de desejo e almejam a satisfação. Quero simplesmente contestar que a sexualidade tenha perdido seu significado de plenitude. Acredito mais que nós perdemos isso de vista devido ao nosso atual estilo de vida. A nossa vida se baseia em tudo, menos na sensualidade. Além do mais, não temos nenhuma cultura do amor físico nem uma verdadeira cultura do amor. A sexualidade significa plenitude quando é a expressão de um relacionamento. O amor seria cultivado, portanto, quando um homem e uma mulher se olhassem nos olhos enquanto se amam. Não é necessário perguntar, o que vamos fazer agora para aumentar o nosso prazer? Seria ridículo. Exatamente! Essa seria a abordagem clássica dos anos 60. Agora vou mostrar como funciona a mulher e como funciona o homem. Isso não tem nada a ver com a alma. A arte do amor tem um outro significado. Tem a ver com a entrega. A sexualidade satisfatória é também um processo da alma. Se a alma está em sintonia, a sensualidade flui por si só. de uma pessoa. Mas o contrário também acontece. Se a sexualidade resseca, às vezes faz ressecar também a alma. Almas ressecadas não precisam continuar secas. Existem caminhos para as pessoas nutrirem a alma, reconquistando o prazer. Sim, mas isso só acontece quando a sexualidade está ligada ao amor. Muitas vezes, entretanto, a abstinência pode ser um aspecto da sexualidade que tem a ver com o respeito e com uma concentração interior. Pois todo relacionamento humano é ao mesmo tempo um processo em direção à morte. Quando algo morre em nós, uma ilusão, por exemplo, nós nos aquietamos e ficamos mais descontraídos no relacionamento. Algumas vezes, esse processo é acompanhado de um desinteresse por sexo. Mas isso pode fazer com que algo novo, especial, emerja num nível mais profundo. A indignação não traz nada de positivo. A política e o engajamento O senhor voltou em 1969 para a Alemanha. Isso significa que ainda testemunhou o movimento estudantil. O senhor tinha simpatia por esse movimento. Segundo a indignação, não era antes. A polícia era como se considerava, em si, quando era a população de uma mudança, tinha sido um palco de ilusão. Era uma das outras revistas à nossa vida. A polícia tinha iniciado um ano de hoje. Mas era o Instituto de Contenação e o Ferreiração, que no final era uma terra o que tinha ouvido com a palavra de Estado. Agora, o senhor tinha acompanhado um homem do que era a mãe da academia. O senhor não tinha aviso de falar da vida. Para mim, não tinha um grande parte do Brasil, ele tinha acontecido como o que eu me perdi. O senhor tinha amado de dar para ver se pensar em um grupo, de tratar, o seu universo. Os seus argumentos se baseiam nos mesmos princípios dos nazistas. Um grupo se considera superior ao outro e acha que é preciso uma mudança. Aqueles que se sentem no dever de melhorar o mundo têm todos uma energia agressiva semelhante. As circunstâncias são diferentes, mas o fervor e o desejo de destruição , digamos, os ataques e as lutas nas ruas diferenciam-se muito pouco do que eu vi com os nazistas. Mas o motivo era outro. Em 1933, o movimento começou de modo bem semelhante ao que a senhora descreveria, provavelmente, como o da geração de 68. Havia o mesmo vigor e o sentimento, agora chegou a nossa vez, velha guarda. Os jovens dos anos 70 eram crianças incandescentes. O movimento começou com o flower power, e passou para as creches em sistema de mutirão e às escolas livres, até chegar aos primórdios do movimento feminista, à música, ao consumo de drogas e ao amor livre. Os nazistas também tinham um movimento juvenil, de volta à natureza, ao campo. Não adiantou o movimento humano, mas oשky é muito mais, individualmente, de verdade. O movimento de 1849 foi muito importante, mas o movimento também teve que ter sido um ?! Que divertiu? Eu sei que não estou a gente antes. Eu tenho muito tempo, mesmo da natureza do mundo. Eu quero te comprovar. Eu sou uma moça e eu estou a me sentencing. Eu sou uma moça e eu sou uma moça e meio. Eu só vou te escolher a outra, se eu te engano. Eu falo, eu não me desligo. Eu disse, eu só vou te ver se você, eu te lembro. Eu não posso dizer que sim. Eu tenho um pouco mais de uma moça e me esqueci para o mundo. que se tornou a ser a evolução do movimento. Sempre, quando seus movimentos com a vida mentira, eles acharam que eles se tornaram a ser uma coisa dada, mas ao mesmo tempo, eles não se ajudaram, se tratam de cumprir. E até quando eles se tornaram a ser a gente se tornou a ser violência e se tornaram a ser violência. Em todos os que se tornaram, se tornaram a ser violência, em uma expressão que não A indignação não traz nada de positivo, ela visa aniquilar os outros. Mas essa indignação é consequência do que essas pessoas sofreram. Isso não faz diferença para o senhor. Quando uma pessoa acha que seu sofrimento lhe dá o direito de causar mal aos outros, ela anula todos os efeitos positivos que esse sofrimento poderia surtir sobre a alma dela. Para mim, só podemos superar o passado quando nos colocamos ao lado das vítimas e choramos com elas, sem atacar os agressores. Chorar é uma atitude humilde. Nesse caso, ninguém é atacado. E completamente diferente de dizer, olhe que coisa terrível vocês fizeram. Para mim, essas acusações são uma arrogância injustificável. Acima de tudo, não ajudam em nada. Como se pode organizar esse choro num nível social? Pode-se fazer algo como o que fez Willy Brandt, ao cair de joelhos na Polônia. Foi um gesto sem nenhuma pretensão, somente uma reverência às vítimas. Desse gesto emana ainda hoje um poder de cura. Mas as reprimendas do tipo não voltem a fazer a mesma coisa. Tem exatamente o efeito oposto. Elas encolerizam a alma. Isto é, não existe nenhuma possibilidade de se lidar com o passado por meio da discussão. Não com acusações e indignação. Observei que muitos que exigem esses debates sobre o passado em que o passado se sentem superiores. Desconfio desses sentimentos. Quando procuro soluções para amenizar o sentimento de horror, coloco em primeiro plano as vítimas e mostro a minha solidariedade com relação à tristeza delas. Daí vem a força que suite efeitos benéficos. Entretanto, isso tem de ser feito com modéstia, sem grandes pretensões. Basicamente, o senhor está dizendo que não existe nenhuma maneira coletiva, social e apropriada de se lidar com o passado. E claro que sim, caso as pessoas fossem mais modestas e se limitassem à dor. Fico profundamente tocado quando, no dia nacional em memória das vítimas das guerras e do nazismo, a única coisa que se diz é, nós lamentamos, lamentamos, lamentamos. Isso é apropriado. Aqui se compartilham sentimentos. Por isso sou também a favor de se prestar honras aos túmulos daqueles que morreram na guerra. Aqui acontece algo bem simples. Os mortos são reverenciados, não importa quem sejam. Quem sejam. O que acontece com os agressores? De onde vem essa necessidade humana de vingança? Essa indignação simplesmente brota no peito. Eu notei que, normalmente, a indignação não vem das vítimas, mas daqueles que se acham no direito de representar as vítimas. Eles reclamam ilicitamente para si o direito de ficar zangados com os agressores, sem ter passado pelo sofrimento. Como recebem o apoio da maioria, nem mesmo correm o risco de serem responsabilizados pelo desejo de vingança contra os agressores. O que acontece com os agressores? De onde vem a necessidade de vingança? E também uma maneira de lidar com a indignação contra a injustiça. De onde ela vem? Isso também me pergunto. Essa necessidade vai contra o bom senso. Mas é um sentimento bem intenso. Uma criança que é atropelada por um motorista bêbado ou viu o procedimento dos espiões da estácia ou dos guardas dos campos de concentração, que atiravam contra os prisioneiros como se estes fossem coelhos. Isso provoca sofrimento e uma indignação justificada. Esse impulso espontâneo, ele deve ser castigado, ou quando se sente a vontade de agredir fisicamente ou se pensa, que patife, como se pode ser tão cruel e tão irresponsável? Esses são sentimentos pequenos para cada um dos seus adultos. Porque a nossa criança não é capaz de uma malditação. Dessa forma, o Mogadu é uma coisa que trata a desigualdade. todos os movimentos que querem melhorar o mundo, revolucioná-lo ou reformá-lo, partem da ilusão de que, eu posso fazer isso, esse poder está nas minhas mãos. Perdice o contato com aquilo que age nas profundezas e o resultado geralmente é terrível. Mas, se eu me recolho e confio nas forças profundas, irradio algo que afeta os outros de uma forma pacífica, moderada e reconciliatória. Sempre fui levado a acreditar que, se você se esforçar, pode alcançar tudo o que quiser. Se todos nós cuidarmos do meio ambiente, ele permanecerá limpo, se lutarmos contra a injustiça social, o nosso convívio vai melhorar e o mundo será mais justo. Em última análise, tudo depende de nós. Se você não luta contra essas coisas, não está vivendo da forma correta. Esse pensamento progressista é totalmente estranho para o senhor. Isso tudo é uma ilusão. A pergunta é, como isso funciona na prática? 7 Pode-se aprender, em vez disso, a observar mais cuidadosamente em que circunstâncias acontece algo de positivo. Se eu fizer isso, em vez disso, não vou mais achar que algo seja bom só porque eu gostaria que fosse bom. Observo os efeitos após algum tempo, e então vejo se alguma coisa tinha realmente valor e o quanto ainda resta dos sentimentos anteriores. Esse é um método cuidadoso, empírico, que tem um efeito elucidativo e moderado sobre desejos e ilusões pertenciosos. Assim não vou além da realidade experienciável. Mas nós sabemos que as pessoas normalmente só experimentam o que querem experimentar. A nossa visão de mundo é determinada pelo nosso modo de ver. Exatamente. Por isso sou bem cauteloso com os que se consideram melhores do que os outros. Os movimentos entusiásticos têm objetivos utópicos que ainda não foram comprovados pela experiência. Isso estreita a visão e o resultado é modesto e triste. Quando as pessoas se sentem convocadas a fazer algo de especial e tentam impor isso à força, geralmente isso acaba gerando algo ruim em outro lugar. A menos que sejamos comedidos e concentrados, degrassos lycativos, é algo que as pessoas se sentenem e abençam. Sua metade é a oportunidade de se sentar. Quando as pessoas lhes permitem, com certeza, 주는 para que nos OPENES, etc., ou não, pelo menos para que necessariam dos outros. Eu veria que ela possui um técnico em Casas de Paz ou não. Menino que a violência nunca se condicionou para ter um, mais de um, mais de um, mais de outro, possibilidade de esse movimento de desenvolvimento e de desenvolvimento de um movimento, de uma grande forma. A engradação, não se esqueça de continuarmos com o desenvolvimento que se perdi. Há uma fonte que se alcança em seu estilo. Ele nos mantém no seu trabalho, no seu trabalho, e, ao mesmo tempo, nunca se gostaria de fugir do movimento, tanto nos abertura e devagar a viver. A sedeira ter uma forma de que sepiel, em uma prática, descança-se em uma cara e ser a necessidade de poder criar pessoas que a ideia prevaleça ao longo do tempo mantendo o controle da situação. Eu os vejo mais como movimentos históricos que nos chamam a servir, para o bem e para o mal considero essa ideia de que as pessoas têm liberdade de ação como algo completamente ilusório. Ninguém pode ir contra o movimento geral da história. Nossa vida é controlada. Eu diria que somos muito mais importantes. E somos chamados a servir. É uma outra coisa. Os movimentos negativos são pelo menos tão importantes, para o nosso desenvolvimento, e, como a gente tem, são os movimentos positivos. Assim como os movimentos positivos têm efeitos negativos, os movimentos negativos também têm efeitos positivos, que não podemos controlar. Tudo isso está além daquilo que uma pessoa possa planejar ou impor. Minha posição básica é, concordo com um mundo tal como ele é. Não julgo um movimento ruim e outro bom. Vejo ambos ligados a um processo superior ao qual me submeto. Algumas vezes faço parte de um movimento bom, outras vezes de um ruim. Muitas vezes, nem o sei, mesmo se soubesse, não faria nenhuma diferença. O senhor concorda também com os terríveis acontecimentos causados pelos nazistas. Que espécie de assentimento é esse? Quando digo que concordo, alguém pensa imediatamente que considero isso bom. Não se trata disso. Concordar aqui significa simplesmente para mim, concordo com os movimentos assim como a história os apresenta, sem ter a pretensão de julgá-los. Procuro nesses movimentos o meu lugar, algumas vezes sigo com eles, outras me afasto. Encarar o mundo dessa forma é o que entendo por humildade. Assim, estou muito mais centrado e tenho mais força para fazer o que for possível em minha área. Não ultrapasso os limites. Estamos falando do nível sociopolítico. Esse tipo de pensamento toma impossível qualquer forma de política. Quem sabe? Depende do efeito. Vou relatar-lhe um exemplo. Estive certa vez num grande internato para deficientes mentais, dirigido por uma fundação. Perguntei ao diretor como tinha sido criada essa fundação. Ele me respondeu, cem anos atrás um fazendeiro se encontrava em dificuldades financeiras e por isso recebeu um tutor. Esse tutor era petista e tentará ajudá-lo a sair da miséria. Entretanto, a fazenda teve que ser leiloada. Durante o leilão o tutor forçou os lances para o alto e comprou ele mesmo a fazenda. No domingo seguinte veio do outro lado do lago o Parco, e o tutor disse a ele, acabei de comprar uma fazenda num leilão. Talvez pudéssemos fazer algo para crianças com debilidade mental, quando avançaram nascimento. Quando a gente acompanhou a segurança de uma minha série, a gente se tornou de uma pessoa nação. O que tiveram importância de uma se referente. Só que o objetivo era mais claro, a bridgeita não se torna uma mudança. A gente pôde ashlibras ao redor e atrapalha como é uma desigualdade. Mas uma política num nível bem simples. Eu abro mão da esperança de uma paz eterna. A ilusão do poder. O senhor diz, as pessoas são chamadas a servir e, às vezes, não sabem disso. Se a história avança como sempre avança, seria, a seu ver, uma presunção da raça humana achar que poderia haver um desenvolvimento para algo melhor. Naturalmente existe um desenvolvimento, porém, não sabemos para onde ele nos conduzirá. As crianças iniciam seu caminho com esperança, os jovens se engajam, conquistam algo e são contidos e limitados pela realidade. Se reconhecerem os limites talvez possam retroceder para algo mais modesto. Os jovens chamam isso de burguês. Eu vejo aí a aceitação do mundo como ele é, como uma reconciliação com a realidade. Quando alguém se casa e tem filhos, fica mais restrito e nota que a sua energia não é infinita. Então faz as pazes com o mundo como ele é. Isso tem para ele um efeito benéfico. Mas os filhos começam tudo de novo. O senhor agora disse que o senhor estava falando mais num nível pessoal, familiar. Na sua opinião, existe no nível social algo assim como um desenvolvimento, um aprendizado a partir das experiências passadas. Naturalmente que existe. Eu não poderia imaginar a democracia alemã, em sua forma atual, sem a experiência do Terceiro Reich. Mesmo tendo sido terrível, surtiu um efeito benéfico sobre aqueles que sobreviveram a ele. E tudo aquilo teve que acontecer. Tentar responder a essa pergunta seria para mim uma arrogância. Eu o vejo só como um fato. Herácrito disse, a guerra é o pai de todas as coisas. Pode-se criticá-lo por isso. Mas a pergunta é, ele tinha razão. Quando vejo que não se pode evitar esses terríveis conflitos e experiências, eu os aceito. Abro mão da esperança de uma paz eterna. Vejo os opostos num nível mais elevado. Os assim chamados bem e mal agem em comum acordo num nível superior. Guerra e paz trabalham juntos. Uma orientação política agem como um acordo com o outro e servem uma a outra. Vistos dessa maneira, cada movimento, mesmo se quisermos condená-lo, é uma contribuição para o todo. Para mim, isso significa também que grandes movimentos históricos são inevitáveis. Considero inevitáveis o movimento nazista e o comunismo, mas também o movimento que levou à reunificação da Alemanha. Ninguém tinha nas mãos o poder de conter-los. Trata-se de eclosões de um poder maior que o próprio eu. Muitos daqueles que participaram desses movimentos no meio do mundo, tinham a ideia de que tinham nas mãos o poder de levá-los adiante e controlá-los. E aqueles que se opunham a eles também tinham essa mesma impressão. Muitas pessoas hoje acham que alguém pode ter o poder de destruir o mundo com bombas atômicas. Outras, que protestam contra isso, partem do princípio de que tem o poder de evitá-lo. Isso é menosprezar os poderes que atuam no mundo. Nos dois casos, é um erro acreditar que a fonte e o poder de ação está nas mãos do próprio eu. Isso não é suficiente. Apesar de tudo, para mim o protesto e a resistência são importantes. Eles têm de existir. A ideia de que se pode controlar o resultado é que vai longe demais para mim. Por isso, vejo tantos iniciadores como os oponentes como se estivessem no mesmo barco. Ambos acham que têm as rédeas nas mãos e, provavelmente, ambos estão preparados para exercer a mesma violência. Eles não são diferentes na maneira de pensar. Só no conteúdo. Nem sempre ambos estão dispostos a exercer a mesma violência. Não necessariamente, mas é isso o que acontece com mais frequência. Os nazistas estavam dispostos a cometer atos extremos e a resistência reconheceu que somente por meio da violência poderia mudar alguma coisa. Na prática, nenhum dos lados era pacífico. O que é naturalmente compreensível, em vista dos crimes cometidos pelos nazistas. Entretanto, não há exatamente uma diferença entre pacífico e não pacífico. Trata-se de dois guerreiros que lutam entre si e têm de liquidar um ao outro para impor seu ponto de vista. O senhor não acha legítimo que em tais situações extremas também as pessoas mais empenhadas. Não é um problema. O senhor não acha que ele se misturou da vida. não sabia que isso era o melhor. Mas o senhor não queriam ser a violência. Trata-se de um movimento de ruptura. É um ponto de vista que o senhor não queriam servir. Se você gostaria de fazer isso, tem que fazer uma automóvita. Por isso, o senhor não queriam mostrar o problema, mas se muitos não derrubirem. Não, escalarem isso. No O seu empenho para ficar inocentes traz até mais sofrimento para os outros. Mas aqui uma outra coisa é importante. Graças à experiência que adquiri durante minha permanência na África do Sul, onde negros e brancos permaneciam separados, aprendi algumas coisas sobre os grupos. Quando trabalho com famílias ou com grupos grandes, posso ver que as pessoas que pertencem a um grupo que se encontra em grande perigo se levantam contra aqueles do outro grupo. Cada grupo desenvolve uma consciência interior que encoraja qualquer coisa que sirva ao próprio grupo e prejudique o outro. Assim, as maiores atrocidades são cometidas contra outro grupo, com a consciência mais tranquila do mundo. Esse tipo de consciência tem, para mim, algo de assustador. A pergunta é o que a pessoa pode fazer quando se encontra numa situação como essa. Pode sair. Alguns dizem que ela deveria sair. Mas para onde poderá ir se deixar o seu grupo? Nenhum outro grupo a aceitará. A felicidade é uma conquista da alma. E a felicidade? E a felicidade? Afinal, ela existe. A respeito da felicidade ocorre em um aforismo que escrevi uma vez. A felicidade almejada pelo eu nos escapa com facilidade. Nós crescemos quando ela se vai. A felicidade da alma chega e permanece. E cresce conosco. A felicidade existe no âmbito de um determinado movimento da vida, por exemplo, o primeiro amor, a celebração do casamento ou o nascimento de um filho. Cada fase da vida tem as suas próprias leis e a sua própria satisfação. Isso é um fato frequentemente ignorado. Consideremos a criança no ventre da mãe. Ela é feliz. Mas, apesar de ser feliz, depois de nove meses já não pode conter-se. Se tiver sorte vai se reencontrar nos braços da mãe, que a alimentará, cuidará dela e a amará. Depois de algum tempo isso já não é o suficiente, a criança quer andar, ir embora. Então essa criança se transforma num adolescente, cheio de impaciência e de ânsia de liberdade. Depois de algum tempo isso também se toma monótono. Então se inicia uma nova fase, a profissão, o dever, o casamento, os filhos, etc. Em muitas culturas esse progresso é regulado através de ritos. De modo que a criança passa da infância à adolescência e da adolescência à idade adulta de maneira pré-determinada. Esses ritos praticamente não existem em nossa cultura. Por exemplo, antigamente o serviço militar marcava para o jovem a transição para a idade adulta. Depois disso, o casamento ался federal para o idioma mudra Code para só encaminhá-los, umда banco de잖아요. Porém, a simjing é que aqueles culetos cristãos são escolhidos, e elas são escolhy e! Exato Adriano, blobben le 버�ido. Então quando os companheiros são escolhidos eles dele pensam-te a sua dramaturgia para consistência e�am-liz! Aícia era por meio, masiran do trabalhozier, ins�ô-di. Porém, foi que a proposta brasileira se levando para você. Atravag Hearts! Ele estava e notificava os sons. Minha mudança se consegue ler a palavra Wildão! de uma pessoa que, digamos, com 50 anos ainda se comporta como uma adolescente, que não tem família e nem ideia do que isso significa. De repente, ela fica solitária e nota que perdeu algo importante, a transição certa no momento certo. Eu vejo a felicidade como algo de muitas camadas. Não é um estado de euforia. Tenho uma existência e uma pessoa que se tornou. Eu não sei se não faz sentido. Quanto uma pessoa que é importante, se você não mova e força que você não desculpe, você não comporta, porque mesmo a pessoa que não se espera, não é uma pessoa que se espera no momento certo. Você pode contestar você. Todos os caras e as pessoas que são lindas que são feitas no momento, é um ano novo. de uma criança deficiente, alguns dizem que isso é uma infelicidade para a mãe e para a criança. Entretanto, se a mãe e a criança encararem esse fato, nasce delas uma grandeza e uma força extraordinárias. Isso é mais do que a felicidade habitual. Imagine se existisse somente gente feliz. O que seria dessa sociedade? Quanta força haveria aí? E quanta grandeza? Existe um significado mais profundo no dever de uma mãe com uma criança deficiente. Eu soubesse, mas basta que olhemos as pessoas ao nosso redor. Ali está uma mãe com uma criança deficiente, e que a aceita e cuida dela. Pode-se sentir o poder de cura que isso tem sobretudo à sua volta. Isso tira algumas ilusões. Atua como um campo de força radiante. O senhor já viveu isso de perto. Na terapia, deparo constantemente com destinos como esse. Vejo como essas mães e esses pais lidam com isso. Curvo-me profundamente perante eles. e uma grandeza fora de meu alcance. Mas o fato de testemunhar essa situação tem um efeito de cura sobre mim. Algumas pessoas dizem que não estamos aqui para ser felizes. O que há de perigoso na felicidade? Só posso dizer que aqueles que são considerados felizes não são os mais realizados. Ter uma vida plena não é o mesmo que ser feliz. Uma pessoa realmente realizada irradia algo especial. Esse seria o meu conceito de felicidade. Na minha opinião, deve existir no mundo uma quantidade incalculável dessas pessoas felizes, porque elas modificam toda a atmosfera do convívio humano. Não consigo descobrir nada de perigoso nisso. Mas é naturalmente um conceito de felicidade diferente do conceito de bem-estar-alegria, aspiração com o qual somos inundados diariamente pela mídia. Existe a felicidade das crianças, que brincam esquecidas de si mesmas, ou dos apaixonados. Tudo isso é muito bonito. Mas realização não é felicidade nesse sentido. E estar em harmonia com a grandeza, mas também com o sofrimento e com a morte. Isso possibilita um recolhimento profundo, dá peso e sensacional. O que é isso? O que é isso? Quando alguém construiu uma casa e tudo ficou muito bonito, ou quando alguém toca bem violino ou consegue realizar algo bem. Nós nos realizamos também através das nossas obras. As crianças são também uma realização para os pais. Mas a alegria que se sentem é diferente daquela que sentimos num bar com amigos. Tem mais a ver com a expressão de si mesmo. Exatamente. A felicidade é uma conquista da alma. A alma se orienta por leis diferentes. Daquelas do Zeitgeist. O homem e a mulher. Há pessoas que dizem, a ordem de ringer corresponde ao Zeitgeist, ou seja, é uma volta aos antigos valores. Dizem que seu pensamento exigente é um suíço. É, e o que é o seu corpo? Isso é um suíço. Na sua sociedade, a necessidade estará fora. A sua forma, ele disse, as mochilas foram feitas. E a honra, ela dizia, se o seu corpo faltava. Ele fez. Cosmolio foi por isso. E começou então, e ele disse tocando sem olhada para o de que, o relationship pelas sobre o seu corpo, ele executa, um ilusão, foda-se, como o próprio corpo adorreceria. O que é a mulher do que ele usava, no mundo do fim. O que é? O que é? A mulher era uma mulher do emprego. Professor Pessoalmente, no seio da família, as mulheres assumem a liderança, principalmente pelo fato de se considerarem, na maioria das vezes, melhores que os homens. Mas só podem fazer isso se estão conscientes da importância que tem. No que se refere à criação dos filhos, considera-se quase sempre a mulher mais competente do que o homem. Isso pode ser observado nos casos de divórcio. As crianças são confiadas a mulher e os homens saem de mãos abanando. A dignidade do pai não é respeitada. De qualquer modo, no caso de crianças ilegítimas, até recentemente o pai era quase totalmente ignorado. Ele não tinha direitos, só deveres. No ciclo familiar restrito domina, portanto, o matriarcado. Nele a mulher tem papel central e determina o que é essencial. E onde começa para o senhor o patriarcado? Existe o predomínio dos homens e uma opressão das mulheres, principalmente na vida pública. A existência de um movimento contrário, que devolve a mulher a sua dignidade também na área pública, é, sem dúvida, um grande avanço. A primazia masculina na vida pública está ligada à primazia da mulher na família. Devido ao fato de a mulher dominar no seio da família, o homem tem necessidade de se impor com mais veemência fora do lar. Aqui existe também uma necessidade de compensação. Entretanto, para mim é importante o reconhecimento recíproco de ambos os sexos. Para mim, o centro da família é a mulher. O homem está a serviço do feminino. E a mulher é que preserva a vida e a transmite. Em geral, o que o homem faz na vida pública é a serviço da família. Ele representa a família fora de casa e cuida das necessidades básicas da mesma, por exemplo, de sua segurança e alimentação. Por esse motivo, ele tem na área pública uma certa precedência. Mas, hoje em dia, isso não é mais o caso em todos os lugares. Não na mesma coisa como a viória não está entregado nas portas avanças. Seu corpo de动, se afirmou o seu corpo em uma serpensa mais profunda, e que estava capaceira de fato ele de ouviu em uma corporação de pessoas em um país, bastante grande, mas o corpo em outro nível que se filica com o corpo. Não sei se eu tenho um corpo de ação em uma serpensa, mas o corpo é da qual seria um corpo de um corpo de uma serpensa e um corpo de uma serpensa, mas um corpo de uma Se o corpo é a sua mente, se no seu corpo foi obter a religião, e foi igual a sabedoria aos objetivos desse grupo. Numa clínica, a administração é um aspecto fundamental e objetivo é a cura dos pacientes. A administração está a serviço do fundamental e os médicos e enfermeiras, a serviço dos objetivos. A administração tem precedência, pois se ocupa do fundamental. Ela não é superior aos médicos, mas precisa ter precedência na ação. Os médicos não podem interferir na administração. No entanto, a administração está a serviço dos médicos, apesar de ter precedência. O mesmo acontece com a família, o homem tem precedência porque cuida do fundamental, mas, no que se refere aos objetivos da família, a mulher tem uma posição central. A sua descrição é válida no caso em que o homem é o único responsável pela subsistência e a mulher se dedica à educação das crianças. Mas hoje não é mais isso o que acontece. Você então poderia dizer que, na alma, isso ainda funciona assim, apesar de não condizer mais com a realidade. Hoje em dia, muitas mulheres trabalham fora, além disso, se encarregam do trabalho doméstico. De momento, prefiro permanecer no modelo tradicional. Em dia, normalmente o homem vem primeiro, depois a mulher e então as crianças. Quando se dá ao contrário, quando a mulher se coloca em primeiro lugar e o homem em segundo, por exemplo, quando ela o despreza, então o homem faz de tudo para deixar a família e deixa a mulher sozinha. A mulher se sente então abandonada. Não abandonada. Nas constelações familiares, quando recoloco o marido à direita da mulher, no primeiro lugar, ele se sente responsável e a mulher se sente aliviada e apoiada. Se eu dissesse agora que o marido deve estar no primeiro lugar porque ele é um homem, seria um ponto de vista patriarcal. Isso eu rejeito. Eu vejo o que traz mais harmonia e contribui melhor para o bom desenvolvimento de todos no seio da família. E diferente se os dois trabalham e não vivem de acordo com o modelo tradicional. Se os dois trabalham, a mulher tem, mesmo assim, a precedência no seio da família. Ela assume as tarefas mais importantes para o funcionamento da mesma. O marido talvez ajude, mas não é que os papéis possam ser trocados e que possa existir igualdade. A desigualdade fica enfraquecida, mas não eliminada. Quando o marido não pode se ocupar da família, por exemplo, quando é doente ou necessita de cuidados, então a mulher assume o primeiro lugar também fora da família. O respeito Também existe um grupo de mulheres no movimento feminino que só usam o homem para ter filhos, mas se ocupam sozinhas de todo o resto. São mães solteiras por escolha própria, e que preferem não ter homem nenhum por perto. Essa é uma negação da realidade e uma violação da ordem. As crianças, mais tarde, frequentemente acabam se vingando da mãe por isso. Faz-se uma injustiça contra as crianças negando a elas um pai. Quando a mãe diz, eu posso dar conta de tudo, o masculino é desprezado e reprimido. Dessa família se originam rapazes cujo comportamento masculino tem uma forma distorcida. Porque as outras formas não contaram com o respeito da mãe. O comportamento radical de direita é frequentemente uma vingança à violência. O que é o homem? A maioria das mães criou os filhos sozinhas porque chegaram ao ponto em que não tinham mais condições de viver com o pai ou o pai de viver com elas. Mas essa maneira de pensar pode ser detectada também em muitas outras famílias. Também nesse ponto voltamos às mulheres, desta vez ao desprezo das mulheres pelos homens. O movimento feminista foi uma reação contra o desprezo masculino pelas mulheres e pelo feminino. Portanto, parece que existe desprezo de ambos os lados. Como é que o senhor explica o que observou quanto ao desprezo masculino pelas mulheres? A dupla transferência. Da mesma maneira como eu explico o desprezo dos homens pelas mulheres. Em ambos os casos, existe muitas vezes uma compensação por injustiças cometidas no passado. Às vezes, isso pode ser observado em famílias em que uma criança nascida mais tarde, uma neta, por exemplo, se movimenta por um só um mundo encontrá-los tímido em umRevento, uma pessoa que está numendo com seus braços que o desprezo, mas que você pode cujo um corpo, mas um olho que está tendo deywalidade em um país. Por isso que mais uma coisa que o senhor se um homem. E se a pessoa tivesse feito um homem comum, o potential do crime, que a gente talvez existia com um homem. Como se as pessoas dizem por um homem, uma pessoa todos os tribos, o personagem, o homem, 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 ou o homem. que não lhe compete. Exatamente. A raiva e a agressividade dessa mulher não é fruto da própria experiência, mas da injustiça cometida contra outra pessoa. Ela não está colocando em ordem algo que diz respeito a ela. Se, por exemplo, um homem comete uma injustiça contra uma mulher e ela exige, se necessário também agressivamente, que ele repare o que fez, ela está sendo fiel à sua própria dignidade. A força para tanto se origina da injustiça e do sofrimento dos quais ela foi vítima. Se a agressividade dela não é resultado da própria experiência, ela não terá força para colocar as coisas em ordem. Se a injustiça cometida contra uma mulher foi vingada por outras mulheres em outros homens, haverá uma dupla transferência, não somente em relação ao sujeito, por exemplo, da avó para a neta, mas também em relação ao objeto, por exemplo, do avô para o marido da neta. A agressão não se dirige contra o agressor, mas contra algum outro homem ou contra os homens em geral. Isso não leva a uma solução, apenas desencadeia o movimento contrário que se trouxe a sua vida em relação ao seu sexo de insistência. Em razão da inclusão, o seu aborto e a sujeito preocupavam com certeza que o fato se decidia se 친구�asse com certeza de que se fugiu de seu direito. Como eles os convidou, as razões de desast valeriam se preocupavam em relação ao seu desejo e para não ser vencedor. Mais atitudes de O que ele não se pegue em relação ao seu remédio, se acreditava em relação ao seu afônimo e o marido da gente. Então, acreditava que você não obterava seu irmão. Também parecia um jeito sobre ajudante a sua opinião de uma avó e a sua filha, a sua em que os homens estão sendo obrigados a baterem retirada. Isso foi dito de maneira provocativa. As mulheres estão na ofensiva de maneira saudável, sem que os homens tenham que se retirar. Mas quando as mulheres combatem os homens, muitos deles preferem se retirar. Esse tipo de retirada não é uma vantagem para as mulheres. Não se consegue a simpatia de um homem, combatendo. Portanto, quando o senhor diz que as mulheres desprezam os homens, não está lhes atribuindo culpa. O senhor vê isso como um emaranhamento devido à história familiar. É uma consequência do destino de membros da família anteriores, que está sendo retomado. Simplesmente porque as mulheres agora têm mais possibilidades. Considera um grande avanço as mulheres terem lutado para alcançar os seus direitos. Quais são os efeitos disso no âmbito terapêutico e sociopolítico? O senhor continua dizendo que na família os homens têm precedência. Que afirmação é essa? Esse tipo de afirmação generalizada é problemático. Não dito normas sociais, eu me restrinjo à área terapêutica, na qual os efeitos podem ser verificados. Quando trabalho com famílias, pergunto, onde e como todos os membros de uma família se sentem melhor? Com o homem em primeiro lugar ou com a mulher em primeiro lugar? Experimento nas constelações. Em 70% dos casos, a família se sente melhor em uma defesa. Temcesso que se lembrar de um bem feito onde a mulher se sente melhor. Em 5'13, com a mulher em primeiro lugar, a mulher se senta melhor onde eram as nossas suas uniformes. Em 2'13, exágeno de barrigo, a mulher em primeiro lugar, estava em primeiro lugar. E foi o próprio homem se senta melhor, e foi o que era melhor. Para todos os membros, Media, nasce e metade, a cena tinham trabalhado. Mas o homem se senta melhor, enquanto o homem se sentasse melhor. Pra mim, no momento em quando estava em segundo lugar. Não estava em primeiro lugar, no momento em que a mulher era sendo melhor ou imediativo. Já foi 1'13, como foi mais modificada. Se você se sentia aí, a vida consegue experimentar sua vida em que faria. Muito bem, o que é nosso mesmo é a equipe muito interessante. Trata de verdade, passando por agora a nova 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 nova, que é a própria nova nova, ou em que há uma nova 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 que faz a nova nova nova, as modernas, como a nova 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 nova. Mas ele diria que o poderoso poderão ter e-modernizar. Então, o poderoso poderá-la estar com o que pode ser uma nova nova nova. que a alma se orienta por leis diferentes daquelas dos 8-gestes. Podemos conhecer essas leis. Para mim elas estão ocultas. Vemos apenas os efeitos. Eu prefiro dar mais atenção àquilo que realmente toca a alma e procurar soluções baseadas nesse fundamento. Essas soluções são encontradas sem conflito, pois a alma não deseja que a mãe, ou a mulher ou o homem, sejam depreciados. Ela deseja que as coisas sejam colocadas em ordem e que tenham um efeito benéfico. Quando da leitura de seus livros, chama a atenção o fato de que as mulheres representam um papel muito mais importante que os homens na solução dos emaranhamentos. O senhor diz então que as mulheres costumam se considerar melhores do que os homens. Como é isso? Isso eu me pergunto também. Mas é verdade, a chave para a solução está muito mais frequentemente com as mulheres que com os homens. Há um reconhecimento com o fato de que a mulher, por meio da experiência de gravidos e do parto, que é uma verdadeira boa. Quando ela está minimidade, ela tem um corpo que vai se sentar maluco e que você Para mim, aquilo era muito importante. Ele foi para que a mulher não se tivesse levado em que o homem se assegura de sua masculinidade, o que se faz menos necessário para a mulher. O homem se assegura de sua masculinidade geralmente na companhia de outros homens. O homem é diferente da mulher. Não porque queira, mas porque a vida assim determinou. Frequentemente, é difícil para a mulher entender por que o homem é tão diferente. Embora, para o homem, isso também seja difícil, não é na mesma medida em que é para a mulher. Para mim, isso não resolve o problema de sentir-se superior. Não é pouco o senhor dizer que as mulheres, na família, em geral tomam cetro nas mãos no seio da família simplesmente pelo fato de se sentirem superiores ao homem. Sentir-se superior é uma degeneração do reconhecimento da própria importância. Se as mulheres apenas reconhecessem essa importância, elas não precisariam se sentir superiores. Mas o senhor diz que as mulheres, em geral, se sentem superiores. Tudo bem, às vezes eu também faço um pouco de graça. Eu ainda quero falar sobre isso seriamente. O movimento feminista é justamente contra o desrespeito pelo feminino. O que resta às vítimas do uso injusto do poder se não se sentirem superiores? A opressão e a limitação da mulher no decorrer de muitos séculos é um fato grave. Eu só posso esclarecê-la através do medo do homem diante do peso maior da mulher. Ele trata de se defender dominando-a ou domesticando-a. Mas eu também vi que o masculino serve o feminino. A tarefa seria, agora, que os homens encarassem a importância do feminino com profundo respeito. Assim, serão concedidas a mulher as mesmas chances e direitos que o homem reclama para si. O pouco de dignidade que a mulher recuperou na vida pública foi obtida com muita luta. Sim, é verdade. Por outro lado, muitos homens tiveram o bom senso de respeitá-las de bom grado, principalmente no seio da família. Será? E o seu homem se sentiu mais de um mal-lito, enquanto a mulher começa a se abrir em cưỡssio. É verdade. Isso tem que estar em cưỡssio. Mas só cego a um homem e a qual a mulher se for homens nem se vingam por alguém. A mulher foi presa no sábado. Isso não é você. O homem foi preso em um mal-lito, por um mal-lito, em um mal-lito. Esse é um mal-lito que a mulher se جava com medo de gostar. Mas seいうこと de verdade, então, teremos aqueles infecções queironizamos. Primeiramente, é verdade. Eu sou uma espécie de perder, por isso. Não pode um mal-lito, mas não pode levar Ainda que antes, que o mundo não fossem direitos, e que nem o mundo fossem direitos, no mais A revolução era uma faculdade com um homem que ajudaria para um homem e a educação de alcançar o homem. Ele se conhecia em seus amigos. Foi um homem que a gente faria de forma como mulheres, para o lado do mundo, para que os seus filhosatten, na sua capacidade, no gravação, em sua capacidade, no educação e no mar. A gente tem que ser um homem que não está autossomento e que tem o ideal de qualquer A gente país não sabe que tudo é o que se perdeu, mas não pode perder! Posomos, também ficaram o que, mulheres, era o que acharam. contra essas injustiças honra o homem. Ela demonstra respeito por ele. Já honrou, por exemplo, os seus direitos como pai. Muito frequentemente ela não faz isso. Não é só uma questão do comportamento do homem. O homem se comporta assim porque tem sido desvalorizado ou excluído pela mulher. E como um círculo vicioso. Em todo o movimento radical, existem muitas coisas que não são levadas em consideração. Acho que isso é natural. Se eu entendo bem, o senhor é da opinião de que, apesar de todas as injustiças, é importante que a mulher honre o masculino. Para o senhor isso corresponderia a uma nova cultura de convivência. Que homens e mulheres aprendam a honrar o sexo oposto. E que as mulheres não associem aos homens todo o mal desse mundo. A senhora se expressou muito bem. Eu me preocupo com a nova geração. O engajamento e o equilíbrio. O senhor é terapeuta familiar. Por isso, é natural que volte sempre ao ter uma mãe, pai e filhos. Porém, isso faz com que uma parte da humanidade pareça ter sido excluída, como aqueles que não têm filhos, que não têm um relacionamento ou que têm outro tipo de vida em comum, diferente do casamento ou da família tradicionais. Essa diversidade de estilos de vida corresponde muito mais à realidade atual. Às vezes, tem-se a impressão de que, na sua opinião, não é natural que uma mulher não tenha filhos. A perda. Durante muitos séculos, era inevitável que a mulher desse à luz muitos filhos. Na antiguidade, cada mulher tinha que ter cinco filhos para garantir a continuidade da vida numa cidade. Isso fazia parte da vida. Já não podemos nem imaginar como era a vida dessas pessoas, convivendo com a morte precoce. Entretanto, elas eram alegres e sensuais. Mas tanta vida só pode florescer na mesma medida que a morte. Se já não existem tantas mortes, tampouco poderia ser tão difícil. Já salvou por uma idade até ali por um mundo. Quando a mulher era direito faliu, ele que a mulher estava acima de um tipo de vida. Então, não seja o que a mãe não tinha sido mais fácil. Mas em geral, a mulher era o que o que ele fez, foi oferecido para uma idade de trabalhar no Brasil. A mulher era mais cliente de um grande movimento e para com as famílias que eram projetos, o que eles tinham. A mulher era capaz de ser resistente de liderança por todo momento, de uma pessoa. Talvez não notem que esse é um caminho necessário e predeterminado pelo desenvolvimento global. E também não notam algo mais, que, embora satisfeitos com a escolha que fizeram, ficaram excluídos de algo importante. O senhor se refere agora a mulheres e casais sem filhos. Antigamente, ter muitos filhos era gratificante tanto para as mulheres quanto para os homens. Não havia outra possibilidade. Hoje em dia, se uma mulher tem só um filho, a vida dela não fica preenchida pela família. E, se não tiver filhos, muito menos. Então ela procura agora outros campos de atividade, nos quais pode se desenvolver. Isso é conveniente. A plenitude profunda que as mulheres sentiam com uma família numerosa já não pode ser alcançada dessa maneira. Hillke descreve isso a seu modo. Estamos perdendo a natureza. Estamos perdendo o espaço amplo. Estamos perdendo a diversidade. A terra está se empobrecendo. Muito do que eu conheço elas. Ele está perdendo o seu povo. Nessa razão, o meu coração se se disseram com desprezo a que importam as crianças, a igreja e a cozinha, ou se considerasse a carreira só como um progresso, quando, na verdade, é também uma perda. Não que devamos ou possamos mudar esse fato. Isso não é possível. Mas olhar para essa perda, dar um lugar para ela no coração, recordá-la, e, com essa recordação, encarar o que nos é possível, isso tem profundidade. O que o senhor faz, no âmbito terapêutico, nas constelações familiares, quer dizer, reintegrar as pessoas falecidas não reverenciadas, que não tem o que se tornou. Ainda não considero isso sob esse ponto de vista, mas concordo com a senhora. Sente-se uma certa plenitude quando se inclui o que foi perdido, mesmo que isso esteja morto e não possa ser trazido de volta. Isso não é uma nostalgia, no sentido de que antigamente tudo era melhor, nem é a negação do que passou, baseada no lema de que hoje tudo é melhor do que antigamente. Não é nem arrogância, nem nostalgia, nem o desejo de trazer algo de volta, como se o antigo pudesse ser restabelecido. Pode-se Há pouco o senhor usou uma palavra que não costuma ouvir quando conversamos, o engajamento. E o senhor estava falando em agir para alcançar o que é bom. Existe para o senhor algo assim como engajamento? O senhor se referiu àqueles que se engajam de maneira negativa, porque frequentemente se consideram superiores. Qual é o seu conceito de engajamento? A preocupação pelas gerações futuras para os pais. Essa é uma preocupação adequada aos adultos. Por exemplo, que as crianças estejam bem, que tenham as chances de que necessitam para o seu desenvolvimento. Isso não é tarefa somente dos pais. Não. Toda realização se origina dessa preocupação. Também na política o fator decisivo é a preocupação com as gerações futuras. Essa preocupação é sem agitação, bem tranquila. É uma compensação. Quer dizer, eu tomo aquilo que recebi de meus pais e os reverencio, transmitindo essas dádivas e deixando que fluam para os outros. Por exemplo, depois de um trabalho terapêutico muitas vezes imagino, como se sentirão os filhos depois que os pais estiveram comigo. Muitos deles se sentem melhor. Isso me comove. Mas não é um envolvimento no sentido de que eu faça alguma coisa. É como uma serena ressonância, é absorver tudo o que se recebeu e passar isso adiante. A gente vê isso quando os avós estão junto com os netos. Nota-se que eles estão a vontade. Eles passam adiante o que tem, sem exigências. Essa é para mim uma bela imagem, uma imagem da velhice. Quem se encontra no apogeu da vida não precisa agir assim. Seria irracional. Mas é belo reconhecer que estamos fluindo com a corrente da vida da qual viemos, da qual participamos e que passaremos adiante. Isso seria uma espécie de ética. Bem, seria, caso não fosse tão trivial. Não é preciso dizer isso a ninguém. Quanto à ética, exige-se que seja cumprida. Eu não preciso dizer a um avô como deve se comportar com os netos. Ele já sabe. Se aí coloca uma ética, pode ser até que eu vá contra a corrente da vida. A reviravolta do destino. O senhor fala tanto em entregar-se ao destino. Qual é a relação disso com o engajamento? O destino é algo que foi predeterminado, mas que não pode ser definido com exatidão. Engajamento é algo como uma vocação. Cada pessoa tem um destino predeterminado. Predestinação é uma palavra muito forte. Eu prefiro dizer que somos chamados a servir. Isso tem a ver com perseguir um objetivo. Por outro lado, cada indivíduo está limitado por circunstâncias, doença, constituição física, país, povo. Ele se desenvolve no seio daquilo que lhe foi apresentado. Se ele aceita essas limitações, adquire forças para uma vida de realizações. Como o terapeuta presta atenção no seguinte, em cada pessoa, onde leva o caminho dela? Em que direção? E onde estão os limites dela? Eu a levo a concordar com essas limitações. Não dou espaço à ilusão de que seus sonhos possam se tomar realidade. Uma parte do destino é também a aceitação das consequências das próprias ações e da própria culpa. A pessoa pode ter um parceiro, uma determinada profissão, filhos. Ela pode estar limitada por uma expectativa de vida curta, ou pode estar se encaminhando para um fracasso, tudo isso talvez faça parte do destino dela. Isso tudo pode acontecer e eu não intervenho aí. Faço a mesma coisa que a pessoa deve fazer. Concordo com esse destino. E, por concordar com ele, posso encontrar caminhos benéficos dentro desses limites predeterminados. Não existe nenhuma intervenção que possa dar uma reviravolta no destino. Naturalmente que existe. O que causa reviravolta no destino não vai contra esse destino. A possibilidade de uma reviravolta é, às vezes, um presente do próprio destino. Porém, se eu vejo que ainda não chegou a hora, não faço nada. Isso seria mais pré-moderno do que pós-moderno. O homem moderno parte do princípio de que tem a vida em suas próprias mãos e que ele mesmo decide sobre o seu destino. Disse também que as pessoas criam a própria vida. No âmbito desse destino, não existe espaço também para a criação da própria felicidade e infelicidade. Claro que existe. Mas também existe a possibilidade de deixar-se levar pela corrente e de se submeter. Quando alguém nota que foi chamado a servir e se submete a isso, encontrará caminhos que antes nunca teria imaginado. O objetivo não é nítido e os passos seguintes são dados no escuro. Essa pessoa se sente em ressonância, mas não sabe exatamente para onde está indo. Então, ela em geral é levada a algo maior e muito mais gratificante do que aquele que só confia em si mesmo. Pois o querer fazer cria resistências. Quando o senhor fala de ordens, chama-me atenção o fato de que o senhor volta sempre a esse sentir, se superior aos outros. Essa atitude parece ser o motivo principal da perturbação das ordens. Existem ainda outras atitudes que causem consequências semelhantes. Sim, mas num sentido positivo. Quando reconheço que todos têm o mesmo direito de pertinência, mas não como postulado, como uma ordem atuante. Ou quando reconheço que cada pessoa tem o seu lugar especial no sistema como um todo. Ninguém é melhor ou pior, apenas por ser diferente. As ordens da alma e a moral Essa é uma ordem da alma bastante amoral. Pode-se dizer também que é a moral mais elevada. Quando digo amoral, estou me referindo ao fato de que, antigamente, uma mulher com um filho ilegítimo era marginalizada, assim como as que viviam com um homem sem serem casadas ou eram homossexuais. Mantinha-se em segredo os filhos ilegítimos e isso correspondia à moral praticada na época. Essa moral é um instrumento que ajuda a pessoa a se colocar acima dos outros. Todos os conflitos graves se originam dessa atitude básica, eu tenho mais direitos que você, eu tenho o direito de excluí-lo. Esses são graus de destruição. Com a moral, quero dizer, esse é um sentimento de ordem e igualdade totalmente independente da moral dominante na sociedade. Exatamente. Isso significa também que essa ordem da alma pode ir contra a moral dominante. Se penso, por exemplo, nos controles rígidos praticados nas cidades pequenas e na moral estricta dos anos 50, vejo que existem situações históricas e sociais que são predestinadas para esse tipo de exclusão dos outros. Exatamente. Assim, tão logo se apresente um distúrbio e um grupo já não funcione, o primeiro passo é saber se alguém foi excluído. Então essa pessoa é trazida de volta para o grupo. O senhor também tem uma ideia formada acerca do que é bom, mesmo quando diz que aceita um mundo tal qual iria. Como o senhor define o que é bom? Como podemos evitar esse sentimento de superioridade. O critério para saber se algo é bom é, traz as pessoas alívio, alegria ou ameniza uma necessidade. Mas também vejo muitas vezes que as pessoas se sentem melhor quando me contenho e não me intrometo em assuntos alheios. Portanto, não se trata somente de fazer o bem, mas também de permitir o bem. O seu trabalho sempre gera muita discussão. Como é que o senhor lida com as críticas negativas? E bem simples, se a pessoa faz algo que tem um efeito bom, então concordo com ela. Epílogo por um grande painel, na verdade, a gente tem que assistir ao meu sininho do Líder, e a palavra a Deus. Ela não tem que ser, também, se tornando a vida. A nossa opinião é que o senhor estivesse com uma hipótesis trânsito. O senhor sempre sentiu com uma irmã para os drawer e tal, mas não sando. O que é que o senhor lida com a masternatedão? como força serena que segue adiante, uma força que tem peso. E está contigo aquilo que sustenta. Assim, para conhecer ou transmitir o todo, não preciso saber, dizer, ter, fazer. Tudo em detalhe. Quem quer entrar na cidade passa por uma única porta. Quem dá uma badalada num sino. Faz retinir, com esse único som, muitos outros. E quem colhe a maçã madura não precisa averiguar a sua origem. Ele a segura na mão e a com. O erudito não concordou, quem quer a verdade, tem que conhecer também todos os detalhes. Mas o sábio contestou. Sabe-se muito apenas sobre a verdade que nos foi legada. A verdade que leva adiante é nova, e ousada. Pois ela contém o seu fim. Assim como, uma semente, a árvore. Portanto, aquele que ainda hesita em agir, porque quer saber mais do que lhe permite o próximo passo, não aproveita o que faz. Ele toma a moeda pela mercadoria, e transforma em nem as árvores. O erudito é um pouco mais. Mas o sábio se recusa. Pois o todo é, no princípio, como um barril de mosto. Doce e turvo. E precisa fermentar durante um tempo suficiente para ficar claro. Então, aquele que o bebe, em vez de degustá-lo, passa a cambalear embriagado. Muito obrigado por assistir este audiobook. Antes de você sair compartilha este vídeo para quem fizer sentido para você. Aproveita e se inscreva no canal, deixa seu like, tenha um ótimo dia. Até a próxima.